Eu, 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 eu Tô no posse da bênção de hoje É o delícia Minhas bênçãos são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes Ele quer libertar e curar todo aquele que crê Quem crê, erga a mão e toma a mão Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu espero em Tua promessa Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito na Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da bênção de hoje Com as mãos lá pro céu De onde vem toda sorte de bênção Sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus sonhos Quero ouvir você Quero ouvir você Respira fundo Respira fundo É pra você Eu tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da bênção de hoje Eu digo assim Até aqui O Senhor me ajudou O Senhor me conduziu O Senhor me amparou E se até aqui Ele tanto realizou Se Ele tanto fez por mim Eu não posso duvidar Muito mais Ele fará Aplauda o nosso Deus E canta comigo Até aqui O Senhor me ajudou É pra você Vou seguindo em frente O meu caminho Não há pedras Nem espinhos Que me impeçam de chegar Eu já tenho todos os motivos Para não desanimar Pelas provas mais difíceis Eu passei Desafios encontrei Mas meu Deus Mas meu Deus estava lá O que tinha de enfrentar Eu enfrentei Um deserto O deserto atravessei E Sua mão A me guiar Até aqui O Senhor me ajudou O Senhor me conduziu O Senhor me amparou E se até aqui E se até aqui Ele tanto realizou Se Ele tanto fez por mim Eu não posso duvidar Muito mais Ele fará Quem acredita nisso Quem acredita nisso Aplauda o nosso Deus As palmas comigo Vou seguindo Em frente O meu caminho Não há pedras Nem espinhos Que me impeçam De chegar Eu já tenho todos os motivos Para não desanimar Pelas provas mais difíceis Eu passei Desafios encontrei Mas meu Deus estava lá Ele sempre está O que tinha de enfrentar Eu enfrentei O deserto atravessei E Sua mão A me guiar Até aqui O Senhor me ajudou O Senhor me conduziu O Senhor me amparou E se até aqui Ele tanto realizou Se Ele tanto fez por mim Eu não posso duvidar Muito mais Ele fará É Ele fará Até aqui O Senhor me ajudou O Senhor me conduziu O Senhor me amparou 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 E se até aqui Ele tanto realizou Se Ele tanto fez por mim Eu não posso duvidar Ele tanto fez por mim O Senhor me amparou O Senhor me amparou E se até ali Ele não está O Senhor me amparou O Senhor me amparou O Senhor me amparou O Senhor me amparou Muito obrigado Há um ano e meio atrás Fui internado E Estive entre a vida e a morte Como Muitos Que nos acompanham Ficaram sabendo Dobrar os seus joelhos Junto com a Adriana Minha esposa, Chiara minha filha Maurinho meu filho Que ficaram comigo no hospital Durante todos aqueles dias Sem saber Se eu descia para a UTI Se tentávamos Mais um pouco Com A dose máxima de oxigênio E mesmo Naquele estado Deus me visitou Me inspirou Canções Me fez aproveitar O momento de dor Repensar a minha vida Recordar de todas as coisas Boas que eu vivi Me fez pedir perdão A ele Se eu não fosse sobreviver Por tudo que eu não conseguiria Corrigir E na noite crítica No hospital Madre Tereza Em Belo Horizonte Não tinha força Sequer para levantar Um dedo Mas as três horas Incomodado com a máscara Eu acordei Mas na verdade Foi o anjo de Deus O mesmo que Visitou Maria Para dizer a ela Nada é impossível Para Deus E eu tive força Para pegar o controle remoto E ligar A TV que estava Sintonizada Na Canção Nova Através das palavras Daquele sacerdote Deus foi Falando ao meu coração Que ele tinha me despertado Porque ele iria me curar Pela sua misericórdia No outro dia Pela manhã Ou naquela mesma manhã A Adriana Atende um telefonema Por vídeo E começa a chorar Era Luzia Santiago E o Padre Jonas E ela colocou O telefone No meu rosto O Padre Daqui Estendeu a mão E Deus me alcançou lá Ele proferiu Palavras de cura Dizendo a Deus Que eu precisava Continuar aqui Deus o atendeu E me curou Pela sua Eterna misericórdia Pela sua misericórdia Eu saí do hospital ainda Com oxigênio E fiquei com aquela máquina Muitos dias E a canção nova E a canção nova Me convidou Para o acampamento Para retomar Minha missão Ainda enfermo O acampamento Da misericórdia E eu fui para o estúdio Com oxigênio Para gravar Essa canção Que agora eu canto Para você A canção Que Deus me inspirou Olhando para a cruz Imaginando As três horas da tarde Daquela sexta-feira Quando o sangue E a água Jorraram No coração dele Molhando Maria E o discípulo Que ele amava E eu pedi Que esse sangue Também Nos encharque E nos cure Ofereça essa canção Nesse show Do Osana Brasil Celebrando As nossas vitórias As queridas irmãs Do hospital Madre Teresa Aos médicos E aqueles Todos que oraram por mim Fonte De misericórdia Para tocar seu coração Aí O sangue Que da cruz Jorrou É fonte De misericórdia O véu Do templo Se rasgou E eu rasgo O meu coração Na hora Da tua paixão Entrego Também Minha vida Entrego Tudo Em tuas mãos As dores Do meu coração Por isso eu peço Tua misericórdia Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar Por isso eu peço Tua misericórdia Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar Vem me curar Vem me curar Vem me curar Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar Por isso eu peço Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar Vem me curar Com as mãos lá no céu Por isso eu peço Tua misericórdia Infinita Do Senhor Do Senhor Porque ela nos alcançará Inspira fundo E peça E peça Por isso eu peço Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar Por isso eu peço Tua misericórdia 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 Vem me curar Por isso eu peço Vem me curar Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar 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 Fonte de misericórdia A hora da misericórdia É agora pra você. Muito obrigado. Diante de tantos desafios, lutas, Apreensões, dificuldades que vivemos durante esse ano Que não é privilégio nosso, mas todos sofrem Mas as pessoas olham para nós Que estamos buscando a Deus E se admiram Deixe as pessoas se admirarem de você E muitas vezes elas nos perguntam Como você consegue? Como você dá conta? Quem já ouviu isso? Como você dá conta? Como sofrendo tanto você consegue? Que força é essa? É a força do amor Que eu canto pra você Agora Escute Força que me faz sair de mim E me doar de coração E que me leva a dar ao outro O que eu tenho em minhas mãos E que me faz capaz de amar A quem me tem por inimigo E que me leva a perdoar E que me leva a perdoar A quem tem me ofendido É Força que me ajuda A superar Toda minha fragilidade E que me faz acreditar No olhar No olhar que é cheio de bondade Força capaz de me levar A oferecer a própria vida E transformar o coração Curando todas as feridas É Força do amor É Força do amor É Força do amor Que me faz ser assim É Força do amor É Força do amor A força do amor O amor que eu trago em mim O amor que é viver em mim Essa é a força Essa é a sua resposta Que força é essa? E você dirá Força que me ajuda A superar Toda a minha fragilidade Que me faz acreditar No olhar que é cheio de bondade Força capaz de me levar A oferecer a própria vida E transformar o coração Curando todas as feridas É a força do amor 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 Que me faz ser assim É a força do amor É a força do amor É a força do amor O amor que eu trago em mim O amor que eu trago em mim É 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 a força do amor É a força do amor A força do amor O amor que eu trago em mim O amor que está aqui Uma das primeiras músicas que eu compus Trinta anos Essa é pra tocar fundo do seu coração Até quando seu coração Ficará tão fechado a Cristo Insistindo em dizer não Que orgulho é esse amigo O seu ódio, sua solidão Não o deixa ver o caminho Que conduz para a salvação E se perde por entre espinho Deus é a paz que você procura Não importa a sua situação Ele o chama a toda hora Dê ao menos uma resposta Deus é a paz que você procura Não importa a sua situação Ele o chama a toda hora Dê ao menos uma resposta Que bonito Eu não sei que você está sofrendo Mas o que eu sei Que Deus é a paz que você procura O seu ódio, sua solidão Não o deixa ver o caminho Não o deixa ver o caminho Que conduz para a salvação E se perde por entre espinho E se perde por entre espinho Deus é a paz que você procura Não importa a sua situação Ele o chama a toda hora Dê ao menos uma resposta Deus é a paz que você procura Não importa a sua situação Ele o chama a toda hora Dê ao menos uma resposta Que bonito Que bonito Dê ao menos uma resposta Que bonito Dê ao menos uma resposta E pra quem está pra você ouvir Até quando seu coração Ficará tão fechado a Cristo Insistindo em dizer não Que orgulho é esse amigo O seu ódio, sua solidão Não o deixa ver o caminho Que conduz para a salvação E se perde por entre espinho Até quando seu coração Ficará tão fechado a Cristo Essa é a pergunta que nós devemos fazer Na nossa evangelização Pra aqueles que cruzam O nosso caminho Porque depois que Eu abro meu coração para Cristo O resto ele faz Porque Jesus falou Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E me abrir a porta Então eu entro É preciso abrir a porta Até quando seu coração Ficará tão fechado a Cristo Muito obrigado Deus Por esse show E por saber que no Osana Brasil O seu Espírito nos faz Voar Voar Nas asas do Senhor Essa canção que Deus me inspirou Se renovam Se renovam Eu posso até cair Ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele As asas do Senhor E como águia Me preparo pra voar Se prepare Vai! Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O seu alto O seu alto É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Grita bem alto Porque Pois confio no Senhor Vem nas palmas comigo Eu sei Os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso anche cadere E vacilar Mas riesco a sollevar Porque recebo Le sue ali E como águila Me preparo Per volar Eu posso andare Al di lá De onde estou Nelle ali Del Signore Il teu amore Me conduce Eu lo so Posso volare Non me stanco Di salire Sempre Pernaldo Senza più temer Nelle sue ali Como águila Como águila Eu posso ir Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas Vou nas asas do Senhor O seu amor É o que me conduz Eu posso voar E subir sem me cansar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me vaticar Vou com asas Como águia Por que? Pois confio No Senhor No Senhor Quem confia no Senhor Faz barulho Nessa noite Aqui no centro De evangelização Mais alto Segura aí Segura aí maestro Esse show também Com ele e eu E a banda Mundo Novo Iniciamos a nova turnê 2023 Onde estaremos Praticamente todos os estados do Brasil Mas também estaremos em Portugal Algumas vezes Preparando e depois Na jornada mundial Da juventude Em Portugal Estarei No Pentecostes Na Terra Santa E lá na Itália Aonde por várias vezes Cantei essa canção Em italiano Sabe para quem? Para os presos Nos presídios E um deles Quando eu cantei Eu posso andar Al di lá de onde estou Nele ali Del Signor Il Tua amore Mi conduce Eu lo so Posso volare Non mi stanco Di salire Sempre più in alto Senza più temere Nele su e ali Come un aquilà Perchè confido Nel Signore Ele começou Ele começou a chorar Mas chorava de alegria Então eu fui até ele E ele respondeu Que estava Molto felice E eu perguntei então a ele Se ele já estava se preparando Para sair O seu cumprimento O seu cumprimento de pena E ele me respondeu Eu sou prisão Perpétuo Nunca mais sairei daqui E eu perguntei Mas vocês Mesmo assim Dizem que está feliz Quem não fica feliz Com uma mensagem Dessa Se ele Compreendeu Nunca mais sairá de lá Que nós estamos esperando Para confiar no Senhor E renovar as nossas forças Isso é Osana Brasil Pode ficar de pé galera Você em casa também Você no Brasil Portugal Terra Santa Itália E tantos países Que nos acompanham agora Diga comigo Mão direita Sim Eu sou Mais que vencedor Mais que vencedor E é isso que eu vim celebrar Nozana Brasil Nada poderá Me afastar do amor de Cristo Pode aplaudir Essa é a banda Mundo Novo Música Mais que vencedor Eu sou na força daquele que me amou Mais que vencedor eu sou Cristo me fez vencedor Mais que vencedor Eu sou na força daquele que me amou Mais que vencedor eu sou Cristo me fez vencedor Vem minha direção Ataque de todo lado Angústia e tribulação Vem fome, vem perseguição São potestades principados Mas nem perigo, nem espada Nem a morte, nem a dor Vai separar-me do verdadeiro amor Mais que vencedor Eu sou na força daquele que me amou Mais que vencedor eu sou Cristo me fez vencedor Mais que vencedor Eu sou na força daquele que me amou Mais que vencedor eu sou Cristo me fez vencedor Estrela fundo Brasil Digo que você é Mas que vencedor Eu sou na força daquele que me amou Mas que vencedor eu sou Cristo me fez vencedor Mas que vencedor Eu sou na força daquele que me amou Mas que vencedor eu sou Cristo me fez vencedor Repete isso Cristo me fez vencedor Cristo me fez vencedor Quero ver vocês Cristo me fez vencedor Quero ver vocês Cristo me fez vencedor Cristo me fez vencedor Muito obrigado Chegou um momento muito especial desse show Permaneça assim como você está, como você está Porque foi Deus Que preparou Uma canção Para blindar a sua vida De todos os perigos e contra todos os males Em meio a uma missão tão linda, maravilhosa Que Deus me confiou Inevitáveis Os ataques Os julgamentos As incompreensões As ofensas E até mesmo as calúnias As vezes a gente chora Alguém aqui gosta de ser caluniado As vezes a gente chora, sofre Mas uma das vezes No início desse ano Ao ter ciência de que Uma pessoa Falava o meu nome No ouvido de outra pessoa Antes que eu começasse a amargurar meu coração Deus Veio E me disse Vou te dar O antídoto Desse veneno Na palavra de Deus está escrito que No salmo Que não se deve Ousar Tocar No escolhido de Deus Salmo 104 Versículo 15 Vai dizer Ai daquele Que toca No consagrado No meu consagrado Deus falou O meu coração Se consagre Ao meu coração Porque se você diz Eu sou consagrado Essa palavra Atinge aquele Que te toca Porque está escrito Não toqueis No meu consagrado Isso já curou meu coração De tal forma E mais que isso Deus começou a me inspirar Esta canção Depois eu vou ter que dividir O direito autoral Com essa pessoa Que me fez mal Está vendo que Sempre tem um motivo bom Porque ela me ajudou A inspirar É uma música tão bonita Que estamos lançando hoje Na canção nova Em todas as plataformas Nas minhas redes Para todo o Brasil Portanto em vez de você Se vingar de alguém Peça a Deus Para te dar alguma inspiração Talvez não seja uma música Mas ele faz De um mal Ele tira um bem maior E aí Deus me fez Essa canção Que diz assim Repete comigo Jesus Toca nos lábios De quem fala o meu nome Jesus Toca os ouvidos De quem ouve o meu nome Jesus Toca nos olhos De quem olha para mim Jesus Toca no coração E na mente De quem agora pensa em mim Está resolvido Quem aqui já Sofreu com alguém Que falou de você Podia levantar a mão Quem acha que alguém Já ouviu alguma coisa negativa Sobre você E isso Atrapalhou até uma amizade Quem acha que alguém Já pensou mal de você Já te olhou com um olhar ruim Já sentiu algo Negativo por você Essa música Que agora a canção nova lança A gravadora canção nova lança É para te blindar Diga eu sou blindado No nome de Jesus Eu sou lavado No sangue de Jesus Quem toca num consagrado Atrai a ira de Deus Blindado eu sou blindado Blindado eu sou blindado No nome de Jesus Pela primeira vez Executada Nesse Brasil Eu sou blindado Jesus toca nos lábios De quem fala o meu nome Jesus toca os ouvidos De quem ouve o meu nome Jesus toca nos olhos De quem olha pra mim Jesus toca no coração E na mente De quem agora pensa em mim Mão direito Eu sou blindado Eu sou blindado Eu sou blindado No nome de Jesus Eu sou lavado No sangue de Jesus Quem toca num consagrado Atrai a ira de Deus Blindado eu sou No nome de Jesus No nome de Jesus Eu sou blindado No nome de Jesus Eu sou lavado No sangue de Jesus Quem toca num consagrado Atrai a ira de Deus Blindado eu sou No nome de Jesus Pegue suas mãos E diga Eu sou blindado Ai daquele Tocarei Faça o gesto Jesus toca nos lábios De quem fala o meu nome Jesus toca aos ouvidos De quem ouve o meu nome Jesus toca nos olhos De quem olha pra mim Jesus toca no coração E na mente De quem agora pensa em mim Você é o que? Eu sou blindado No nome de Jesus Eu sou lavado No sangue No sangue de Jesus Quem toca no consagrado Atrai a ira de Deus Blindado eu sou No nome de Jesus Eu sou blindado Eu sou blindado No nome de Jesus Eu sou lavado no sangue de Jesus Quem toca num consagrado atrai a ira de Deus Linda eu sou no nome de Jesus Linda eu sou no nome de Jesus Está lançada a canção Eu Sou Blindado No Osana Brasil Porque quando o diabo foi conversar com Deus sobre Jó E Deus disse olha este homem Olha o exemplo que ele é Olha o que esse homem se tornou E o diabo disse para Deus É claro É claro que ele é tão bom Você o blindou Porque Deus blinda Aqueles que ele ama Eu sou blindado no nome de Jesus Eu sou lavado no sangue de Jesus Quem toca num consagrado atrai a ira de Deus Blindado eu sou vocês No nome de Jesus No nome de Jesus Quem é blindado no sangue de Jesus Quem é blindado, consagrado, protegido, faz barulho nessa noite Muito obrigado Estamos chegando mais para o final do show Nós teremos tantas coisas boas nesse final de semana Nesse Osana Brasil 2022 Deus nos prepara vitórias Muitas vezes nós não conseguimos enxergar Mas a vitória virá Em nome de Jesus Mais uma canção Que Deus inspirou o meu coração E que fez com que vocês todos conhecessem Invocamos Vem comigo Esse finalzinho Quero ouvir Invocamos O Teu nome Invocamos O Teu poder Invocamos A Tua presença No meio de nós Invocamos 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 O Teu nome Jesus Invocamos O Teu poder Invocamos A Tua presença No meio de nós No meio de nós No meio de nós No meio de nós O Teu grande amor O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta O Teu poder Manifesta 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 A Tua força Manifesta Senhor Nesse lugar O Teu grande amor Que tudo Tudo pode curar Manifesta Senhor O Teu poder Com prodígios, milagres, sinais Manifesta, Senhor, nesse lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Que tudo pode Repete Que tudo pode Foi o anjo que disse hoje pra Maria Alegra-te Recebe o dom da alegria Nessa noite Não temas Nada é impossível para Deus Que o anjo disse pra Maria O anjo Gabriel Alegra-te E toda tristeza caiu por terra Que caia também nesse Osana Brasil O anjo Gabriel disse a Maria Não temas E o medo Foi embora E irá embora da sua vida também E o anjo disse Como que cantando essa canção Para Deus nada É impossível Portanto Que tudo pode Curar Eu quero oferecer essa música Para as pessoas que Sempre vêm a mim Sobretudo as mães Pedindo que ore pelos seus filhos Eu quero oferecer essa música Que foi inspirada ao meu coração Num dia que Deus curou o meu filho Enquanto eu dobrava meus joelhos No encontro das mães Que oram pelos filhos Em Itajubá No santuário Da Agonia Essa canção se chama Meus filhos de pé Tanto eu quanto a canção nova Doamos Os direitos Para esse lindo movimento Mães que oram pelos filhos do Brasil Uma salva de palmas para eles Eu queria que a minha esposa Adriana Viesse para cá Eu queria que a minha filha Chiara Viesse para cá Porque essa canção Toda vez que cantamos nos shows Ela diz Estou de joelhos Meus filhos de pé Quem gostaria que ao você Orar a Deus Clamar a Deus Se prostrar diante de Deus Os seus filhos Fossem colocados de pé Por Deus Nesse Osana Brasil Levante a mão E aplauda o Senhor Toda vez que um dos meus filhos Está comigo no show E essa aqui está sempre comigo E meu filho Mauro Eu canto essa canção E em determinado momento Eu me ajoelho Porque eu creio Porque foi assim Quantas mães E quantos pais No evangelho Caíram de joelhos Diante de Jesus Dizendo Salva o meu filho Cura a minha filha Nunca Jesus negou Até mesmo Quando os discípulos dele Não conseguiram expulsar Aquele demônio Porque ele era tão forte Jesus vai dizer A espécie de demônios Que só sairão da nossa vida Pela força do jejum E da oração Se é assim Eu dobro o meu joelho E meus filhos ficam de pé Hoje Ou nesses dias Veio a Luciana Que é a mãe do João Da nossa comunidade Que tem uma doença rara E precisa De encontrar um doador De medula Eu peço essa graça Nessa noite A Mariana Que dizia É sempre Assim nossos filhos Passam por febres Diziam Meus filhos estão com febre Ora por eles A Tânia De Jacinto E tantas mães Que diariamente Vem até nós Mas Na Bíblia Contém muitas promessas Das quais eu retirei Para essa canção Escute Mãe Pai E comigo Dobre seus joelhos Para que os seus filhos Para que o anjo Vá lá na sua casa Na sua cidade E ergue o seu filho E os coloque de pé Para todas as mães Margareth Clara Gimeli Ângela A coordenadora Dos movimentos Mãe Que oras pelos filhos Tudo o que Deus Prometeu Sobre meus filhos Irá Se cumprir Crescerá Salvo tu E tua casa Tua família Abençoada Em ti Tudo é promessa Da Bíblia Teus filhos Serão Reventos De oliveira E sobre a rocha Tua casa Estará E quando Soprarem E quando soprarem Os ventos Estou de joelhos Estou de joelhos Meus filhos De pé Sob a proteção Da mãe De Nazaré Em adoração Em adoração A Jesus Que é o Senhor Da minha família Da minha família Tudo o que Deus prometeu Sobre meus filhos Sobre meus filhos Soprarem E quando soprarem Estou de joelhos Estou de joelhos Família 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 Canção Nova E fechando o nosso show Tantas mães Cláusia Cláusia Carme Tantas mães Com seus filhos Nas drogas Que é o meu grande ministério Quantas mães Já chegaram pra mim Com suas filhas Pesando 40 quilos Quase que pra morrer Por causa do crack E através dessa acolhida Foram restauradas Foram recuperadas Filhas e filhos Mãe Não desista dos seus filhos Porque a minha mãe Dona Glória Não desistiu de mim Quando eu estava também Nas drogas Tudo isso É usana É gratidão É civilização do amor Fica de pé E vamos encerrar esse show Com essa canção Que precisa ser cantada No mundo É hora de despertar Civilização do amor Oh 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 É hora de despertar, acordar pra realidade E construir nesta cidade, a civilização do amor Apresentar Jesus ao mundo, mostrar a face do Senhor Dizer que Ele é puro amor, e tudo pode renovar Refrão, refrão, vai comigo Oh, oh Muito obrigado Canção Nova, Rosana Brasil, Brasil Eu queria apresentar minha banda Queria apresentar meu saxofone Lion Na guitarra, Kuto Nos teclados, Luiz Fernando Contrabaixo, Felipe Na bateria, Gi A civilização do amor tem que ser construída Por cada um de nós Chega aí, vamos lá Assim Oh, oh Oh, oh, oh Civilização do amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Civilização do amor Obrigado Brasil Quero ouvir vocês Oh, oh Tchau Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Civilização do amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh No Rio Abraço o rei Você tem enterrado seus talentos? Você que assim como eu traz em si tantos questionamentos É hora de mudar De estar aberto a revolução que só Deus pode fazer em sua vida De 12 a 15 de janeiro Acropamento Revolução Jesus Eclosão E partiu apressadamente É a última chance de participar da ação Voltai para mim de todo o coração Vamos juntos viver este tempo de reflexão e oração Para começar 2023 com o coração renovado Faça a sua doação mensal e contribua com 20 reais ou mais Pelo boleto extra e ajude a canção nova Nesta linda missão de evangelizar Entre em contato e saiba mais Participe A seguir Sorrindo para a vida Informação, transparência e todo o trabalho social da Fundação João Paulo II Reunidos em um novo site Confira toda a amplitude de atuação da Fundação Na área de assistência social, saúde, educação e comunicação São 40 anos de trabalho e dedicação Acreditando sempre na formação de homens novos para um mundo novo Acesse fjp2.org Acesse fjp2.org Acesse fjp2.org Acesse fjp2.org Acesse fjp2.org Acesse fjp2.org Através da alegria da palavra Da formação espiritual E de testemunhos de vida Deus quer falar o teu coração Nosso coração se enche de esperança Porque nós almejamos o céu Sexta, às 10h30 da noite Tem jovens sarados Academia para a sua alma Aqui na TV Canção Nova Este programa é livre para todos os públicos Canção Nova, Sorrindo para a Vida, Bom Dia, Bom Dia Hoje 8 horas e 13 minutos, estamos ao vivo Dia especial, solenidade na nossa igreja Imaculada Conceição Nós já iniciamos esse dia especial Agradecendo a Deus por termos uma mãe Você acompanhou aí, quem já estava ligadinho na nossa programação Lá direto do Santuário do Pai das Misericórdias Essa solenidade tão linda E claro, a gente já quer começar abraçando A todos os sacerdotes que hoje comemoram Aniversário sacerdotal Começando, claro, a gente quer Nesse momento, iniciando o Sorrindo para a Vida Dar um parabéns muito especial para o nosso querido e amado Monsenhor Jonas Abib Gente, 58 anos de vida sacerdotal Vamos aplaudir? Vamos aplaudir? Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E parabéns Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Viva o Monsenhor Viva Viva Padre Jonas Nós chamamos Padre Jonas Puxa Hoje a gente quer agradecer a Deus E gente, é tanta festa linda hoje Que a nossa TV Canção Nova está comemorando 33 anos de vida E parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ficamos a manhã inteira aqui hoje Tem sininho? Tem sininho de ontem Está sem Nossa, ontem Quem assistiu a programação ontem Eu, Cassiana, a Val Nós ficamos doidas com esse sininho O sapo, o Más que participou Mas que lindo, né gente? Eu tenho uma boa notícia Mais boa notícia ainda Liga lá Seguinte, acabamos de receber a notícia Que a TV Canção Nova A Fundação João Paulo II Acabou de receber a concessão De um canal Numa das capitais mais lindas do país Teresina, no Piauí Opa! Que coisa boa É, sendo contemplado aí mais uma vez Não é? Uma das poucas capitais que a Canção Nova Não tinha um canal aberto Agora nós vamos Estamos chegando aí Em Teresina, no Piauí Um grande sinal, Márcio Para o Monsenhor Jonas Para a TV Canção Nova Num dia tão importante para nós Essa concessão, né? Chegar, essa notícia Chegar até nós De que Deus quer que a Canção Nova Chegue mais longe É, e uma oportunidade para todos nós Nesse dia sermos mensageiros De uma boa nova Você que tem gente lá Na capital Já dá uma ligadinha Já passa uma mensagem Tá sabendo? É, já avisa da Canção Nova Já ensina aí como sintonizar Para que também os corações Os lares Ali no nosso querido Na nossa querida Piauí Piauí, Teresina Teresina Nossa querida Teresina Os corações sejam repletos Da graça de Deus Também através do anúncio Da palavra de Deus Dos momentos de oração Dos momentos de oração Das celebrações que acontecem Através da nossa Canção Nova E eu quero dar parabéns Resta Márcio Mas conta para o pessoal de casa Qual palavra hoje Nós vamos editar Vamos lá Jeremias capítulo 32 Versículos do 17 ao 19 Então vamos lá Jeremias 32 Do 17 ao 19 Para você já deixar registrado aí E se puder Acompanha conosco na sua Bíblia Muita gente pergunta assim Qual é a Bíblia que vocês usam Aí na Canção Nova Eu até aproveito Para te mostrar aqui É a Bíblia Sagrada Tradução da CNBB Então você pode até ver Que aqui embaixo Olha Tem a logo da Canção Nova E da CNBB Lado a lado Deixa eu ver aqui Lado a lado Porque é uma coedição Então é só ligar né Muito fácil Ligar 1231 86 2600 Ou quem tem facilidade Já vai pelo site Loja.cansaonova.com Então esta é a Bíblia Que nós usamos aqui No Sorrindo para a Vida E essa em especial Eu tenho divulgado sempre Porque Olha aqui nas primeiras páginas Olha Para quem gosta Quer Entender o que precisa Acha importante Fazer um estudo da palavra O próprio Padre Jonas Coloca aqui Olha Nessas primeiras páginas São duas páginas Duas páginas Duas folhas Tá certo? Diferenciadas A Bíblia foi escrita para você Com dicas preciosas De como ler a palavra de Deus Olha aqui Muito prático Dicas bem compactas E a sequência Isso aqui é importantíssimo Olha A sequência em que você Pode ler a Sagrada Escritura Porque ela vai se auto-explicando Para você Maravilha Muitas pessoas às vezes Animadas Bem intencionadas Querendo ler a Bíblia Começam ali Pela primeira página E vão E vão indo Normalmente já ficam ali Pelo caminho No livro dos números É verdade Márcia Normalmente por ali já Não precisa começar assim Tem um método Exatamente Vai começar pela carta De São João Que o Senhor Nosso Deus Declara amor por nós Você vai amar esse método E então é isso Você liga Ou já acessa a loja Que vai ficar super fácil Para você Vou recebendo a Val Que vai receber você aqui Bom dia Val Bom dia Paula Guimarães Já está preparado Para o Zona Brasil Eu já estou Celebrando as vitórias de Deus Na minha vida Celebrando as vitórias de Deus Também na sua vida Na vida dos meus irmãos Na vida da comunidade Canção Nova Vamos celebrar As vitórias de Deus As vitórias já alcançadas Já estou celebrando Aquilo que Deus já me deu Mas eu já celebro As vitórias que virão Porque com Deus A gente nunca perde Não é verdade? É verdade Com Deus a gente nunca perde Então celebra as que ele já me concedeu E também já estão celebrando As que virão no seu tempo Na sua hora No tempo de Deus Então venha celebrar conosco A chácara já está bonita Belíssima Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente gosta Que é o que? Cheia Muita gente transitando por aqui Rezando conosco Claro Aqueles que estão longe E um beijo para o pessoal de Teresina Que já está nos acompanhando Bem na proporção Digamos assim Tanto geograficamente falando Mas também na proporção de população Bem diferente Uma cidade vizinha minha Lá em Guidoval Minas Gerais Eu recebi também esses dias Que já estava no ar A TV Canção Nova Uma cidade pequenininha Do interior de Minas Mas um beijo para todos Mas o que eu quero dizer é o seguinte O povo do Nordeste Talvez tenha um pouco mais De dificuldade de se locomover Para estar aqui Ainda em tempo do Osana Mas eu quero convidar Vale do Paraíba Sul de Minas Rio de Janeiro São Paulo Você que olha aí e fala Não, eu tenho condições de ir De estar a Canção Nova Nem que seja um dia Um bate e volta Olha, se você não vier Você vai se arrepender Eu também acho Olha, assistir pela TV É muito bom E louvado seja Deus Mas eu não sei vocês Meus irmãos Mas quando eu vejo A chácara cheia Eu me emociono O centro de evangelização É difícil Uma celebração Uma pregação Um momento que eu participe ali Que eu não chore De emoção É verdade, Val De ver o centro de evangelização Cheio Ou o santuário cheio Eu fico emocionada Porque é graça de Deus E tem uma coisa Uma característica dos eventos Aqui, por exemplo Quando é transmitido A gente não consegue transmitir Todos os locais Ao mesmo tempo Então tem coisas que só Vindo aqui para participar Isso que a Val Estava falando Quantas vezes foi a minha Experiência pessoal aqui Quando a gente não tinha O centro de evangelização Que os eventos aconteciam Ali no rincão do meu senhor Eu passando Atrás do rincão Para ir para uma outra Um outro local de trabalho E estava acontecendo Acampamento de oração Ou o amor vencerá Gente, não dava só para passar Às vezes a gente era Arrebatado Pelo momento Que estava acontecendo Parece que Deus esperava A gente passar na frente Para Ele falar direto Ao nosso coração Então Pode ser um dia Pode ser um momento Como a Val aqui apontou Para nós Mas aquilo que nós temos Colocamos diante de Deus Inclusive do nosso tempo Porque Deus pode fazer Olha, milagre na nossa vida Muito mais rápido Do que a gente pensa Num tempo menor Do que a gente conclui, viu? Aceite aí o convite Vem para cá Já começou Ontem com a missa Já começou ontem Hoje a gente tem programação especial Porque quinta-feira Já é especial mesmo Mas eu quero Além de convidar para a Osana Te convidar para o programa A gente já começou também Já percebeu, né? Então deixem aqui A sua participação Espero por você O nosso e-mail é Sorrindo para a Vida Arroba Quem são nova Ponto com Sorrindo para a Vida Arroba Quem são nova Ponto com Te espero também Deixando o seu pedido De oração Deixando o seu testemunho Nós estamos com um Em manutenção Digamos assim, né? Descobrindo O que foi que aconteceu Com o nosso Instagram O nosso Instagram de Sorrindo Mas Tem uma equipe indo atrás Para achá-lo Onde é que ele se escondeu Enquanto isso Pode usar nossas redes sociais Exatamente E é claro Além das nossas redes sociais O e-mail Então fica aí Dica para você participar Sorrindo para a Vida Arroba Canção nova Ponto com Ai, Marcia Deixa eu te contar uma Deixa eu te contar Não vou até me preparar Com certeza é coisa boa É coisa boa Não, mas antes de apresentar Os meus Que eu bati o olho No Cassiano Eu lembrei Ontem A Paula Ela fez assim Para ver o e-mail Aí ontem Foi mesmo Estava lá O Cleto Estampado na tela Da loja Canção nova Será que ainda está na loja? Aí o Cleto Com o megafone Convidando todo mundo Ele tirou um óculos Grátis assim Aí a Paula Diz Nossa Inclusive, gente É o Peter Que está anunciando Todas as promoções Da loja Gente O Peter ainda Estava lá no palco? Não O Peter nem estava Em lugar nenhum Foi aqui no Sorrindo Eu já comecei a alegrar O povo no Sorrindo Você está entendendo? Ela olha para o Cleto E diz É o Peter É, já tiraram da loja Porque a promoção Foi para ontem E depois fica Atacando de gatinha É gatinha Já faz tempo Vamos dar um óculos De presente Mas é pior do que eu Eu estou precisando De um óculos mesmo É verdade Eu não enxergo As letrinhas Mas não enxerga o Cleto Mas está longe Estava longe ali O Celso Põe a câmera dele longe Olha o Peter Agora estou vendo eu Não estou vendo Me vendo Mas é o seguinte Quero receber o Cassiano Meirelles Muito bom Ponte essa sineta aqui Essa sineta Foi maravilhosa ontem Viu, Paulo Bom dia Foi muito top Foi a corneta Foi a corneta Esses acessórios Não são muito favoráveis Do meu lado Porque O que será? A gente tem que põe e tirar Põe o que será O que será? Todo mundo Todo mundo quer você No dia do jogo do Brasil Falaram assim Cadê o Cassiano Para deixar você suda Não, mas foi muito massa Para quem viu ontem Inclusive viu a Val Ontem na Oginga Dançando Você viu a Val dançando Dá uma olhadinha Nas nossas redes sociais Foi muito bom ontem A Luciana A Luciana Nossa produtora É nossa professora de dança Ela é professora Profissional E aí ela nos ensinou A dancinha Inclusive o Peter inventou música Ali para a gente fechar Foi muito bom Que experiência linda Foi muito legal Inclusive até ontem Ali por volta das 23 horas 59 minutos Ainda estava chegando Comprovante Comprovante No Whatsapp No Whatsapp Eu cumpri minhas palavras Que eu recebi Eu mandei tudo para a Paula E eu falei Eu falei a tarde Eu falei Chegou pelo Márcio Mendes E o seguinte Não param mesmo Quero agradecer as mães Porque a tarde A Ângela estava aqui Foi mesmo O movimento de mães Olha o movimento Sacerdotal Mariana A Aria Sônia Movimentando o Terço Era a Dani Movimentando o pessoal Das 3 da tarde Todo mundo unido Em prol de 100% Do ano E o Sapo Também estava Recebeu bastante direct Bom dia Sapo Maravilha Ontem foram 12 horas Quem que é aquilo É E estou aqui Maratona Então Antes você começou cedinho Ontem foi até tarde Falando o que a Val Falou do centro E do santuário Para mim também Uma emoção muito grande Porque quando não tinha o centro Eu toquei a primeira missa Com o padre Jonas Não tinha nada Capelão de Sapé É Toquei a primeira missa Hoje está vendo o tamanho Do centro de evangelização E na igreja Acho que não tinha nem o rincão Não é Sapo Não Já tinha o rincão? O rincão já tinha Eu lembro de você No capelão de Sapé Também Também Você está querendo dizer Antes de inaugurar o centro Você fez a Primeira missa Para Ah da pedra Temos a pedra Tanto no centro Como na nossa igreja Eu toquei a primeira missa Com o padre Jonas Então para mim E vendo isso hoje Para mim é uma emoção Muito grande Quando a multidão chega É uma emoção mesmo Chique demais Vamos transmitir Graças a Deus Quem lembra Que isso aqui Era um buraco Era um charco Gente Eu gostava de fazer Estudo da palavra Olhando lá É onde hoje Você vê o centro De evangelização As pessoas olhavam E diziam Era impossível Só viam Um charco Lama Padre Jonas Olhava E ele via Um estádio Ele via Esse centro De evangelização E via Uma multidão De pessoas Que viriam Para esse centro De evangelização E olha que interessante Primeiro Osana Brasil Que teve No centro De evangelização O centro Já foi pequeno Foi Foi sim E Deus é maravilhoso E o detalhe legal Que quando tinha Esse buraco Que o padre Jonas passou ali Com o Dunga E falou que aqui Ia ter um grande ginásio O Dunga falou para mim Não liga não Sapo Ele não está batendo bem não Não liga não Ele não está batendo bem não E aí Você viu Que a coisa Agora você vê né É tipo assim Brincando né E o que aconteceu A gente sempre Que a gente Não consegue enxergar Monsenhor Pela graça De estado dele Como fundador Dessa obra Um homem de fé Que Deus coloque As moções No coração dele Ele enxerga longe Vai vendo Inclusive Ele escreveu um documento Sobre o sistema Canção Nova De comunicação Quando não existia Esse sistema Não existia Rede de rádio Rede de televisão Tinha cassete Disco Vocês lembram Dessa época E o Monsenhor Jonas Já confiante Nas promessas Do Senhor Hoje nós tocamos Nessa realidade E é por isso A gente assina né Como os sócios É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Val É isso mesmo E nós estamos Em reta final Em Brasil Em mundo Em família A Canção Nova Reta final Do projeto Da M Almas Convocando todo mundo A continuar ajudando Viu Nós precisamos Da sua ajuda Do seu apoio Pra que como Teresina no Piauí E tantos lugares Do Brasil Tem o sinal Da TV Canção Nova Porque através Dessa TV Desse sistema De comunicação Porque daí tem rádio Também Inclusive Paulo Depois você dá Uma olhada No teu e-mail Te encaminhei Um e-mail Uma sugestão De uma sócia Fez uma experiência Linda com a graça De Deus Viu Márcio Ela partilhou Nós recebemos graças E livramentos Todos os dias Através da medalha Das duas cruzes E o esposo Trabalha na lavoura Então ele sai muito cedo As quatro da manhã Ele já está de pé Toma o seu café E vai pra lavoura E às vezes Oscila o sinal Ele acompanha pela rádio Ela diz assim Val, avisa pra alguém Fazer um podcast Do Sorrindo pra Vida Podcast da programação Ah, já estamos programando Pra que o meu esposo Possa ouvir em outros horários Porque como ele levanta Muito cedo Que horas que ele vai assistir Depois? Na reprise E aí assim Pra ele assistir às 11 da noite Ela falou Val, ele fica muito cansado Mas mesmo cansado Ele não deixa De se alimentar Da palavra de Deus É, já indica O Canção Nova Play Que lá também Já está disponível Inclusive O programa inteiro E ela está mandando Aqui as fotinhos Do Anthony E do Gabriel Um beijo pros dois Ela falou Val, esses são dois presentes de Deus São meus sobrinhos e afiliados Tão pequenos Mas porém já guerreiros Nasceram num parto difícil E ficaram 15 dias na UTI Mas ela falou Em todo tempo de angústia A Canção Nova estava conosco Nos sustentando E ela disse Olha o milagre, Val Ih, é uma fofurice, minha gente Antônio e Gabriel Eu apresento pra vocês Em dose dupla Em dose dupla Gente, o que é isso? O que é isso? Gente, o bode do nome de Jesus Clodiu a fofurice O azul ali Você vê as bochechinhas dos meninos? Não sei quem é, mas o que está mais na frente Assim, ó Se quiser deixar uma aqui comigo, pode Olha só Achar que a gente dá um jeito aqui, né? Cuida A gente cuida, né? Vai ficar uma belezinha aqui no Sorrindo Belezinha mesmo E muita gente aproveitando ali As promoções da Canção Nova As promoções de especial de Natal Tem uma seleção com material bem em conta E também a seleção do Osana Brasil Ô Val, tem promoção do dia do sócio hoje Último dia Ah, é? Então atenção sócio Na sua compra você tem um cupom que você pode usar Aí Val, hoje é você, tá? Não é outra pessoa não Eu já enxerguei Ah, muito bem Olha lá É a Val fazendo coraçãozinho na tela pra você Tem certeza? Tem certeza que é a Val, tá? Será que é a Vanuzia, não? Não é a Vanuzia, não Ó, a sua compra, você que é sócio, tá? Utilize o cupom, chama dia do sócio Garanta 25% de desconto A promoção exclusiva pro sócio, então E como a Val falou também lá na loja Tem especial do Osana Brasil Eles prepararam um super desconto, Val Isso mesmo A Samara mandou aqui a foto Das aquisições dela Ela falou Val, já comprei pro Natal Pra Amigo Secreto É o Celso que tá aqui Celso, pega a primeira fotinho, por favor Porque ela falou Val, abri a caixa e espalhei no sofá Olha aqui, minha gente Gente, cadê? O sofá tá cheio A primeira foto aqui, ó Abre aí Tem livro, tem camiseta, tem naninha Nossa Tem um monte de coisa O Márcio falou do livro do Padre Jonas Tem a Bíblia no meu dia a dia Tem o seu, Márcio Passos para Cura e Libertação Completa Eles tragam o Melhor e Cura É um monte Padre Rufos Padre Rufos, né Eu vou subir aqui Escolheu bem Escolheu bem Aí a foto dela e das fofurices dela Porque ela falou assim Val, inclusive compramos camisetas Ah, que delícia E ela pegou a clássica lá de São Miguel Arcanjo Pra ela Pra as crianças todas Nossa, ela acha linda essa camiseta Na selfie, estão ali também Faça isso você Porque desta forma você ajuda a Canção Nova na evangelização Início do mês, garanta os presentes de Natal Os presentes da Canção Nova Val, a loja também me avisou Como é aniversário sacerdotal Esse mês é aniversário do Padre Jonas, dia 21 Tem promoção lá com os materiais do Monsenhor Jonas Abib Aí, na tela pra você Todo mundo ganha presente Inclusive, Val, você tá aí pertinho Na sua mesa É a coleção Combatentes Quero já indicar Vamos indicar essa série? Gente Olha aqui, minha gente Márcio, vou passando pra vocês Vai passando pra Paula Combatentes na alegria Combatentes na alegria, Cassiana Combatentes no amor Combatentes no amor Combatentes na fé Combatentes na fé Combatentes na esperança Ah, e? Combatentes na aprovação E o último Combatentes no perdão Combatentes no perdão São batalhas, né? São muitas lá São lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia E quem vai olhando aqui, olha Perdão É, enfrentar a aprovação Manter a esperança É, avançar na fé Os de baixo É, o amor A alegria Nós somos Nós sabemos que são desafios Que compõem a nossa luta diária Por isso, Combatentes Já escolha o seu Se aceita uma sugestão Escolha a coleção inteira Inteira Tá difícil de escolher, né? Boa dica, Val Tá difícil de escolher O que a gente vai comprar do Monsenhor Jonas, né? Tudo é excelente Ele tem muitos materiais Muitos E alguns como esse do Bíblia No Sim, Sim, Não, Não Bíblia no meu dia a dia Não dá pra você ficar sem Porque é uma escola de espiritualidade, né? Ele é um professor No Monsenhor Jonas Todos nós aqui Quando você acompanha a programação Quem se encanta com a programação Não tenha dúvidas Nós sentamos no banquinho da escola do Monsenhor Jonas Não, agora você tem a oportunidade Leve o Padre Jonas pra casa Boa, gostei Leve o Padre Jonas pra casa Porque às vezes você pensa Como eu também penso Poxa, eu gostaria tanto de sentar com aquela pessoa De trocar uma ideia De conversar Gente, o livro faz isso Porque o melhor daquela pessoa Ela coloca no livro Verdade As melhores ideias A melhor maneira de explicar a palavra de Deus As orações Então você pode ter certeza Que vai ser, olha ali Uma confissão Um atendimento espiritual Uma direção espiritual Que você vai ter com o Padre Jonas Através dessa coleção Através do livro A Bíblia no meu dia a dia E outros livros mais Que ele oferece pra nós E a gente tá na expectativa Da alta do Monsenhor No hospital Já estamos sendo a expectativa Pra tocar a sininha aqui Então a gente manda um beijo Bem carinhoso pra ele A gente tá muito feliz Que ele tá a cada dia Melhorando Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho tá em casa Se Deus quiser, né A gente já vai dar notícia Quando ele chegar, tá bom? Isso mesmo Bom, quero trazer o testemunho Da graça de Deus Porque tantos livros Materiais de evangelização Camisetas Você ajudando a Canção Nova Através da sua doação Tudo isso é salvação de almas Val, salvação de almas O que é? Vou fazer um combo Desses testemunhos, tá bom? Porque um Eu senti que um completa o outro Eu começo com a Fernanda Fernanda Martins Ela é lá do Goiás Ela diz assim Val, sou casada E mãe de três crianças Sara Giana Rafael Augusto E Cecília Giana Meu marido é tecnólogo De radiologia E trabalha em três hospitais Somos sócios Meus filhos são sócios kids Meu afilhado também é sócio Foi um presente de Deus também Que nós demos pra ele Pra que ele fosse evangelizado A partir da Canção Nova Mas dentro da participação dela Ela disse assim Eu quero agradecer Ao sim do Monsenhor Jonas Que graças a ele Eu posso ser transformada E renovada Todos os dias Eu preciso que esta evangelização Continue Porque através da programação Da Canção Nova Todos os dias Eu sou sustentada Pela Palavra de Deus Sem a Canção Nova Eu não manteria A minha sanidade mental Mãe, dona de casa E todas as outras coisas Eu sei que ajudando o projeto Da Amy Almas Eu estou construindo A minha casa Na rocha Que é Jesus Amém E ela disse Por isso Eu mando meu algo a mais Pra agradecer a evangelização Mas aguenta aí Porque ela mandou Esse testemunho E eu achei muito forte Porque eu concordo com ela Sem a graça de Deus A gente não consegue manter A sanidade mental Ela escreveu tão bem Não é? Aí olha esse testemunho Que ela não usou Essa expressão Mas nas palavras dela A gente entende Que também é o que ela quis dizer Aos cuidados de Valdênia Olá, eu sou Marli de Oliveira Schmidt Mãe do Marcos de Oliveira Schmidt Estou aqui pra dar um testemunho lindo Da vida do meu filho Marcos era portador De uma doença genética Chamada Fibrose cística Esta doença Afetou parte do intestino E do pulmão Marcos foi diagnosticado Com esta doença Com apenas dois dias de vida A luta foi grande Muitos remédios Muita tosse Mas no dia 18 de outubro Ele foi internado Com complicação respiratória Onde foi entubado E permaneceu Até o dia 22 de novembro Recente Foram 33 dias De muita angústia Tristeza De ver o meu filho Se acabando Lá naquela UTI Mas o papai do céu O levou no dia 22 Levou para morar Juntinho dele Nós tínhamos feito Os planos De vir aqui Para o Osana Brasil Contar a vitória Pra vocês Mas infelizmente Val Não foi possível Contar a vitória Do jeito que imaginávamos Mas a gente veio Assim mesmo Porque foram 33 dias De internação Mas nesse tempo Quem nos sustentou Foi a Canção Nova Mesmo Ele não estando Aqui conosco Mesmo assim Nós viemos Contar a vitória Dele Lá no céu Porque sabíamos E sabemos Que Ele está Ele está no braço Do Pai Das Misericórdias E também está no colo De Nossa Senhora Eu agradeço Todos os dias A Canção Nova Por fazer parte Da minha vida E da vida Da minha família Deus abençoe A sanidade mental Desta família A sanidade emocional Esse ajuste das emoções Porque imagina gente O bebê dela faleceu Foi dia 22 de novembro Ela teve que passar Esses dias todos No hospital Exatamente Depois de Pensa o quarto montado Todas as realidades Mas assim mesmo Ela veio aqui Marcos Paula Cassiano Sapo E escreveu a cartinha Me entregou em mãos Eu recebi agora Das mãos dela Esse testemunho E aí com ela A gente pode dizer É por isso É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Deus não responde A todos do mesmo modo Mas a todos Ele responde Quem se achega A Deus Com sinceridade De coração Não fica sem resposta E a resposta De Deus É força É sabedoria É consolo É salvação Por vezes Nós não entendemos De imediato Mas se a gente Perseverar Nós entenderemos Que até aquilo Que a gente Acha que não foi A resposta de Deus A divina providência Na sua bondade Trabalhava para a nossa salvação Para a salvação Para a salvação dos nossos Então louvado seja Deus Por tudo isso Muitas pessoas Pedem Para nós Rezarmos Às vezes até gostariam De vivenciar conosco Um momento especial De oração Então até a salvação dos nossos Você Para orarmos Para orarmos Para orarmos Começarmos Já começou O nosso A salvação de Deus Também o Sorrindo para a vida Esse dia de solenidade Nossa Senhora Tem triunfado Tem vencido As lutas Dessa forma E eu comecei a rezar Logo pela manhã Por ele E eu quero começar Rezando por você E preparando Ajudando a preparar Esse momento Da palavra Vem Vem Espírito Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Mandar teu fogo Dar-nos teu poder Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Mandar teu fogo Dar-nos teu poder Vem Espírito Santo És promessa divina Vem revela-nos sempre A vontade do Pai Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Mandar teu fogo Dar-nos teu poder Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Jeremias capítulo 32 Versículos do 17 ao 19 Ah Senhor Deus Tu que fizeste o céu e a terra Com grande poder E com a força do teu braço Para ti Nada é impossível Praticas a misericórdia Para com milhares Mas também cobra os pecados Dos pais Nas costas dos filhos Depois deles Deus grande e valente Senhor dos exércitos É teu nome Grandioso para planejar Poderoso para executar Tem os olhos fixos Nos caminhos da humanidade Para dar a cada um O que merece Pelos rumos que seguiu E pelos frutos que produziu Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Olha lá Ah Senhor Deus Tu que fizeste o céu e a terra Com grande poder E com a força do teu braço Para ti Nada é impossível Em algumas traduções diz Nada é difícil demais para ti Repita Você Que ora conosco agora Senhor Nada é difícil demais para ti Senhor Para ti Nada é impossível Então nós falávamos aqui Agora há pouco Sobre o Padre Jonas E sobre ele ter visto Num bueiro Um grande bueiro Gigantesco Tão gigantesco Que o centro de evangelização Aqui da Canção Nova É uma obra singular Veio gente inclusive De outros países Para ver A arquitetura A arquitetura Porque é o maior vão coberto Da América Latina Só vão livre Vão livre e coberto Ou seja Não tem estacas no meio Não tem colunas no meio É grande Muito grande E ali onde havia um bueiro gigantesco Este homem viu Esse centro de evangelização E viu a oportunidade De um grande povo Reunido Louvando a Deus Porque a fé Nos dá visão A palavra de Deus Compara a fé A uma visão Quem não tem fé Não vê Não vê o que vem pela frente Quem não tem fé Não consegue enxergar Por trás das aparências Quem não tem fé Vive para odiar inimigos Sem perceber que por trás Daquela capa de inimigo Existe uma alma penando Com sede de Deus Necessitada de salvação Que por trás daquele suposto inimigo Por vezes se esconde um irmão E até no futuro um amigo Quem não tem fé Não tem visão De que muitas das dificuldades Que enfrenta Inclusive nas suas relações Mais importantes Como a sua relação com o seu filho Com a sua filha Como esta relação Que você chama de matrimônio Casamento Quem não tem fé Não tem visão Para ver que esses relacionamentos Sofrem todos os dias Ataques da parte Desse espírito diabólico Que odeia o ser humano Que todos os dias Nós enfrentamos Uma guerra espiritual Mas quem tem fé Entende que nada É difícil demais Para Deus Quem confia em Deus Faz a experiência E a experiência Não é assim Aquele saber Só na cabeça Não é Faz a experiência Da salvação de Deus No meio de nós Que o Senhor atua agora Que a sua graça É para este momento Para os nossos tempos A fé Olha Torna coisas possíveis Impossíveis Possíveis Eu vivi uma experiência Muito interessante E ontem Eu estava passando Alguns testemunhos Fui pregar Num lugar E eu contando Das maravilhas De Deus O coordenador Do encontro Me chamou do lado E disse assim Olha Márcio Ouvir essas coisas Para mim É difícil Tenho muita dificuldade De acreditar Que seja verdade Essas coisas aí Que diz Das curas Das coisas Dessas coisas aí Milagres Tenho muita dificuldade E disse assim Por respeito a você Já que é você Que está falando Eu não vou Desacreditar Era hora do intervalo Ele nem tinha terminado Quando alguém Veio e disse assim Márcio Está na hora de voltar E tem uma senhora Que ela precisa Muito Muito Falar com você Então eu não tive Nem oportunidade De responder a este homem Pedir licença Saí Porque eu já tinha Que voltar E ainda tinha a senhora Para falar comigo E quando eu cheguei lá Ela disse para mim assim Há seis anos atrás Eu encontrei com você Nesse mesmo lugar E você tinha acabado De dizer Que no intervalo Não dava para rezar Pelas pessoas Porque Era importante Se rezasse por um Rezar por todos E não seria possível Para você Mas eu esperei Todo mundo sair Da sala Fui caminhando Na sua direção E você percebeu Que mesmo você Tendo avisado De que não Ia rezar por ninguém Que eu estava ali Para pedir oração Então naquela hora Que essa mulher Veio chegando Ela já veio Abrindo a gola Da camisa Estava tudo queimado Com Com Curativos Não é Com Fita Para poder Prender ali Gase Não é Estava tudo ali Escuro Pelo tratamento E eu vi Que se eu não Rezasse por ela Ela ia começar A chorar E se ela Começasse a chorar Eu ia gastar Mais tempo ali Com ela Do que se eu Tivesse rezado Até a minha Motivação Tinha um Que de egoísmo Aí viu gente Porque Eu Preferi Rezar Para ganhar Tempo também Mas a minha Oração Foi sincera Então Quando ela Estava bem Pertinho E eu vi Que ela Não tinha Condições De falar Porque ela Ia desabar Numa choradeira Eu disse assim Minha senhora A senhora ouviu Que eu disse Que eu não ia Rezar por ninguém Aí ela fez Com a cabeça Que sim Eu falei Mas tudo bem Eu falei Eu não sei O que a senhora Tem Mas desconfio Mas isso Não importa Porque Jesus Que está aqui Conosco Agora Ele sabe Exatamente O que a senhora Tem E nós Seis anos Antes E nós Vamos fazer O que ele Nos manda Na sua palavra Imporão as mãos Aos enfermos E eles Ficarão curados E disse Para ela Não serei Eu Mas será O próprio Jesus Quem vai orar Pela senhora Agora Estendi Minhas mãos Sobre ela E pedi Senhor Jesus Põe Tuas mãos Chagadas E ensanguentadas Sobre esta Tua filha Senhor Nós te pedimos A graça Da cura Sobre ela Nós Eu não sei O que ela tem Mas o senhor Sabe Com profundidade Senhor Nós Nós aceitamos A sua vontade Qualquer que seja Ela Contudo A nossa vontade É que o senhor A cure E o senhor Prometeu Quando fôssemos Dois ou mais A fazer a oração O senhor prometeu Que iria atender E o nosso pedido É Cure a senhora Abracei-a Abracei o marido Fomos para o intervalo Era um sábado E Depois não mais a ver Passado esses seis anos Aí ela estava Nesse encontro E ela disse Márcio Naquela semana Eu tinha A cirurgia marcada Porque a coisa Era séria Era grave E precisava Passar por cirurgia Estava marcada Para quarta-feira Mas na quarta-feira Os médicos Tiveram que desmarcar Porque eles procuravam Por todos os lados O câncer E ele não existia mais Então hoje Depois de seis anos Eu lhe digo Todos os anos Eu faço o exame Não há vestígio De câncer Em mim Quando ela me disse isso Eu falei assim A senhora teria Coragem De dizer Para todos Que estão aqui O que a senhora Acabou de me contar Em particular Ela disse sim Aí eu chamei Alguém da equipe De serviço E disse sim Corre Vai buscar o coordenador E fala para ele Sentar aqui Porque tem uma coisa Que ele precisa escutar E aquela mulher Pôde relatar ali Diante de todos Inclusive daquele homem Como a bondade de Deus Se manifestou Na vida dela E a curou Completamente Um milagre Reluzia Aos olhos Daquele homem E veja O socorro de Deus Para o corpo Daquela mulher Se tornou O socorro de Deus Para a fé Enfraquecida Daquele homem Em todas as coisas Deus atua Para o nosso bem Inclusive em situações Aparentemente perdidas Só Jesus Meus queridos Só Jesus Cristo Nosso Senhor E nosso Salvador É o remédio Para situações Perdidas Tem situações Que são sem remédio Mas nunca para Deus Porque para Deus Nada é impossível Ah Senhor Ah Senhor Deus Tu que fizeste o céu E a terra Com grande poder E com a força Do teu braço Para ti Nada é impossível Repita comigo Repita diante de Deus Repita a Jesus Senhor Nada é impossível Para ti Senhor Eu não sei qual é A tua vontade Independente de qual seja Eu aceito Mas a minha vontade É E você faz o seu pedido A Deus Porque Deus é poderoso Para conciliar a nossa vontade Com a dele Deus é poderoso Para nos atender Ele tem caminhos Que nós desconhecemos E muitas vezes Quando o que a gente Pede a Deus Não será bom Para nós E por causa disso Ele não fará O que a gente pediu Ele nos dá uma força E ele coloca um consolo No nosso coração Para que a gente entenda Que daquele aparente mal Ou daquela aparente oração Não atendida Ele é poderoso Para tirar As maiores graças Fazer brotar ali As maiores graças Em nosso favor Nada é difícil Demais para Deus Você que acordou Nesta manhã Abatido Cansado Desmotivado Com as muitas Preocupações Que você enfrenta Nada é difícil Demais para Deus Nós temos um povo Bom de oração Que com sinceridade Está recorrendo A Deus Constantemente Pedindo ao Senhor A sua graça O seu amor O seu poder Salvador Aquilo que é difícil Para esta gente Este povo Esta pessoa Para você Não é difícil Demais Para o Senhor Jesus Essa é a nossa fé Por que que em Deus Nós temos a vitória Porque Ele é o vencedor Minha gente Ele é o vencedor Ele já venceu E quem vai com Ele Vai com o vencedor Quem caminha com Deus Caminha na sua vitória E a palavra dEle Diz isso para a gente Não é? Para ti Nada é impossível Senhor Praticas A misericórdia Com milhares Por que a misericórdia Com milhares? Incontáveis Pessoas Inúmeras pessoas Uma infinidade De pessoas Mas diz também aqui Cobras os pecados Dos pais Nas costas dos filhos Depois deles É Deus Quem vai lá Pedir contas Para uma pessoa Do que o pai dela Fez Não, não é gente O que que Jeremias Está dizendo aqui Para a gente Que a conta chega Por isso que esta palavra É um aviso E um convite Andar com Deus Na presença de Deus Na força de Deus Porque afastados de Deus A conta chega E você sabe muito bem Que as consequências Do que a gente faz Reflete na nossa família Reflete sobre os nossos filhos Quando um pai É indecente Os filhos São postos de lado São abominados São marginalizados Por culpa própria Às vezes nem sempre Às vezes não Mas por causa Daquele homem Cuja má fama Respinda nos filhos Um pai Que vive Como escravo Do jogo Perdendo tudo O que ganha Você tem dúvidas De que isso se reflete Na vida dos filhos Um filho Que passou a vida inteira Vendo pai e mãe Se maltratarem Você tem dúvidas De que isso se reflete Na vida dos filhos Uma mãe Que tem uma vida Sem sentido Desordenada Enquanto está grávida Você tem dúvidas De que isso se reflete Na vida daquele bebê Às vezes Até na tentativa De tirar a criança E não consegue E quase morre Quase mata a criança Você tem dúvidas De que as sequelas Acabam acompanhando A vida daquela criança Se não física Emocional É isso que a palavra de Deus Está nos dizendo Que o mal Vem cobrar o preço Por isso que nós Não podemos Ter aliança Nenhuma com o mal Comprometimento Nenhum com o mal Porque o mal Vem cobrar o preço Inclusive Com reflexo Sobre a vida Daqueles Que nos amam E que nós amamos Tem gente Que gosta muito De uma pessoa Mas vendo o caminho Errado que ela pega É obrigada A se afastar Por quê? Porque respinga Na gente Respinga na pessoa O que a outra faz Não é assim? Então a palavra de Deus Está nos dizendo isso Mas a misericórdia De Deus Não falha Deus pratica A misericórdia Ele põe em prática A misericórdia E olha Grandioso Para planejar Poderoso Para executar Deus tem os olhos Fixos Nos caminhos Da humanidade Para dar A cada um O que merece Pelos rumos Que seguiu E pelos frutos Que produziu Até voltando Ali A questão Dos pais E dos filhos Quando você pega Ali No antigo testamento Ali no No êxodo Você vê Nos dez mandamentos O único mandamento Que vai acompanhado De uma promessa É honrar pai e mãe Quem honra pai e mãe Terá êxito Terá vida longa Será próspero Em tudo aquilo Que fizer E olha A prosperidade No antigo testamento Passava por ter Bons filhos O que que a palavra De Deus nos diz Que quando uma pessoa Ela é boa Com os seus pais Ela respeita E ama os seus pais Ela cobre De honra Os seus pais Ela será honrada Nos seus filhos E quando a gente Desonra os nossos pais Quando a gente Maltrata os nossos pais Quando a gente Amaldiçoa os nossos pais Nós vamos ter Problemas Com os nossos filhos Como é que eu faço Márcio? Porque eu vim De uma história Problemática Com os meus pais Corte o cordão Do mal Corte as amarras Do mal Como? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro Perdoando Perdoe seu pai Perdoe a sua mãe Se reconcilie Faça as pazes Se reaproxime E faça Todo o bem Que você puder Porque Deus tem os olhos Fixos no seu caminho E Deus sabe Que você está fazendo No limite Que você consegue Até mesmo Se você disser Tem coisas Que eu não consigo Deus sabe Se você não consegue Mas o que você consegue Faça O que você tem condições Faça Porque Deus não vai pedir A você Contas Do que você Não dá conta Mas ele vai pedir Daquilo que você Pôde e não fez Dê o passo A gente se aproxima Márcio As feridas se reabrem A pessoa agride A gente Até onde você consegue É só Dar uma ligadinha De repente passar Faz o que você Dá conta Mas esse seu passo Deus vai usar Para curar O relacionamento Entre vocês Entre você E o seu pai Entre você E a sua mãe Só que esse passinho Que você deu Vai desencadear Uma avalanche De bênçãos E de graças No seu relacionamento Com seus filhos Porque você Abriu de novo Abriu-se Ao fluxo Da graça de Deus E a graça de Deus Ela preenche Tudo Você vai colher Os frutos Não é isso Que a palavra Está dizendo aqui Grandioso Tu és Senhor Para planejar Poderoso Para executar Tu tens Senhor Os olhos Fixos Nos caminhos De cada ser humano Ninguém Escapa Aos teus olhos Para dar A cada um O que merece Pelo que? Pelos rumos Que seguiu E pelos frutos Que produziu Em que rumo Você está? É no rumo De Deus Ajeita Isso agora Arruma Essa coisa Põe a sua vida Põe a sua vida No rumo De Deus Se você Estava Se encaminhando Para algo Que você sabe Que não era bom Mesmo que você Dicesse Era justo Que eu fizesse assim Mas você sabe Que não era bom Você sabia Que havia Maldade nisso Havia desejo De vingança De retaliação Havia Você sabia Que o que estava Direcionando a sua vida Era mágo Era o ressentimento Era o rancor Para E põe a sua vida No rumo Do qual você quer A recompensa Imagine que você Vai receber Uma paga Pelo rumo No qual você põe A vida Vai ter Vai ter Resultado Para que direção Você quer guiar A sua vida Porque o Senhor Está dizendo Que a recompensa Virá Conforme o rumo Que você toma E virá Pelos frutos Que você produz Gente Nós temos Que nos perguntar Qual é o resultado Da nossa presença Onde a gente Se encontra Onde você está Qual é o resultado De você estar ali É bom Produz coisas boas Quando você Chega em casa A paz Chega com você A alegria Chega com você As pessoas Se sentem seguras E felizes De te encontrar Quando você Não comparece Ao seu trabalho Quando você vai As pessoas dizem Que bom Que você veio Você fez falta Quando você Está sozinho Ali num canto Você percebe Que tem gente Que está ansiosa Para sentar Ao seu lado Para falar com você Alguma coisa Porque quer de você Uma ideia Uma opinião Quer falar Ou Sozinho está Sozinho você fica E ninguém se aproxima São os frutos Da vida da gente E olha Quando a gente fala nisso Não é para deixar Ninguém triste É para dizer É para dizer Levanta Põe as coisas No lugar Nunca é tarde Para a gente ser bom Mas Márcio Ser bom É difícil Demais Nada É difícil Demais Para ti Senhor Nosso Deus Para você Talvez seja Mas para Deus Nada é impossível Vai com Deus Na direção Que Deus Te mostra E olha Nosso Senhor Tem pedido Para nós Tem nos Exortado Tem nos ordenado Para a gente ser Mensageiro Dele Onde quer que a gente vá Nós precisamos ser Gente Mais do que Aqueles que falam de Deus Nós precisamos ser Presença de Deus Aonde a gente chega Não tem mais Para onde fugir Eu e você Se você não sabe falar Fazer discursos Defender ideias Que estão na palavra de Deus Porque você não tem Experiência com ela Seja uma presença De Deus Aonde você está Sendo uma pessoa Boa Uma pessoa Justa E uma pessoa Humilde Porque Deus Falará por meio Das suas atitudes É anunciar Com a vida A bondade De Deus Quando as pessoas Se encontram comigo Elas se encontram Com a bondade De Deus Eu sou uma presença Boa de Deus Eu preciso ser Uma presença Boa de Deus Não é Quando o povo Estava perdido Não sabia o que fazer O profeta Miqueias Lançou uma pergunta O que é que o Senhor Pede de ti Homem? O que é que o Senhor Pede de ti Mulher? Nada Além De praticar A justiça Amar A bondade E caminhar Com humildade Ao lado Do teu Deus Então olha O que é que Deus Pede? Praticar A justiça Amar A bondade E andar Com humildade Com o teu Deus Quem faz isso Evangeliza Agora Não é Uma ação Ruim Que eu faço Que me torna Uma pessoa má Porque tem dia Que a gente está Destemperado Tem dia Que quando você vê Você atravessou Você respondeu mal Você não deu atenção Você foi negligente As vezes você disse Até uma palavra Que humilhou A pessoa que estava Ali ao seu lado Não acontece? Acontece E isso faz De você Uma pessoa ruim Um ato isolado Não torna Uma pessoa ruim Tem muita gente Boa Que porque não Se coitou Fez coisas horríveis Como por exemplo Matar alguém Mas gente boa Que matou alguém Tem Tem gente boa Que matou Foi um momento Da vida da pessoa Tem muita gente boa Presa Condenada Porque fez Algo ruim Grave Sério Previsto na lei Uma punição Para quem não está Cumprindo ali A sua sentença Para cumprir também Uma justiça social Mas isso não quer dizer Que a pessoa é ruim Porque um ato Isolado Não faz Uma pessoa ruim O que é que faz Uma pessoa ruim Aquilo que ela faz Sempre Aquilo que ela faz Constantemente Como também Uma coisa boa Não torna boa Uma pessoa Diz que no inferno O diabo Vive um tormento Terrível Porque ele corre O risco De errar E fazer o bem E isso O angustia A possibilidade De ele fazer o bem Acaba com ele Imagine que inferno Ele vive Porque ele tem que Calcular o tempo inteiro Inclusive sabendo Que Deus Faz com que Tudo concorra Para o bem Daqueles que o amam Então o diabo Ele tem que Calcular Calcular Com exatidão O mal que ele vai fazer Para que o mal Que ele faça Não gere mais bem Do que mal Então Por acidente Até o diabo Pode fazer o bem Isso não faz dele Algo bom O que é que nos faz Pessoas boas É aquilo que a gente Faz todos os dias Com frequência Conscientemente Até ficar Ficar no automático De tanto que a gente Já fez É praticar a justiça Eu não posso ser justo De vez em quando Eu tenho que ser justo Com todos O tempo inteiro Eu tenho que amar A bondade Não posso fazer Coisas boas Com o coração Desgostoso De jeito nenhum Eu tenho que amar A bondade E andar com humildade Na presença Do meu Deus Não basta a gente Acreditar Minha gente Não basta crer É preciso Ir e fazer É preciso Seguir o Senhor Não basta crer É preciso Converter O nosso coração E conversão É seguimento Converter-se É ir com Deus É andar Com humildade Na presença Do seu Deus Olha Humildade É a gente Corrigir o tempo inteiro A nossa rota Em vez da gente Fincar o pé E dizer assim Não, eu fiz Eu tenho as minhas razões Eu penso desse modo A Bíblia que está errada Não A Bíblia não, tá? Não é a Bíblia não E tem gente Muito preparada Inclusive genial Que diz É a Bíblia que está certa E não eu E se corrija A partir dela E olha Quanta bênção Entra na vida Desta pessoa Eu pergunto a você O que é que te impede De ir com Jesus É o medo De uma vida radical Realmente Se nós vamos Com Deus Prepara A alma Para aprovação Se nós vamos Com Deus Tem coisas Que farão parte Do nosso caminho Contrariedades Decepções Humilhações Incompreensão Calúnias Perseguições Mas na última hora Nem que seja Na última hora A situação Dá uma guinada E nós percebemos Que em todas Essas coisas O Senhor É mais do que Vitorioso E nós somos Vitoriosos com Ele Pela virtude Daquele que nos amou O que impede A gente De deixar o Espírito Santo Conduzir a nossa vida É o medo Das perdas Olha Não perde-se muito Perde-se tudo Seguir a Jesus É perder tudo Perde-se o homem velho Perde-se aqueles valores Podres Que a gente Carregava conosco Perde-se o apego Não é o que Jesus diz Quem ama seu pai E sua mãe Mais do que a mim Não é digno de mim Para aquele homem Que disse Deixa eu primeiro Enterrar o meu pai Jesus dá essa resposta Para nós orarmos Eu quero trazer Aquela palavra Que põe a gente No rumo certo Que é caminhar com Deus Se você pode Feche os seus olhos Coloque as mãos Sobre o seu coração E a palavra Que eu trago para você É aquela que Jesus Propõe De que adianta A um homem Ganhar o mundo inteiro Se ele vier a perder A própria vida Do que adianta Ter conquistado tanto Se muitos Chegam ao final Da vida Arrependidos Por não terem Vivido Quero perguntar Para todos Nós que estamos aqui Nós estamos Vivendo de verdade Ou nós só estamos Passando o tempo Nos ocupando De muitas coisas E a vida Está passando Ao largo Certa vez Perguntaram Ao monge O que ele mais Se admirava E ele respondeu assim Eu me admiro De que as pessoas Vivam como se Não fossem morrer E morram Como se não Tivessem vivido Que gastem Toda a saúde Para ganhar dinheiro E depois Gastem todo o dinheiro Para recuperar a saúde Peça ao Espírito Santo Venha sobre mim Espírito Santo E levanta Os meus olhos Meu irmão Tire os seus olhos Das perdas Coloque os seus olhos Assim como Deus Tenha os olhos fixos Em cada passo Que você dá Tenha os seus olhos Fixos na vida eterna Talvez muitos Não aceitem o convite E não venham Até gente da sua família Não aceite andar com Jesus Mas nós que aqui estamos Esperamos por você Venha Vamos caminhar com Jesus Você não está só A gente está com você Nessa Vamos juntos Seguir Jesus 100% Custe o que custar E esse segmento Vai dar força para você Vai nos encher Do Espírito Santo Vai nos dar a autoridade Para levar a nossa vida Na direção que ela precisa ir Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Em Deus temos a vitória Porque Ele é o vencedor Posso, tudo posso Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir Quero, tudo quero Sem medo Entregar meus projetos Deixar-me guiar Nos caminhos Que Deus reservou Para mim E ali está Vou perseguir Tudo aquilo que Deus Já escolheu Para mim Vou persistir E mesmo nas marcas Daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar Realizar O sonho mais lindo Que Deus sonhou Em meu lugar está Na espera de um novo Que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar E crer Mesmo Quando a visão Se curva E o coração Só chora Mas a alma A certeza Da vitória Eu quero te agradecer Senhor Todos nós estamos agradecidos Porque o nosso Deus Ele é o Deus da misericórdia Senhor Tu praticas a misericórdia Para com milhares Você é um desses? Eu me sinto Parte desses milhares Agraciados Filhos do Pai Da misericórdia Val Gente amada Por Deus Que Deus alcança E tenha alcançado Todos os dias Tenha alcançado Todos os dias E tem cuidado De nós Acredite no cuidado De Deus De um jeito Ou de outro Enquanto o Márcio pregava E até me recordando Do testemunho Me lembrei daquela passagem Márcio De Jesus com o bom ladrão Porque assim Nem quando a gente está na cruz Se a gente se volta para Deus A gente encontra a salvação Você viu a mãe Depois de uma vida perdida Perdida Uma vida perdida Na cruz Você está no sofrimento Deus não tem isso Mas se você se volta para Deus A gente encontra a salvação Então hoje vamos de fato Andar com Deus Amém Vamos andar com Deus Família Eu quero trazer já o testemunho A gente vai direto ao ponto Obrigada a todos que deixaram O pedido de oração Estamos rezando por você Para que a graça de Deus Alcança a sua vida Vem várias pessoas aqui Inclusive alguns já deixei Para segunda e para terça-feira De verdade Já deixei separado aqui Para que a gente possa Partilhar um pouco mais Da graça de Deus Na sua vida Tá bom? Muito obrigada Mas eu quero destacar aqui A dona Terezinha Ela enviou para nós Uma cartinha E aí eu retomo Aquilo que nós falamos No início do programa De que Deus através da canção nova Tem nos dado saúde mental Emocional Psicológica Esteja atento a isso E aí eu vou dizer É por isso que nós ajudamos A canção nova Até a saúde Até a saúde Deus tem nos dado Olha só a vida da dona Terezinha E o que ela testemunha Para nós Ela diz assim Meu nome é Terezinha De Jesus dos Santos Tenho dez filhos Perdi dois de acidente Sou sócia já há 22 anos Pelo boleto E eu sou fiel Eu tenho dois filhos Alcoólatras Dois filhos No crack Em casa E no dia 26 de junho Deste ano Eu perdi a minha única filha Que me ajudava Ela me ajudava Desde os nove anos Ela dormia comigo E a igreja comigo E não reclamava de nada Por cuidar de mim Ela tratava de mim E nem tratava dela Ela tinha um trauma De médico Porque eu fiz algumas cirurgias E eu sei que isso acabou A traumatizando Quando eu percebi Eu vi que ela não estava bem A pressão dela Estava 23 por quator Zival Ela foi internada Os rins paralisaram Em 15 dias A minha filha morreu E nós íamos estar aí No Osana Brasil Eu levei tudo Ela tinha até comprado Roupa nova Uma bota Sapato Para poder usar Na canção nova Deixei tudo para o bazar Inclusive um par de brincos De pérolas Que ela me deu Deixei um relógio Que eu usei pouco Para o Pai das Misericórdias Porque o Pai das Misericórdias É que tem me sustentado Nessa vida de sofrimento Eu coloquei tudo Para Deus Porque é Deus Que tem me sustentado Val Gostaria de agradecer A todos vocês O Sorrindo para a Vida Vocês têm sido O meu sustento A graça que eu recebo Da canção nova Não tem preço Eu assisto três missas por dia Rezo o Rosário Sou muito feliz Por ter a canção nova Ao meu lado Deus abençoe vocês E muita paz No coração E a gente pode dizer É por isso Que eu ajudo A canção nova Algo que ela me escreveu E eu não falei aqui Ela é viúva Há 12 anos Pensa no sofrimento Mas ela disse Eu estou feliz E estou em paz Aproveito também Para mandar um abraço Para ela Que faz aí O seu testemunho Para nós Também um abraço Para os sacerdotes Que nos acompanham Nesse momento Muitos Padre Chicão Ali de São José dos Campos Acompanhando Sorrindo para a Vida Nesse momento Hoje ele está fazendo Aniversário de sacerdócio Muitos padres no Brasil Dez anos de vida sacerdotal Meu irmão Deus o abençoe Obrigado pelas suas orações E pelo seu testemunho De acompanhar a gente aqui Nos sorrindo para ver Partilhando Que faz muito bem Para ele também Amém Amém Um beijo Então para todos os sacerdotes Que nessa data Para as freiras Não esquece das freiras As freiras As freiras também Elas me lembraram Lembraram a Val Para a gente não esquecer de ninguém Não esqueci de ninguém Um beijo Sintam-se abraçados Inclusive está todo mundo Esperando o resultado De ontem Né gente E aí Então vamos mostrar o resultado Nosso diretor vai colocar na tela Chegamos aos 24% Opa Março Subimos 5% Graças a Deus E eu fui vendo o resultado ali Que me mandaram as tabelas Um dia muito forte do Pix Claro né Graças a Deus O pessoal do débito automático Também ajudou muito Boleto bancário Todos Todos O pessoal comprou no Davi ontem Nos ajudou muito Para dar essa arrancada Para agora Para os próximos dias Né Março Nós temos 17 dias úteis pela frente 4,5% ao dia Vamos lá É Tenho feito esse convite A todos Mesmo aqueles Que no decorrer deste ano Encontraram alguma dificuldade De enviar a sua ajuda Para a canção nova É reta final de ano Meus irmãos queridos É o ano Para as rotinas de trabalho Já ponha na bolsa O boleto Você que ajuda sempre Através do boleto Para no início ainda do mês Enviar aí a sua ajuda Para a canção nova Combinado E ó Tem gente que me avisou Algumas pessoas Ah não recebi o boleto Ainda de dezembro Não sei Alguma região do país Pode ter acontecido né Tem como ajudar Tem Acesse aí Doação.cancionova.com É o site Que você escolhe A forma de doar Inclusive a gente divulgou O dia inteiro ontem O Pix Muito fácil Chega aqui em 7 segundos A sua doação E sem taxa bancária né Então muito obrigada A todos que já ajudaram Quem vai ajudar No dia de hoje Para que a gente chegue A 100% No último dia do mês Março Obrigada pela sua presença Opa Valeu Bom Osana Brasil Bom Osana Brasil Já começou Vamos lá Amanhã Venha para a gente Rezar junto Combinado Val Deus te abençoe Amém Quero só registrar Aqui a Vanda Neide Mandou uma cartinha Ela é de Cornélio Procopio Deixou uma doação De 70 reais Para ajudar A Canção Nova Beijo Todo mundo ajudando Beijo Obrigada a todos Que mandaram o seu comprovante Não deu tempo Da Val falar Eu falar aqui O Cassiano Gente A minha esposa O Cassiano Passou tanto Comprovante de Pix Ali Que você foi mandando Nas nossas redes sociais Então muito obrigada Beijo aos mães Todo mundo Todos os movimentos Da igreja Cassiano Obrigada Obrigado demais Bom Osana Brasil Para você Osana Brasil O Senhor me dá a vitória E renova a minha coragem Amém Maestro Deus abençoe Bom Osana Brasil Osana Brasil Gente Vamos cantar Nossa vitória Com Deus Colocar nossas intenções Nas mãos do Senhor Tá certo? Continue aí Com a nossa programação Termina com o Senhor Bora lá Osana 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 O rei Ao nosso rei Oh Oh O interior Uma homenagem Ao Monsenhor Jonas Abib Estará conosco Os missionários Da comunidade Canção Nova Marlúcia Lopes Júlio Brebal E cantando pra gente Samuel Ferreira Tudo te entreguei Nada me restou Livre eu fiquei Padre Jonas Nós te amamos O rei Amém. A seguir, Som do Monte. Hoje muitas pessoas ignoram como se proteger espiritualmente. E sem perceber, permitem que forças ruins entrem em suas casas, destruindo as suas famílias. Por isso eu reuni vários ensinamentos do Padre Rufus sobre cura e libertação no livro Eu lhes trago Melhora e Cura. Uma obra com ensinamentos simples, mas poderosos. Adquira o seu. Reinflame o carisma de Pentecostes na Terra Santa, participando do 11º Congresso Internacional de Pentecostes. Experiência de fé, curas, vidas transformadas, presenças de pregadores reconhecidos internacionalmente. Saídas a partir de 20 de maio. Promoção exclusiva para todos os pacotes de Pentecostes na Terra Santa, que incluirá também o show internacional inédito junto às muralhas de Jerusalém. Promoção exclusiva para quem está em contato agora. Venha conosco. Quando o Verbo Divino se manifesta como homem aqui no meio de nós, traz junto de si a esperança de vida nova, de salvação e de cuidado de Deus Pai para conosco. Ele, Senhor e Salvador, estende a nós uma nova aliança de misericórdia, que abre os nossos olhos para o novo que ressurge diante de nós. Por isso, você é o nosso convidado a se entregar a este novo que nasce junto de Jesus em nossos corações. O pão do céu está aqui entre nós. Amor maior não há em nenhum lugar que o sacrifício desse altar. Amor maior não há em nenhum lugar que o sacrifício desse altar. Amor maior não há em nenhum lugar que o sacrifício desse altar. Neste vinho e neste pão Ó luz maior Se acende em nós Comunhão É pra nós a salvação Anjos contando entre nós O céu e a terra são um só coração Nesta santa comunhão Jesus visitando a imperfeição Um homem que encontra a redenção Tudo aqui Nesta santa comunhão Anjos contando entre nós O céu e a terra são um só coração Nesta santa comunhão Jesus visitando a imperfeição Jesus visitando a imperfeição O homem que encontra a redenção Tudo aqui Nesta santa comunhão O céu e a terra são um só coração O céu e a terra são um só coração Jesus visitando a imperfeição Nesta santa comunhão O céu e a terra são um só coração Ele vaiatar de novo o quanto transforma e gera uma vida nova. E por que as nossas mãos se unem? Porque ser canção nova é bom demais. Aqui, aprendemos a viver da providência e dos carinhos de Deus. Vemos a generosidade chegar pelas suas mãos e gerar inúmeros frutos. Você faz parte dessa família, unida pela fé. Leva o Evangelho a milhares de corações espalhados pelo mundo. Obrigada, sócio evangelizador. Você é o canal da graça de Deus. A sua generosidade transforma a vida. O Senhor nos acompanha. Mesmo que tomemos caminhos pelos quais Ele não nos dirige, Deus vai ao nosso lado na tentativa de nos levar para o caminho do bem. Conheça nossos lançamentos. Cruz Livrainos do Mal. Caneca. Suporte para celular. Quadro. Confira também os itens de vestuário. Produtos canção nova, presentes que transformam vidas. Eu fiz aqui alguns exames e a médica disse que eu poderia estar com uma pancreatite. A médica fez um exame mais profundo e ela me disse, Padre, você vai ter que ficar internado, porque realmente as suas enzimas estão muito altas. E normalmente ela disse que as enzimas do pâncreas ficam ali em torno de 60, mais ou menos ali. Eu estava com mais de 300. Você vai ter que ficar sete dias de dieta zero, só no soro e na glicose. E se dentro desses sete dias as suas enzimas não baixarem, você corre um certo risco de morte, de óbito. E o médico me deu 40% de chance de eu via óbito, se não baixasse as enzimas nesses sete dias. E por graça de Deus, depois de esses sete dias, veio a notícia que as minhas enzimas tinham baixado todas. Eu só posso acreditar que foi a graça de Deus estar conosco. Este programa é livre para todos os públicos. Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria, que alegria estarmos juntos. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez. Programa Som do Monte é um programa onde você cresce na espiritualidade. Onde você cresce no seu conhecimento de Deus. Então fique com a gente até o final. Porque eu tenho certeza que Deus fará muito na sua vida. Deus fará muito no seu coração. Deus tem muito para fazer em nós. Deus tem muito para falar. Você que está no canal do Youtube, você já pode compartilhar esse link. Compartilhe agora mesmo com mais pessoas. Manda nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram. Envia para o máximo de pessoas que você puder. Hoje o programa vai ser maravilhoso. Vamos rezar? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós queremos te entregar cada coração. Cada coração que está neste programa hoje. Que esta meditação possa alimentar tantos corações, trazer discernimento, trazer sabedoria. Te entregamos tudo pelas mãos, entregamos tudo nas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pegue a sua Bíblia, já pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno e pegue os seus livros. Você que já tem o livro, já pega. Hoje nós vamos usar o livro Forja, de José Maria Escrivá. Lembrando que você que ainda não tem, adquira. Está aqui, os três. Sulco, Caminho e Forja. Já pega os três, porque são os três que a gente usa aqui no programa. Você pode comprar pela Loja Canção Nova ou Loja Mensageiros, tá bom? Aproveite, adquira, porque é investimento na sua vida espiritual. Vamos lá, vamos dar seguimento. Nós estamos na página 25. Então, vá lá, abra na sua página 25. Parágrafo 7. Página 25, parágrafo 7. Chegou para nós um dia da salvação. Um dia de salvação. De eternidade. Uma vez mais se ouvem esses silvos do pastor divino. Essas palavras carinhosas. Eu te chamei pelo teu nome. Como a nossa mãe, ele nos convida pelo nome. Mas ainda, pelo apelido carinhoso, familiar. Lá na intimidade da alma ele chama. E é preciso responder. Aqui estou porque me chamaste. Decidido a não permitir que desta vez o tempo passe. Como a água sobre as pedras. Sem deixar rastro. Vamos ler de novo? Que coisa mais linda, né? Pega aí o seu livro. Livro Forja. Página 25. Parágrafo 7. Chegou para nós um dia de salvação. De eternidade. Uma vez mais se ouvem esses silvos do pastor divino. Estas palavras carinhosas. Eu te chamei pelo teu nome. Como a nossa mãe. Ele nos convida pelo nome. Mas ainda, pelo apelido carinhoso, familiar. Lá na intimidade da alma. Ele chama e é preciso responder. Aqui estou porque me chamaste. Decidido a não permitir. Que desta vez o tempo passe. Como a água sobre as pedras. Sem deixar rastro. Que coisa mais linda. Eu te chamei pelo nome. Deus te chamou pelo nome. E isso é algo muito especial. Porque o nome da gente marca a nossa identidade. Aquilo que a gente é. Significa então que Deus te conhece. Significa então que Deus nos conhece. Eu te chamei pelo nome. Vamos lá, se eu não me engano. Nós vamos encontrar isto. Em Isaías. Vamos ver se eu estou correto. Vamos ver se o Frei acha. Você pode pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Isaías. Isaías. E nós vamos ver aonde Deus Fala esta palavra para a gente. Vamos lá. Creio que esta aqui já é suficiente para nós. Isaías 42. Pegue aí. Ah, na verdade o que eu queria. Talvez esteja em Isaías 43. Isaías 42. Vamos pegar Isaías 42. Eis o meu servo que eu amparo, meu eleito ao qual doutor da minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito para que leve as nações à verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fomega. Anunciará com toda franqueza a verdadeira religião, não desanimará nem desfalecerá até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra e até que as ilhas desejem seus ensinamentos. Eis o que diz o Senhor Deus que criou os céus e o desdobrou, que formou a terra e toda a sua vegetação, que dá respiração a seus habitantes e o sopro vital àqueles que pisam o solo. Eu, Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão os que vivem nas trevas. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, a ninguém cederei minha glória, nem a ídolos a minha honra. Chamei-te realmente, eu te segurei pela mão. Veja que essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. Ele te chamou. Eu estava tentando achar, não consegui achar especificamente, quando em Isaías vai dizer, eu te chamei pelo nome. Deus chamou você pelo nome. Para uma grande missão, como eu li em Isaías agora, em Isaías 42. E veja, o texto de São José, Maria Escrivá, diz para nós que ele me chamou pelo nome. Ele me chamou pelo nome. Chegou para nós um dia de salvação. E quando? Quando Deus nos chama pelo nome, é um dia de salvação. Quando Jesus olhou para uma árvore e viu que em cima dessa árvore tinha Zaqueu, Jesus olhou para Zaqueu, Zaqueu desce depressa dessa árvore. Zaqueu não tinha se apresentado para Jesus, mas Jesus conhecia o nome de Zaqueu. Jesus conhece você, Jesus sabe quem é você, Jesus sabe as árvores que você está, Jesus te conhece. E esse dia, quando ele nos chama pelo nome, é um dia de salvação. É um dia de eternidade. Ah, Zaqueu, se Jesus está te chamando pelo nome, é um dia de salvação para a sua vida. E São José diz, como a nossa mãe, ele nos convida pelo nome, mas ainda pelo apelido carinhoso, familiar, ele conhece você pelo nome. Ele conhece aquele seu apelido carinhoso, aquele seu apelido familiar, ele sabe tudo de você. E aí São José Maria Escrivá diz, é preciso responder. Se alguém chama, é preciso responder, não é verdade? Se alguém chama você, você precisa responder. Eu estou dizendo para você, Deus está te chamando. Qual a tua resposta? Aqui estou porque me chamaste. Esta deve ser a nossa resposta. Esta deve ser a nossa resposta como Maria, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Quando Deus chama, a gente tem que responder. E eu preciso dizer que Deus está te chamando. Aqui estou porque me chamaste. Decidido a não permitir que desta vez o tempo passe com uma água sobre as pedras sem deixar rastro. Tem gente que está deixando o tempo passar. Tem gente que está deixando o tempo passar e não está respondendo a Deus. Responda a Deus hoje. Responda a Deus hoje. Vamos seguir. Página 25, parágrafo 8. Tens de viver junto de Cristo. Deve ser no Evangelho um personagem mais. Convivendo com Pedro, com João, com André. Porque Cristo também vive agora. Jesus Cristo. Jesus Cristo vive hoje como ontem. É o mesmo pelos séculos dos séculos. São José Maria Escrivá começa dizendo viver junto de Cristo. Para que Jesus está te chamando? Para viver junto dele. E José Maria Escrivá lembrou de Pedro, Tiago, João. Para que Jesus chamou aqueles homens? E chamou pelo nome. Por que Jesus chamou aqueles homens? Para viver junto dele. Meu irmão, minha irmã. É para isso que Jesus te chama. Jesus te chama para ficar com ele. Para viver junto dele. Não é aquela questão assim. É você lá e eu aqui. Não, não. Quando Jesus chama alguém. Jesus chama alguém pelo nome. Para ficar com ele. Para viver junto dele. Jesus quer que você viva junto dele. Claro. E com isso eu estou querendo dizer. Você vai ter que abandonar o mundo. Você vai ter que abandonar os prazeres deste mundo. É, Deus quer que você viva com ele. E aí José Maria Escrivá está dizendo. Também precisamos ser personagens vivos do evangelho. Ou seja, assim como João, como Pedro, como Tiago se uniram a Jesus. Você também precisa se tornar um personagem vivo. Você também precisa entrar nesse grupo. A gente não pode pensar. A gente não pode pensar que isso já passou. Que Jesus não está chamando mais ninguém. Porque o chamado de Cristo foi só naquela época. Não, 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 não. Olha, olha aqui eu, Frei Gilson. Eu saí de casa. Eu tive que sair de casa. Eu tive que sair da casa dos meus pais. Eu tive que abandonar os sonhos que eu tinha na época. Eu tive que deixar minha namorada. Eu tive que deixar tudo. Porque um dia Jesus me chamou. E ele continua vivo. Deixa eu falar para você. Ele continua vivo. E ele continua passando na barca da nossa vida. E nos chamando pelo nome. Eu ouvi Jesus me chamando pelo nome. E eu precisei deixar tudo. Eu não podia deixar o tempo passar. Também precisamos ser personagens vivos do evangelho. Eu, Frei Gilson, preciso estar. Ser um personagem vivo. Me unir a Tiago. Me unir a Pedro. Me unir a João. Cristo está vivo. Amém? Então, por favor, Cristo não está morto. Com isso eu estou querendo dizer que Cristo continua chamando. Cristo continua chamando. E talvez você está sentindo esse chamado agora. Talvez você está sentindo esse chamado agora. E talvez o chamado para ser um padre. E talvez o chamado para ser uma irmã consagrada. Mas talvez você não tenha o chamado para ser padre, para ser freira. Mas o chamado é para todos. Qual é o chamado? Viver junto de Cristo. E esse chamado todo mundo tem. Esse chamado todo mundo tem. Viver junto de Cristo. Vamos seguir. Página 26. 10. Parágrafo 10. Ou melhor. Parágrafo 9. Página 26. Parágrafo 9. Senhor. 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 Senhor, que os teus filhos sejam como uma brasa ardentíssima. Sem labaredas que se vejam de longe. Uma brasa que prenda o primeiro ponto de ignição em cada coração que tenham perto de si. Tu farás que essa fagulha se converta num incêndio. Os teus anjos, bem o sei, bem o tenho visto, são muito entendidos em soprar sobre o rescaldo dos corações. E um coração sem cinzas não pode deixar de ser teu. Olha que lindo tudo isso. Sejamos brasas. Sejamos brasas que incendeiam. Sejamos aqueles que nos aproximamos de Cristo. Ele é a luz. Ele é aquele fogo. Ele é aquele fogo que queima. E quando a gente se aproxima de Cristo, a gente também queima. E José Maria Escrivá hoje está dizendo que é preciso incendiar aqueles que se aproximam de nós. Este deve ser o processo. Ao me aproximar de Cristo, eu fico incendiado. Ao me aproximar de Cristo, Cristo me incendeia. Me incendeia com o fogo do seu Espírito. Me incendeia com o seu amor divino. E me incendiando. E me incendiando. Ele quer que toda pessoa que se aproxima de mim também seja incendiada. Veja. Veja que toda essa palavra de agora, toda essa palavra de agora, ela faz muito sentido para nós. É um Deus que te chama pelo nome. É um Deus que te chama. É um Deus que te chama. Para ficar perto dele. Para ficar perto dele. E que o que o façamos. E o que o façamos como fizeram os apóstolos. Esses homens, esses homens começaram a viver junto de Deus. Esses homens começaram a incendiar os seus corações. Esses homens começaram a incendiar todos os que se aproximaram deles. Eu e você só estamos aqui. Eu e você só estamos aqui. Porque Cristo nos incendiou através desses homens, através desses apóstolos. Deus quer incendiar a tua vida. E através da tua vida, Deus quer incendiar os que estão à tua volta. Deus quer incendiar a tua família. Deus quer incendiar a tua casa com o fogo do amor de Deus. Como isso é importante. Vamos continuar. Página 26 Parágrafo 10 Pensa no que diz o Espírito Santo. Enche-te de pasmo e agradecimento. Escolheu-nos antes de criar o mundo. Para que sejamos santos na sua presença. Ser santo não é fácil. Mas também não é difícil. Ser santo é ser bom cristão. Parecer-se com Cristo. Aquele que mais se parece com Cristo. Esse é mais cristão. Mais de Cristo. Mais santo. E que meios temos? Os mesmos dos primeiros fiéis. Que viram Jesus. Ou o entreviram através dos relatos dos apóstolos. Ou dos evangelistas. Que coisa maravilhosa. Que palavra linda. Que meditação profunda. Olha. Eu não vou entrar agora não. Vamos dar um breve intervalo. E depois deste intervalo. A gente vai dar sequência. E a gente vai entrar de verdade no tema de hoje. Ser santo não é fácil. Mas também não é difícil. Ser santo não é fácil. Mas também não é difícil. Então você que está no canal do YouTube. Aproveita para compartilhar esse link. Com mais pessoas. A gente vai fazer um breve intervalo. E a gente retorna. Com este programa. Onde está sendo uma bênção. Tá bom? Então um breve intervalo. E a gente já retorna. Programa circulando dessa semana. Você vai conferir lugares de beleza. Cultura. E muitas curiosidades. Direto da Praça da Liberdade. Aqui em Belo Horizonte. Vem circular comigo. E muitas curiosidades. E muitas curiosidades. E muitas curiosidades. Neste Natal, compartilhe esperança e paz. Contribui de forma simples e segura, garantindo assim a sua ajuda para a evangelização. E você, que já é sócio por boleto bancário, trocando a sua forma de contribuição, enviaremos um presente especial do Clube da Evangelização. Para mais informações, ligue 12-3186-2600 ou acesse clube.cancionnova.com. Estamos de volta, programa Som do Monte. Que alegria estarmos juntos. Que alegria estarmos juntos. Hoje estamos fazendo meditações profundas e você está aqui bebendo, bebendo, bebendo desta graça. Hoje estamos com este livro maravilhoso, Forja de José Maria Escrivá. Vamos retornar de onde nós paramos. Nós estamos na página 27, página 27, ou melhor, página 26, parágrafo 10. Página 26, parágrafo 10. Pensa no que diz o Espírito Santo e enche-te de pasmo e agradecimento. O Espírito Santo escolheu-nos antes de criar o mundo, para que sejamos santos na sua presença. Ser santo não é fácil, mas também não é difícil. Ser santo é ser bom cristão, parecer-se com Cristo. Aquele que mais se parece com Cristo, esse é mais cristão, mais de Cristo, mais santo. E que meios temos? Os mesmos dos primeiros fiéis, que viram Jesus. Ou o entreviram através dos relatos dos apóstolos, ou dos evangelistas. A primeira coisa, nós já meditamos que Deus nos chama, nós já meditamos que Deus nos chama pelo nome, só que agora José Maria Escrivá está dizendo, ele nos escolheu antes da criação do mundo. Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Meu Deus, essa palavra, ela está também na Sagrada Escritura. E ela é muito forte. Ela é muito forte, por quê? Porque às vezes nós achamos que nós viemos do acaso. Ou que simplesmente a gente apareceu neste mundo. Papai e mamãe fizeram uma relação sexual, às vezes até indesejada, não queriam ter filhos, e acabou que eu apareci aqui. Então é por isso que eu estou neste mundo. Veja, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus te escolheu antes de criar o mundo. Então eu estou dizendo para você que Deus te escolheu. Eu estou dizendo para você que Deus te escolheu. E quando é que Deus te escolheu? Antes de criar o mundo. Antes de formar as estrelas. Antes de fazer o mar. Antes de fazer as árvores. Antes de fazer os animais. Antes da criação do mundo. Deus já te conhecia. Veja, isso é importante para você entender que a tua vocação, ela é muito especial. E ela não vem de agora. Não é que Deus falou assim, ah, tem essa pessoa aqui, eu vou ver o que eu faço com ela. Vou ver se eu chamo ela para alguma coisa. porque ela apareceu neste mundo. Não, não, você foi escolhido para estar aqui. E por isso José Maria Escrivá está dizendo, é preciso se encher de pasmo. É preciso se encher de agradecimento. Ora, ao meditarmos sobre isso, não tem como a gente não ficar pasmado. Eu estou pasmo. Então significa que Deus me escolheu antes da criação do mundo. Quando é, isso deve nos tornar, a gente deve ficar extasiado. A gente deve ficar pasmo. Ele me chamou antes da criação do mundo. É preciso se encher de pasmo e agradecimento. Então, o que deve vir ao meu coração? Agradecimento. Eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer porque o Senhor permitiu que eu viesse. Eu só tenho que agradecer porque eu nasci. Eu só tenho que agradecer porque o Senhor me chamou. Então, a gente tem que ficar, a gente tem que ficar pasmo. A gente tem que ficar agradecido. Agora, agora, este talvez seja o mais importante e aqui muita gente não entende. Muita gente já não entende que foi chamado. Então, eu gostaria que hoje você entendesse. Eu fui escolhido. Você foi escolhido. Então, veja, não foi papai e mamãe que te escolheram. Papai e mamãe não sabiam nem que você existia. E se perguntassem, talvez, para o papai e mamãe, se deixassem eles escolherem, talvez eles escolheriam outra pessoa. Eles imaginariam outra pessoa. Ah, eu quero um filho assim, eu quero um filho assado. Imagina, não, não é pai e mãe que escolhe filho. É Deus quem escolhe que filho. É Deus quem escolhe o sexo. Já começa por aí. Às vezes você, papai e mamãe, está falando lá. Eu queria que fosse um menino. Eu queria que fosse uma menina. Mas quem é que vai decidir isso? É Deus. Por quê? Porque já está no coração dele. Qual é o filho que papai e mamãe vai ter? Se é homem, se é mulher e qual é? Deus já sabe. Deus já escolheu. Antes da criação do mundo. O que vai acontecer é que agora papai e mamãe estão colaborando com Deus. E a beleza de ter filho está aí. Colaboramos com Deus. E aqui também está porque é muito errado, segundo a igreja católica, quando um casal não quer ter filhos. Quando um casal não quer ter filhos, olha o que está acontecendo. Deus sonhou com pessoas desde antes da criação do mundo. E ele quer se utilizar deste casal para que essas pessoas venham ao mundo. Só que essas pessoas não querem deixar essas pessoas virem ao mundo. Olha como isso é sério. Isso é muito sério. Se nós estamos dizendo que Deus escolheu, Deus nos escolheu antes de criar o mundo, e agora o casamento, o casal, ele tem que colaborar só para que essa criança nasça, venha ao mundo. Mas aí o casal diz, não queremos ter filhos. Mas veja, esse não querer ter filhos é não querer que quem já foi pensado por Deus tenha a oportunidade de nascer. É muito sério. É muito sério. Então não cabe a você dizer se vai ter ou não vai ter. Por isso que o casamento na igreja católica tem que estar aberto à vida. Tem que estar aberto à vida. E é claro, quantos filhos será, isso é cabe a ele. Cabe a ele. Agora preste atenção. Estamos dizendo que Deus te chamou antes da criação do mundo. Você nasceu. E agora a pergunta é, para que que ele nos escolheu? Para que? Para que Deus te escolheu? Então tem que ter um porquê, né? Deus não te colocou aqui para você ir para um parquinho? Deus não te colocou aqui só para você ir para uma praia? Deus não te colocou aqui só para você curtir a vida, hein? Deus não te colocou aqui para você ficar passeando. Então Deus não te colocou aqui para você fazer o que você quiser, não? Não, não, já pensou? Seria muito pouco Deus pensar você antes da criação do mundo, te colocar neste mundo para você simplesmente viver do jeito que você quer? Não. A Bíblia diz isso e José Maria Escrivá hoje está salientando. Escolheu-nos para que sejamos santos. Isso você precisa entender. Deus te escolheu para que você seja santo. Uau! Foi para isso que eu fui escolhido. Foi para isso que você foi escolhido. Você foi escolhido para ser santo. Então é para isso que eu fui escolhido? Sim, é para isso. Ele te chamou pelo nome. Ele pensou em você antes de toda a eternidade para que eu seja santo. Então se eu for santo, eu serei aquilo que Deus sonhou de mim. E aí é claro, cada um vai ser santo conforme os planos de Deus também. Então não adianta a gente querer copiar santo. Não, não adianta. Cada santo é um santo diferente do outro. Pode olhar na história da igreja. Padre Pio não é igual a Teresinha do Menino Jesus. Teresinha não é igual a São Francisco de Assis. São Francisco não é igual a Santa Teresa d'Ávila. Nenhum é igual ao outro. Porque o jeito que Deus quer que eu seja santo é só para mim. Deus tem uma santidade para o Frei Gilson. Quem fala muito isso é o Papa Francisco. E muito bem ele diz. Nós não podemos copiar. Não adianta. Não adianta. Você não consegue copiar santidade. Deus tem uma santidade para você. Deus tem uma santidade para você. Agora, ser santo não é fácil. Ah, agora a gente está entrando em algo complicado. Ser santo não é fácil. Então veja, ele me escolheu para que eu seja santo. Só que agora nós entramos no tema da santidade. E ser santo não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E por que que não é fácil? Porque dentro de nós, nós temos um homem velho. Um homem velho que quer o pecado. Está aqui. Vamos lá. Vamos abrir. Por que que é difícil ser santo? Vamos abrir a palavra de Deus. Romanos. 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 Capítulo 7. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Então veja, por que é difícil ser santo? Porque eu sou carnal Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço E aí Paulo está dizendo, eu não faço o que eu quero, faço o que eu não queria fazer E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa Mas então não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita Paulo está entendendo que há um pecado que habita nele Então por que não é fácil ser santo? Ei, preste atenção, não é fácil ser santo porque o pecado habita em nós Qual o pecado? O pecado original Que o pecado de Adão e Eva trouxe consequências terríveis para toda a humanidade Inclinações perversas Inclinações terríveis Mas então Não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita Eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita o bem Porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo Eu quero fazer o bem, mas não sou capaz de efetuá-lo Não faço o bem que quereria Não faço o bem que quereria Mas o mal que não quero O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo O bem que eu queria fazer, eu não faço Ora Se faço o que não quero, já não sou o que faço Mas sim o pecado que em mim habita Encontro, pois, em mim esta lei Enquanto quero fazer o bem, o que se me depara é o mal Eu quero fazer o bem, mas o que me depara na minha frente é o mal Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito E me prende a lei do pecado que está nos meus membros Paulo está dizendo, eu estou preso a uma lei A lei do pecado que está presa nos meus membros O meu corpo que é o pecado Homem, e aí Paulo entende, né? Homem infeliz que sou Que infelicidade é do homem Ele deseja o mal É isso que Paulo está chegando à conclusão A gente deseja o mal Quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Quem me libertará disso? Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, eu sou submisso à lei de Deus De outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado Então Paulo está dizendo que na carne Na minha carne Eu sou escravo do pecado Então por que é difícil ser santo? Porque então, se a minha carne Que é o pecado Para ser santo Eu vou ter que renunciar A minha carne Ai, 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 ai Aqui complicou tudo, hein? Eu vou ter que Renunciar A minha carne Por que? E aqui eu estou lendo Romanos 8 Versículo 8 Porque os que vivem segundo a carne Não podem agradar a Deus Eu vou ter que Renunciar a carne Portanto, irmãos Não somos devedores da carne E ai, Paulo Eu estou em capítulo 8 Versículo 12 Portanto, irmãos Não somos devedores da carne Para que vivamos segundo a carne E ai, Paulo começa a entender Poxa, se minha carne É uma carne de pecado Eu não posso viver de acordo com ela Eu não posso viver de acordo com ela E eu não estou devendo nada para ela De fato Se viver de segunda carne Havereis de morrer Mas se pelo Espírito Mortificar-des as obras da carne Vivereis Paulo então Entendeu tudo Eu fui chamado para ser santo Só que agora Para ser santo Eu estou encontrando Uma dificuldade muito grande Eu mesmo A minha carne Que é o pecado Eu quero pecado Eu quero pecado Minha carne Tem prazer no pecado Ela se deleita no pecado Então Mas eu quero ser santo O que eu vou fazer? Eu vou mortificar a carne Pronto Está resolvido A carne vai querer o pecado Eu vou fazer a minha carne morrer Porque se eu fizer o que ela quer Quem vai morrer sou eu Você está entendendo? Se você fizer o que a carne quer Quem vai morrer é você Não, não Então vamos matar a carne Para que eu viva A minha carne vai morrer E a minha carne vai morrer Em que sentido? Ela tem vontade de fazer Mas eu não vou dar o que ela quer Gente, a nossa carne Ela tem Por exemplo Ela Diante de uma comida gostosa Ela quer comer Ela come A gente precisa comer Só que de repente Ela quer comer mais do que deve Entrando assim No pecado da gula A nossa carne Ela quer A gula A nossa carne Ela gosta Ela gosta de prazer Ela gosta da sensualidade Ela gosta de pornografia Quem? Qual é a carne que não gosta disso? Qual é a carne que não gosta de prazer? Qual é a carne que não gosta de pornografia? Qual é a carne que não gosta? E aqui eu podia ficar falando A nossa carne A nossa língua Por exemplo Gosta de falar da vida dos outros A nossa língua gosta A nossa língua gosta do pecado O nosso corpo Os nossos membros A nossa carne gosta do pecado Vamos ter que mortificar Sentiu vontade de falar da vida dos outros? Mortifica Sentiu vontade de ter prazer com pornografia? Mortifica Sentiu vontade de brigar com alguém? Mortifica Portanto Não recebestes um espírito de escravidão Para viveres ainda no temor Mas recebestes o espírito de adoção Pelo qual Clamamos a Bá Ó Pai O espírito dá testemunha ao nosso espírito De que somos filhos de Deus Ou seja É preciso Viver de acordo com os filhos Como filhos de Deus Você está entendendo? É por isso que é difícil ser santo Porque em nós habita o pecado Habita em você e habita em mim Habita em você e habita em mim Então ser santo não é fácil Não é E João da Cruz vai dizer que você tem três inimigos para ser santo Três inimigos O primeiro O mais fácil de todos O mundo Para você ser santo você vai ter que renunciar ao mundo Segundo inimigo O diabo Para ser santo você vai ter que lutar contra o diabo Que vai fazer para você propostas Que vai te tentar Que vai te oferecer coisas maravilhosas Mas o pior inimigo é o terceiro O pior inimigo é o terceiro João da Cruz vai dizer que o terceiro inimigo que a gente tem É a nossa carne É a nossa carne Somos nós mesmos As nossas más tendências As nossas inclinações Então ser santo não é fácil Só que João Zé Maria Escrivá está dizendo também Mas também não é difícil Como assim Frei? É fácil ou é difícil? Veja, ser santo não é tarefa fácil Ser santo é difícil sim Se alguém te disser ao contrário Ele está por fora Ele não sabe o que é santidade Porque às vezes a pessoa fala assim Ser santo é facinho Não é difícil É porque ela O padrão de santidade dela É bem baixinho É bem baixinho Quando o padrão de santidade Se torna Cristo E a gente vê Que a gente está tão distante de Cristo A gente entende Sim, está certo Ser santo Não é fácil Mas também não é difícil Em que sentido? É para que você não fique confuso Não é difícil você descobrir como ser santo Então porque seria complicado o seguinte Se Deus nos dissesse Você tem que ser santo Mas eu não sei como que é Então é difícil mesmo desse jeito Eu tenho que ser santo Mas eu não sei o que eu tenho que fazer E aí São José Maria Escrivá dá a resposta Mas também não é difícil O que é preciso para ser santo? Ser santo é ser bom cristão Isso é ser santo Ser um bom cristão Ser um bom católico Então vamos lá Ser santo Ser santo é ir para a missa todo domingo Isso é ser um bom católico Vamos falar o que é ser um bom cristão Ser um bom cristão É aquele Preste atenção Ser um bom cristão É aquele que Eu vou resumir, tá? Ser um bom cristão É aquele que obedece os dez mandamentos Pronto Pronto Tá resumido Ser um bom cristão É aquele que obedece os dez mandamentos Pra você ser santo Basta que você obedeça os dez mandamentos É difícil isso E aí a gente precisa ver mandamento por mandamento E ver se a gente está obedecendo os dez mandamentos O que eu preciso fazer para ir para o céu? O jovem rico pergunta Jesus responde Obedece os mandamentos Então ser santo é ser um bom cristão Aí está lá no mandamento Terceiro mandamento Ir na missa aos domingos Isso é ser um bom cristão Ser santo Preste atenção nisso Ser santo é se parecer com Cristo Você nunca pode perder isto de mente Ser santo é se parecer com Cristo O teu modelo é Cristo Claro, os santos nos ajudam Os santos são exemplos Mas veja, eu não tenho que parecer com os santos Eu tenho que parecer com Cristo Ele é o modelo Ele é a minha meta É com Ele que eu tenho que parecer Como a música do Padre Zezinho diz Amar como Jesus amou Pensar como Jesus pensou Sonhar como Jesus sonhou Sorrir como Jesus sorriu Sentir o que Jesus sentiu E ao chegar ao fim do dia Eu vou dormir mais feliz Santidade é isso É ser como Jesus Santidade é ser como Jesus É parecer com Jesus Então você tem que se parecer com Jesus Só que para se parecer com Jesus Você vai ter que renunciar a tua carne Você vai ter que renunciar a você mesmo Para se parecer com Cristo Eu posso perguntar para você Você está parecido com Cristo? Você está parecido com Cristo? O seu modo de falar O seu modo de agir O seu modo de trabalhar O seu modo de rezar Eu tenho que me parecer com Cristo Ser cristão é se identificar com Cristo A palavra já diz cristão Nós nos identificamos com Cristo Nós temos que parecer com Cristo Então você deve perguntar A pergunta sempre devia ser na nossa vida Cristo faria isso? Se Cristo tivesse a idade que eu tenho Se Cristo tivesse a vida que eu tenho Se Cristo estivesse no meu lugar Cristo faria isso? E a gente vai tendo respostas na vida Às vezes as pessoas têm certas dúvidas Por exemplo, vamos lá Uma das dúvidas de muita gente é Agora de adolescentes De jovens E até de adultos Eu posso me tatuar ou não Então eu posso ir lá E colocar desenhos na minha pele E alguns até falam Mas eu vou colocar desenhos sagrados Eu vou colocar desenhos cristãos Vou colocar uma imagem de Nossa Senhora Vou colocar uma cruz Eu posso me tatuar? A pergunta que eu lhe faço é Cristo se tatuaria? Responda, responda, responda Cristo se tatuaria? Você acha que Com a idade que você tem Não vamos pensar em Cristo lá atrás não Há dois mil anos atrás não É colocar Cristo agora Colocar Cristo agora Na tua vida Aonde você mora Aonde você vive Com a idade que você tem Cristo se tatuaria? Você tem que se parecer com Ele Ser santo é se parecer com Cristo Então se Cristo se tatuaria Talvez você Talvez não Então se tatue Se Cristo se tatuaria Se tatue Agora se você me perguntasse Se você me perguntasse Se Cristo se tatuaria Eu diria pra você Eu não acredito que Cristo se tatuaria Eu não acredito Então se Cristo não se tatuaria Eu vou me tatuar? Se eu quero me parecer com Ele Se eu quero me parecer com Ele E aqui eu não estou querendo Condenar você que já fez Aliás, você já fez Já fez, está feito Mas se eu pudesse orientar Alguém que ainda não fez Pergunte se Cristo se tatuaria Eu acredito que não Eu ao menos não consigo ver Meu Jesus lá Todo tatuadão Malandrão Tatuadão Querendo mostrar pra todo mundo As tatuagens que tem Eu não consigo enxergar Meu Cristo assim E eu fui chamado A ser Ele Eu fui chamado A ser Ele Aí você pode dizer Mas eu não sou Cristo Frei Não, não Você não é Cristo Mas você é chamado A se parecer com Cristo Ora, você não se diz cristão? Então não venha com papinho Não venha Não venha com desculpas Ah, mas eu não sou Cristo Eu Não, não Você tem que ser Cristo Você é cristão Você tem que ser santo Este é o chamado de Deus Pra tua vida Que você seja santo Então sim Você tem que perguntar sim Cristo se tatuaria? Cristo vestiria esta roupa? Cristo iria pra esta festa? Cristo assistiria esta cena? Você tem que se perguntar Não, não Nós não podemos Nós não podemos Ficar aquém disso Ah, mas isso é ficar alienado Não, não Não é ficar alienado Nós temos que nos parecer com Cristo E qual os meios Que nós temos pra isso? Os mesmos dos primeiros fiéis José Maria Escrivá fala Como é que a gente vai parecer-se com Cristo? O que a gente tem que fazer? Os mesmos meios que os primeiros fiéis usaram Que a gente lê na palavra de Deus Filhos, esse caminho é pra todo mundo A gente tem que se parecer com Cristo Amém Eu termino meditando o último parágrafo de hoje Página 27 Parágrafo 11 Que dívida atua para conter o Pai Deus Ele te deu o ser, a inteligência, a vontade Deu-te a graça, o Espírito Santo Jesus na hóstia, a filiação divina A Santíssima Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe Deu-te a possibilidade de participares da Santa Missa E te concede o perdão dos teus pecados Tantas vezes o seu perdão Deu-te dom sem conta Alguns extraordinários Diz-me filho, como tens correspondido? Como correspondes? E aí a gente termina com chave de ouro Porque ser santo é difícil Ser santo não é fácil Ser santo é difícil Mas também Ao mesmo tempo não é difícil Ser santo não é fácil Mas também não é difícil Não é difícil por quê? Porque Deus deu tudo o que você precisa pra ser santo Deus te deu tudo o que você precisa pra ser santo Deus te deu tudo Aqui ó Que dívida tua para com teu Deus Na verdade nós estamos em dívida com Deus Ele te deu o ser Olha aí Ele te deu a existência Ele te chamou pra ser santo Ele te deu inteligência Ele te deu vontade Você não é obrigado a escolher coisa errada Ele te deu inteligência Ele te deu vontade E aí pra você ser santo Ele deu tudo o que você precisa Ele te deu a graça Ele te deu o Espírito Santo Ninguém vai conseguir ser santo Se não tiver o Espírito Santo Então pronto Ele te deu o Espírito Santo Você tem a hóstia consagrada Você tem Jesus na Eucaristia Olha isso meu irmão Você tem o Espírito Santo Você tem Jesus na Eucaristia Você tem a filiação divina Você no seu batismo Você se tornou filho de Deus Então veja Você precisa ser santo Mas Deus te deu tudo pra você ser santo Deus te deu o Espírito Santo Deus te deu a hóstia consagrada Deus te deu a filiação divina Deus te deu a Santíssima Virgem Maria Deus nos deu Maria Pra nos ajudar Deus te deu a possibilidade de participares da Santa Missa Olha isso Você pode participar de Missa Não existe um ato melhor Não existe um ato mais profundo do que a Missa Ele te deu a possibilidade de participar da Missa E você vai sendo cada vez mais santo Cada vez mais Missa Cada vez mais Missa que você participa Com mais amor Com mais carinho Com mais devoção Mais você vai se santificando Ele te deu a possibilidade de participar da Missa Te concede o perdão dos pecados Ele te concede o perdão dos pecados Pela confissão Se você erra Se você peca Ele ainda perdoa os teus pecados Pra que você recomece Porque veja Seria difícil ser santo mesmo Se nós não tivéssemos a confissão Imagina se a gente não tivesse a confissão Imagina A gente tá lutando A gente tá lutando Mas de repente a gente caiu E Deus olhasse pra gente e falasse Já era Não tem mais volta Mas a gente tá lutando A gente tá lutando De repente a gente cai A gente comete um pecado A gente vai lá no confissionário E o sacerdote perdoa os nossos pecados Jesus nos perdoa Falando que a gente pode recomeçar de novo Deus te deu tudo Para que você seja santo Ele deu-te dons sem conta Não é possível contar os dons Que Deus te deu Para que você seja santo O dom da caridade O dom da esperança O dom da fé Ele te deu os frutos do Espírito Santo Gente, Deus Deus nos deu tudo Deus nos deu tudo Deus nos deu tudo Não nos falta nada Diz-me então, meu filho Como tens correspondido? Esta é a pergunta que a gente tem que responder Como a gente tem correspondido? Porque Deus nos deu tudo Como a gente tem correspondido? Como a gente tem correspondido? Então, na verdade Não tem desculpa para ser santo Se você não for santo É porque você não quis Se você não for santo É porque você não quis E é por isso que não Quem não quis ser santo Não vai entrar no céu Porque não é que não conseguiu Uma coisa é você falar Eu tentei fazer essa lição Eu tentei Eu me esforcei Eu estudei Mas não consegui fazer essa prova E veja A essas pessoas Deus terá misericórdia Deus vai ter misericórdia Gente, Deus vai ter misericórdia De quem tentou ser santo Mas não conseguiu ser santo Tentou Se esforçou Mas não conseguiu chegar muito longe Deus vai ter misericórdia Houve esforço Houve luta E Ele quis acertar o tempo todo Caiu, caiu, caiu Mas tentou acertar o tempo todo Agora Aquele que não quis Não quis ser santo Não quis Não quis corresponder Então esse não tem como se salvar Porque não quis Você só não vai ser santo Se você não quiser Porque Deus te deu O Espírito Santo Deus te deu a Eucaristia Deus te deu a Virgem Maria Deus te deu a Missa Deus te deu o Confissionário Deus te deu os dons Deus te deu tudo Agora é a Deus te deu a Deus Agora é a minha parte Eu tenho que corresponder Por isso ser santo é fácil? Não, não é fácil não Mas também não é difícil Não é difícil porque eu só tenho que me abrir Eu só tenho que dizer Senhor Faz-me santo Senhor eu me entrego Senhor eu me abro Senhor eu me abandono Senhor eu quero estar pronto Senhor eu quero estar disponível Amém? Então Tem muitos cristãos Que na verdade estão vivendo Uma vida sem vergonha Tem muitos cristãos Que estão vivendo Uma vida de qualquer jeito Em nome de Jesus Hoje toma uma decisão Pela santidade Para de viver um cristianismo De qualquer jeito Ser santo é ser bom cristão A partir de hoje seja um bom cristão Ser santo é se parecer com Cristo Este é a tua meta Este é o teu olhar Tem que estar em Cristo E você tem que se identificar com Ele Você tem que se parecer com Ele Amém? Se parecer com Cristo E Ele te deu tudo o que você precisa Para isso acontecer na sua vida Diga eu quero ser santo Eu quero ser santo É fácil? Não Mas eu quero E se eu quero Deus vai me ajudar Então é só corresponder a graça de Deus E Deus vai realizar a graça da santidade em nós Amém? Que Deus te abençoe E até quarta-feira que vem Se Deus quiser Eu te espero Tem sido muito bom estarmos juntos Que Deus te abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E do Filho E do Filho Tchau! Olá, meu nome é Flávio Crepaldi e eu vim apresentar para vocês meu novo livro, A Oração Segundo os Doutores da Igreja. Nós sabemos que rezar é fundamental para a vida espiritual, mas será que a gente sabe mesmo como realizar uma oração frutuosa para crescer em santidade? Este programa é livre para todos os públicos. Jesus, Jesus, eu confio em Vos, eu confio em Vos. O Senhor me dá a vitória e renova a minha coragem. Osana Brasil, hora da misericórdia no Osana Brasil! Móteima tarde para você que está ligadinho conosco pelo sistema Canção Nova de Comunicação. O nosso coração está em festa e essa alegria que está aqui no nosso coração, junto com essa multidão que está chegando para o Osana Brasil, nós queremos que se estenda até você, que está talvez entristecido, desanimado, mas hoje é dia de alegria, o Senhor quer renovar as suas forças, o Senhor quer renovar a coragem do seu coração, vamos juntos para a hora da misericórdia. Hoje nós temos a alegria de receber aqui, Dom Tiago Stanislaw, Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, o nosso polonês querido, sua bênção, Dom Tiago! Deus te abençoe, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Padre Evandro fazendo aniversário de ordenação diaconal, nossa alegria enorme! Sua bênção, Padre Evandro! Deus abençoe, Dani, que alegria receber aqui o nosso Bispo, Dom Tiago, o polonês mais carioca do Brasil, gente! Isso mesmo, 22 anos no Rio de Janeiro, então já posso dizer que sou carioca, talvez não de gema, mas... Mas é um carioca sim! A Clara, de repente! Isso mesmo! Agora, minha saudação carinhosa a esse povo lindo! Boa tarde, minha gente querida! Nossa, que lindo! Que lindo ver esse rincão repleto, com esses sorrisos lindos, com esses olhares confiantes na Divina Misericórdia, é uma alegria! Olha, se você está ainda na indecisão, se vem ou não vem, vem para cá, porque aqui está bom demais, você precisa experimentar essa alegria que vem do Senhor, uma alegria que não é passageira, mas é a alegria que brota do fundo da nossa alma, porque o Senhor é misericordioso e tem feito maravilhas no nosso meio. Hoje é um dia muito alegre, porque nós celebramos também 58 anos de vida sacerdotal do nosso Pai Fundador, Padre Jonas Habib! Parabéns, Fundador! E o Padre Evandro tem uma notícia linda para contar para nós, Padre Evandro, conta para nós quem vai chegar, quem recebeu alta? Olha, gente, vindo para cá, recebi a notícia que vai chegar aqui na chácara, o nosso querido Padre Jonas, vindo diretamente de São Paulo, onde estava internado, uma grande alegria receber aqui, nesse Osana, o nosso fundador, o fundador da comunidade de Canção Nova, Padre Jonas Habib. É celebração das vitórias de Deus na nossa vida, o nosso coração se enche de alegria, mas eu convido você também a pensar qual a celebração que você tem para fazer, o que na sua vida você, nesse dia de hoje diz, é a vitória de Deus, Deus venceu nessa situação, assim também como nós estamos celebrando com grande alegria, todas as vezes que o Senhor vence através da nossa oração, e nasce um bebezinho, dois anos do projeto da adoção espiritual, Dom Tiago, que maravilha, vamos aplaudir também minha gente! Graças a Deus, e no último dia 25 de março, nós começamos a adoção espiritual com grande parte da comunidade da Canção Nova, e vamos nos alegrar no nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, porque também vai nascer aquele nosso filho, filho e filha espiritual, que cuidamos durante estes nove meses, então que Deus seja louvado também, por todas as graças que nós recebemos através dessa nossa missão da adoção espiritual. E nós pedimos mesmo ao Senhor, que no nosso nação, no nosso Brasil, jamais seja aprovado o aborto, eu estou aqui, Dom Tiago, todas as quintas-feiras, é um dia especial, porque nós rezamos pelas crianças, e as crianças enviam para nós, esses desenhos bonitos aqui, quem enviou esse daqui, é de Guaratinguetá, a Isabelle, de oito anos, ela desenhou Jesus e disse, Jesus, eu confio em vós, olha só que alegria, e Deus abençoe a mãe, que teve a coragem de dar sequência à gestação, e hoje a gente tem esse desenho bonito para apresentar, crianças que estão com o coração voltados para o Senhor, assim também tem esse desenho da Helen Beatriz, e ela diz, Deus Todo-Poderoso, olha só que bonito, como é bom nós vermos os desenhos das crianças, e encher o nosso coração de esperança, sabendo que aonde nós vemos esse desenho das crianças, se voltando para Deus, há esperança de um mundo melhor, porque as crianças estão conhecendo o Senhor. Nós vamos fazer agora a meditação do Diário de Santa Faustina, Padre Evandro vai meditar para nós, Abra bem o seu coração para viver esse momento. O Diário de Santa Faustina, que vamos meditar nessa tarde, se encontra no número 1711, Diário de Santa Faustina, número 1711, e diz assim para nós o Diário, Quando fiquei a sós com a Santíssima Virgem, ela me instruiu sobre a vida interior, Disse-me, a verdadeira grandeza da alma consiste em amar a Deus, humilhar-se em sua presença, esquecer inteiramente de si e não considerar-se nada, porque grande é o Senhor, Mas, somente pelos humildes, tem predileção aos orgulhosos, sempre se opõem. Hoje, a exemplo da Virgem Maria, que nós lembramos no dia da Imaculada, né? Hoje, dia da Imaculada Conceição, nós queremos aprender com a Mãe, a sermos mais próximos do Filho. Nessa intimidade com a Misericórdia, nós vamos entendendo que é pela humildade, esse caminho maravilhoso, que nos encontramos com Deus. Deus, Ele não prefere as pessoas orgulhosas. A predileção de Deus é por aqueles que entenderam, que devem ser semelhantes ao coração do Rei, Hoje, no dia da Imaculada, fazendo memória a nossa Mãe, a Mãe do Céu, nós queremos pedir ajuda a ela, para continuarmos nesta escola de santidade, que tem como objetivo chegarmos ao Céu, mas que para isso, precisamos ser humildes. Amém. O Senhor olhou para a humildade da sua serva, e nós queremos, com grande humildade, com coração confiante, rezarmos o Terço da Misericórdia. Vamos, então, ficar de pé. Você que está aqui no rincão do meu Senhor, você que nos acompanha de casa, simbolicamente, estende as suas mãos aqui para a imagem de Jesus, que é o próprio vaso que nós podemos buscar as graças. Se você precisa de um recipiente, se você precisa deste vaso, foi o próprio Jesus que disse, sabe qual é o vaso que você vai buscar? É a própria imagem. Em outro lugar, Ele dizia, este vaso é o vaso da confiança, quando nós confiamos na graça de Jesus, quando nós confiamos em Jesus. Com grande confiança apresentamos neste momento, todos aqueles que estão apresentando os seus pedidos, as suas necessidades, apresentamos as famílias, as crianças, os jovens, os idosos, rezamos especialmente pelas gestantes nesse dia de hoje, pedindo ao Senhor que traga ao coração delas toda a graça para viver esse tempo de gestação. E eu rezo especialmente nesse dia de hoje, por aquelas que por algum momento pensou em tirar a vida da criança. Nós queremos pedir a Jesus por essas mães, que elas tenham coragem de levar essa gestação a termo, pedindo a Jesus a graça para que elas consigam, assim como nós fazemos quando rezamos, fazendo a adoção espiritual de uma criança. Quero também apresentar neste Terço da Misericórdia, com o coração louvando a Deus, os 33 anos da TV Canção Nova. Nós agradecemos a Deus por essa TV tão abençoada, que leva a misericórdia de Deus para o Brasil e além do Brasil. Vamos então com toda a confiança, apresentando as almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora, a conversão dos pecadores, a paz no mundo. Apresentamos a vida do nosso Pai Fundador, Monsenhor Jonas Abime, a alegria dele ter recebido a alta, rezamos pelo Eto, a Luzia e toda a comunidade de Canção Nova. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesta quarta dezena, nós vamos pedir ao Dom Tiago que reze em polonesse a primeira parte, relembrando as próprias palavras de Jesus a Santa Faustina e como Santa Faustina rezava. E nós responderemos em portuguesa e nós responderemos em português, o lindo Brasil e a Polônia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e 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 do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. Tende misericórdia de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e 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 do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós vamos agora aprender um pouco mais e conhecer a adoção espiritual. E eu falei com Dom Tiago, Padre Evandro, para nós recebermos a benção ao final do terço nesse dia de hoje. Então você pode se assentar por um instante. Porque hoje foi muito bonito, no final da Santa Missa do meio-dia, Dom Tiago viu quantas pessoas se decidiram em aderir ao projeto da adoção espiritual. Então por isso eu quero pedir ao Senhor, Dom Tiago, que conte para nós, para este povo aqui reunido, para os que nos acompanham de casa, sobre o projeto da adoção espiritual. Eu acho que podemos primeiro olhar nessa parte triste que existe, para não falar mais dela, que é a existência do aborto. Como tantas pessoas mostram isso, tantas pessoas querem nos convencer de uma solução quando surge uma criança que não é esperada, não é aguardada. Como se fosse, vai tirar o problema da tua vida, tirando uma criança. Tratando a vida de um ser humano como se fosse alguma coisa que está nos atrapalhando. Por causa disso, perante esta toda realidade, não só de aceitação do aborto, mas até incentivo para o aborto, nós podemos abraçar uma proposta chamada adoção espiritual. É uma proposta, em primeiro lugar, a favor da vida da criança, ela que corre maior risco, mas também a favor da mulher que está grávida. Porque tantas vezes, aqueles que falam a favor do aborto, não falam toda a verdade. Quais são as consequências do aborto? Como se fosse, ah, vai tirar o problema e acabou. Nós sabemos, e medicina fala isso claramente, sobre problemas físicos, mas também psicológicos. E nós padres conhecemos também consequências espirituais. Como a pessoa carrega para o resto da vida, um peso que parece que nada consegue aliviar. Então, a adoção espiritual é uma proposta na qual nós queremos, naquele momento, quando mulher que se encontra com aquela dúvida, não sabe o que fazer, como proceder, alguém está falando, vai, resolve o problema. Nós queremos, naquele momento, abraçar, acolher a vida desta criança, dizendo, eu vou ser agora mãe, ou então pai espiritual daquela criança. Eu quero, com meu amor, acolher esta criança, dizendo, seja bem-vinda, se sinta bem aqui, se sinta acolhida. E assim, nós, com nossa oração diária durante nove meses, estamos cuidando desta criança, mas também da mãe dela e da família dela. Então, é uma proposta muito simples e totalmente positiva. O compromisso diário é uma coisa muito, até parece ser insignificante, porque é tão simples, basta diariamente oferecer uma dezena de textos, Pai Nosso de Isabel Marias, e rezar uma oração diária, do compromisso diário. Mas, alguém vai dizer que eu já rezo um texto diariamente, basta oferecer então, uma dezena, por exemplo, última dezena, na intenção do seu filho espiritual. E aqui, quero destacar, não se trata apenas de uma oração, na intenção desta criança, e sim, exercício da maternidade e paternidade espiritual. Eu tenho que fazer isso, com amor de mãe, com amor de pai. E assim, já entramos na adoção espiritual, assim, já nos tornamos participantes desse projeto tão bonito. Logo, após, se alguém está interessado, pode procurar aquele lado direito, onde tem aquele banner, pode procurar nossas colaboradoras, Mas, elas podem dar para vocês uma carteira física, da adoção espiritual, assim, uma carteirinha, e explicar alguma coisa a mais. Mas, também, pode procurar no site, adoçãoespiritual.org.br, mais informações, ou então, nas nossas redes sociais, Arroba, adoçãoespiritual.org.br, mais informações, com certeza, com certeza, uma diferença na história de um ser humano concreto. Nós não precisamos conhecer, Deus sabe onde está, onde está essa criança que está esperando, do nosso amor, através da nossa oração. Amém. E bonito foi também, quando eu ouvi o Senhor dizendo, Dom Tiago, que no céu, nós esperamos que no céu, um dia, nós vamos conhecer aquele que nós rezamos aqui. E vai dizer assim, muito obrigado, eu passei pela minha vida, cumprir a minha missão, estou aqui no céu, porque um dia você rezou por mim. E é isso que é bonito na adoção espiritual, é que nós podemos exercer a maternidade, a paternidade, em oração. Você que está aqui no rincão, não deixe de sair, antes de passar aqui, com a equipe da adoção espiritual, Mas você que está em casa também, acesse o site, adoçãoespiritual.org.br, como Dom Tiago nos falou, para que você possa conhecer esse lindo projeto. Esse projeto que é a favor da vida, como todos nós. Agora, nós já vamos ficando por aqui, agradecendo a Dom Tiago. Dom Tiago, Deus lhe paga, a sua presença nos alegra demais. Muito obrigado, agradeço de coração, por todo o carinho, pelo acolhimento da canção nova, nas pessoas da Dani, do Padre Evandro. A casa é sua. Muito obrigado. E que Deus abençoe todos vocês, queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui, para louvar a Deus, por tudo que Ele realiza na nossa vida. Por aquilo que nós sabemos, e por aquilo que a gente nem tem noção, mas com certeza, Deus faz muito mais do que temos consciência. Amém. Parabéns Padre Evandro, pela sua ordenação diaconal, oito anos. E agora com grande alegria, nós receberemos então a bênção, e ao final, um viva Jesus de todos nós, bem bonito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Jesus! Viva! Viva o Padre Jonas! Viva! Bem-vindo, Padre Jonas! Jesus, Jesus, eu confio em Vós, eu confio em Vós. Nesta semana, o tema do nosso programa é Frutos do Batismo no Espírito Santo, do Môncio Jonas da Bíblia. Muita história. Começamos também a perceber que Deus tinha, a partir desse encontro que nós fizemos, Deus tinha um plano para a nossa vida. Vamos estar com João Batista Nascimento, partilhando sobre a sua vida. Você não pode perder, é neste domingo, às sete da noite. Neste tempo em que comemoramos 20 anos da primeira festa da Misericórdia celebrada na Canção Nova, queremos oferecer a vocês textos marcantes que nos levam a uma conversão verdadeira e motivam uma caminhada rumo à fonte inesgotável de misericórdia. Confira uma seleção de documentos e pregações importantes para o Registro Histórico e Espiritual da Divina Misericórdia, organizados por mim, Daniela Miranda e o Padre Alex. Consagre-se você também à Divina Misericórdia. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. A seguir, Ofício da Imaculada Conceição Renuncio às coisas velhas e pela força da palavra, pelo poder da cruz do Teu Filho, assumo o tempo da Tua graça em minha vida. Vou lutar, não vou desistir, vou dizer não a tudo que me separa de Tua presença. Volto para o Senhor de coração com toda a alegria de recomeçar. Em Ti eu confio, nada irá me separar do Teu amor. Amém. Dá, mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus. Obrigado, Senhor, porque não fui eu que te escolhi, mas foste Tu que me escolheste e disseste já não és mais simplesmente meu servo, és meu amigo. Eu agradeço isso por Jesus Cristo ao Pai e o Teu Filho, que me quis seu servo, que me quis seu operário, que me quis seu sacerdote. Confira os roteiros promocionais de 2023. No dia 11 de março, o Padre Ricardo Rodolfo levará você a conhecer Itália, em São Giovanni Rotondo, Gargano, Lanciano, Assis e Roma. Outra opção imperdível, com saída no dia 20 de março, Padre Eusébio convida você para conhecer Portugal, Óbitos, Nazaré, Batalha e o Santuário em Fátima. Aproveite, pois esses pacotes estão em promoção. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Este programa é livre para todos os públicos. Olá, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria poder encontrar com você nesta hora da Imaculada Conceição. Ela que é a Rainha dos Céus, a Senhora do Mundo. A que não despreze a súplica do coração dos pecadores. Eu quero te convidar a colocar as intenções do seu coração. Toda a sua necessidade, onde quer que você esteja agora. Coloque toda a sua realidade nestes louvores à Nossa Senhora. E aqui direto da frente de missão de Aracaju, quero acolher os meus irmãos que estão aqui comigo. O Múcio, que está na guitarra, a Poliane. Seja bem-vinda, Poli. Obrigada. E a você. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus o salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus o salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizem anunciar Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem Senhora do mundo Rainha dos céus e das Virgens, Virgens Estrela da manhã, Deus o salve e cheia De graça divina, a famosa ilusão Dai pra essa Senhora em favor do mundo Pois vos reconhece como um defensor Deus vos nomeou desde a eternidade Para a Mãe do Verbo com o qual criou Terra, mar e céus e vos escolheu Quando Adão pecou por esposa de Deus Deus os escolheu e já muito antes Em seu tabernáculo morada vos deu Ouve Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Mesa Para Deus Ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Fostes virgem santa Num ventre ditoso Diana concebida Sois mãe criadora Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois os santos porta Dos anjos senhoras Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A virgem A virgem a criou Deus o Espírito Santo E todas as suas obras Com elas ornou Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Deus o salve trono Do grão Salomão Arca do concerto Velo de Gedeão Píris do céu E o clara A saca da visão Padre de sanção Florescente e vara Deus os escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou da culpa original De nenhum pecado há em vós sinal Vós que habitais lá nas alturas E tem de vosso trono sobre as nuvens puras Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vossa amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança O merecimento de vosso benitíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Amém Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Virgem Da trindade e templo A alegria dos anjos E da pureza exemplo Que alegres os tristes Com vossa clemência Horto de deleites Palmas de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois a castidade Simbolo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois voz senhora Entre as criaturas Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vossa amada Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança O merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas Três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Cidade De torres Guarnecida De Davi Com armas Bem fortalecidas De suma caridade De suma caridade Abrasada Do dragão A força Foi por vós Prostrada Ó mulher Tão forte Ó invicta Judite Vós que Alentastes O sumum Davi Desde Tu curador De Raquel Nasceu Do mundo Salvador Maria Anolodeu Toda é Formosa Minha Companheira Dela Não Amácula Da Culpa Primeira Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Em vosso Peito Os Amores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Põe De Senhor Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vos Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem-aventurança Pelo 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 Vos Vos Felicíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com o Pai E o Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Sede Sede Em Meu Favor Virgem Soberana Livra Em Do Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja Ao Pai Ao Filho Amor Também Que É Um Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus O Salve Relógio Que Andando Atrasado Serviu De Sinal Ao Verbo Encarnado Para Que O Homem Suba Assuma As Alturas Desce Deus Os Céus Para As Criaturas Com Os Aios Claros Do Sol Da Justiça Resplandece A Virgem Dando Ao Só Cobiça Sois Lírio Formoso Que Cheiro Respira Entre Os Espinhos Da Serpente A Ira Vós A Quebrantais Com Vosso Poder Os Cegos Errados Vós Aluminais Fizestes Nascer Sol Tão Fecundo E Como Com Nuvens Cobristes Do Mundo Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toca Em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparais Nem Desprezais Ponde Senhor Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem-aventurança Por Merecimento De Vosso Belitíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com O Pai E Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Rogai Adeus Vós Virgem Nos Converta Que A Sua Ira Se A Partir De Nós Sede Em Meu Favor Virgem Soberana Livrai-me Do Inimigo Com Vosso Valor Glória Seja Ao Pai Ao Filho Amor Também Que É O Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus O Salve Virgem Mãe Imaculada Rainha De Clemência Estrelas Coroada Voz Acima Dos Anjos Sois Purificada De Deus A Mão Direita Estás De Oro Ornada Por Vós Mãe Da Graça Mereçamos Ver Adeus Nas Alturas Com Todo Prazer Pois Sois Esperança Dos Pobres Errantes E Segura Porto Aos Navegantes Estrela Do Mar E Saúde Certa Porta Que Estás Para O Céu Aberta É Óleo Derramado Virgem Vosso Nome E Os Servos Vossos Vos Vos Vão Sempre Amado Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Em Vosso Peito Os Clamores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que Nenhum Pecador Desamparás Nem Desprezás Ponde Senhor Em Minha Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem-aventurança Pelo Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com O Pai E Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Humildes Oferecemos A Vos Virgem Pia Estas Orações Para Que Nossa Guia Vades Vós Adiante E Na Agonia Vós Nos Animeis Ó Doce Maria Amém Oremos Suplicantes Vos Rogamos Senhor Deus Que Concedais A Vossos Servos Lograr Perpétua Saúde Do Corpo E Da Alma E Que Pela Intercessão Gloriosa Da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos Livres Da Presente Tristeza E Gozemos Da Eterna Alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Quero Agradecer A Você Que Nos Acompanhou Que Rezou Conosco Neste Ofício Da Imaculada Toda A equipe Que Está Aqui Ao Múcio Na Guitarra Apoliane Pauli Obrigado Obrigada Deus Abençoe Que Você Possa Ficar Agora Com A Programação Da TV Canção Nova Este programa foi ao ar graças a sua generosidade sua doação faz a evangelização acontecer Deus lhe pague São tantas perguntas são poucas as respostas e você como tem vivido tem sido protagonista na sua história ou apenas figurante os tempos são urgentes a vida não para e você tem enterrado seus talentos você que assim como eu traz em si tantos questionamentos é hora de mudar de estar aberto a revolução que só Deus pode fazer em sua vida de 12 a 15 de janeiro acampamento Revolução Jesus eclosão e partiu apressadamente o senhor nos acompanha mesmo que tomemos caminhos pelos quais ele não nos dirige Deus vai ao nosso lado na tentativa de nos levar para o caminho do bem conheça nossos lançamentos cruz livrai-nos do mal caneca suporte para celular quadro confira também os itens de vestuário produtos canção nova presentes que transformam vidas fiz aqui alguns exames e a médica disse que eu poderia estar com uma pancreatite a médica fez um exame mais profundo e ela me disse padre você vai ter que ficar internado porque realmente as suas enzimas estão muito altas e normalmente ela disse que as enzimas do pâncreas fica ali em torno de 60 mais ou menos ali eu estava com mais de 300 você vai ter que ficar sete dias de dieta zero só no soro e na glicose e se dentro desses sete dias as suas enzimas não baixarem você corre um certo risco de morte de óbito e o médico me deu 40% de chance de ouvir a óbito se não baixasse as enzimas nesses sete dias e por graça de Deus depois de esses sete dias veio a notícia que as minhas enzimas tinham baixado todas eu só posso acreditar que foi a graça de Deus ele está conosco quando um dispositivo misterioso aparece esses três amigos encaram uma jornada de aventuras através do tempo eu vou levar vocês ao tempo e ao lugar em que a desobediência destruiu o mundo em uma viagem com Cris Joy e Gizmo explore toda a bíblia não perca Superbook sábado às 5 e meia da tarde aqui na TV Canção Nova Olá boa noite boa noite solenidade da Imaculada Conceição no Vaticano programação especial entre as atividades Papa reza oração do Ângelus e ato de veneração à Virgem Maria Monsenhor Jonas Abib tem alto hospitalar e é recebido com festa na Canção Nova 58 anos de sacerdócio nossa equipe mostra detalhes da ordenação de Monsenhor Jonas Abib Senado aprova PEC da transição e proposta segue para aprovação semana que vem na Câmara dos Deputados Pesquisa Pesquisa CNI mostra que 7 em cada 10 brasileiros tem consciência ambiental Minas Gerais em festa Iluminação de Natal é inaugurada e faz homenagem aos 302 anos da história do estado do pão de queijo Comunidade Canção Nova celebra as vocações neste dia 8 de dezembro Nelsinho Correia completa 22 anos de ordenação diaconal e os 58 anos de ministério sacerdotal do pai fundador Monsenhor Jonas Abib esta é a TV da inspiração católica Canção Nova está no ar o Canção Nova notícias a serviço da vida e da esperança Na solenidade da Imaculada da Bem-aventurada Virgem Maria o Papa Francisco rezou hoje a oração Mariana do Ângelos no Vaticano e a tarde fez a Santa Mãe de Deus da Bavírica de Santa Maria Maria O Santo Padre presidiu em seguida o tradicional ato de veneração à Imaculada Conceição pela paz no mundo principalmente pela Ucrânia A oração do Ângelos aconteceu no Palácio Apostólico em seu discurso meditou sobre a saudação do anjo citada no Evangelho da liturgia desta quinta-feira Alegrai-vos cheia de graça o Senhor está convosco O Papa afirmou que o anjo não chama Maria pelo nome mas sim por um novo nome cheia de graça sendo portanto vazia de pecado e é este nome que Deus lhe dá que celebramos hoje Francisco citou o pecado original mas lembrou que ganhamos uma graça original da qual muitas vezes desconhecemos enfatizou que a graça original é o que recebemos no dia do nosso batismo quando nos tornamos filhos queridos de Deus para sempre e aqui está a nossa beleza original para nos alegrarmos disse o Papa o Santo Padre disse que quando as coisas não vão bem e ficamos desanimados importante pensar na graça original pois Deus é conosco está comigo desde aquele dia e rezou Maria confio minha vida minha família meu trabalho confio meu coração e minhas lutas a você eu me consagro a você que a Imaculada nos ajude a proteger nossa beleza do mal após o discurso Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior para rezar diante da imagem Salus Populi Romani icone mariano de Nossa Senhora protetora de Roma que a tradição afirma ter sido pintada por São Lucas depois o Papa foi à Praça Espanha em Roma para o tradicional ato de veneração a Imaculada Conceição iniciado por João XXIII e que todos os papas seguiram o monumento mariano feito a pedido do Papa Pio IX é uma homenagem ao dogma da Imaculada Conceição proclamado por ele em 1854 mais cedo no Ângelos o Papa convidou fiéis e peregrinos a se unirem a ele espiritualmente neste gesto que expressa devoção filial à Virgem Mãe cuja intercessão é confiada ao desejo universal de paz em particular para a atormentada Ucrânia que sofre com a guerra e concluiu dizendo que nada é impossível a Deus e com a ajuda de Deus a paz é possível o desarmamento é possível de Roma a gente vem para a Canção Nova porque hoje Monsenhor Jonas Habib celebra 58 anos de ordenação sacerdotal em cerimônia realizada em uma paróquia na capital paulista ele foi sagrado ele foi sagrado sacerdote então agora nós vamos para São Paulo mesmo vamos chamar Sidney Fernandes porque ele traz mais informações para a gente uma boa noite Sidney seja bem vindo Monsenhor Jonas Habib recebeu o sacramento da ordem na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora aqui em São Paulo boa noite a você e a todos que nos acompanham Jonas Habib foi ordenado sacerdote no dia da Imaculada Conceição em 8 de dezembro de 1964 nossa equipe fez um mergulho nessa história e é o que a gente confere na reportagem é um prazer poder falar sobre o padre Jonas colega que eu estive na infância na juventude e depois na idade adulta sempre foi um modelo para mim sempre me fazia relembrar o presente de Deus na minha vida ele era um colega que sabia estimular a vida as atividades boas sempre recordando as coisas boas invocando todas as futuras para que a gente pudesse ser fiel a vocação que Deus deu as palavras emocionadas são do amigo Padre Guedes que conheceu Monsenhor Jonas Habib no seminário salesiano vivenciaram momentos marcantes entre eles a ordenação do padre a ordenação sacerdotal do Monsenhor Jonas Habib aconteceu no dia 8 de dezembro de 1964 aqui na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em São Paulo 58 anos depois quem viveu este momento não consegue esquecer mas a igreja ficou lotada foi uma celebração demorada mas muito bonita quando acabou a família de cada padre vinha beijar as mãos dele então primeiro eu acredito que os primeiros foram meus pais e depois a gente a gente passou o dia em festa foi uma festa Padre Jonas sempre viveu sacerdócio com fidelidade à vontade divina em 2 de fevereiro de 1978 fundou a comunidade Canção Nova fruto de muitas orações Padre Guedes recorda o quanto a dedicação de Monsenhor a Deus inspirava aos colegas salesianos a figura dele despertava na gente dizendo ser melhor sempre ele era um exemplo em tudo que ele fazia discreto humilde estimulador amigo de verdade para a vocação de um padre um senhor da lista é importante a presença de um colega as memórias que eu tenho do Jonas são todas lindas todas muito boas para Deus nada é impossível nada e nada quer dizer nada parabéns ao Monsenhor Jonas Abib por esses fecundos 58 anos de ministério sacerdotal e agora a gente fala de consumo consciente uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria a CNI mostra que 7 em cada 10 brasileiros tem consciência ambiental sobretudo em relação ao desperdício de alimentos a reportagem é de Flávio Rogério e Antônio Matos os dados da CNI revelam a preocupação com o meio ambiente reflete nos hábitos de consumo e no comportamento dos brasileiros essa pesquisa ela quis capturar uma percepção como que a sociedade está entendendo e está percebendo a preocupação que a gente vê muitas vezes na mídia muitas vezes por conta das próprias empresas em relação às questões diversas questões ambientais como que isso está chegando como que a sociedade percebe isso como que as pessoas comuns percebem isso a pesquisa também buscou investigar se as pessoas estão preocupadas em evitar o desperdício de alimentos segundo os números 73% dos brasileiros afirmaram que sempre buscam evitar o desperdício você jogar no lixo você jogar fora tornar impossibilitado de uso o alimento quando muitas pessoas ainda estão passando necessidade então isso só piora o quadro né isso é um agravante do quadro é difícil a gente dissociar a questão ambiental de outras questões que são importantes para a gente parte da população tem métodos para evitar o desperdício quando tem muita coisa eu pico e congelo assim né toda sobra de alimento do dia você pode congelar e reutilizar quando precisa o que for consumido na semana eu compro evito comprar coisa a mais para não jogar fora a nutricionista diz que muitos dos alimentos em bom estado desperdiçados diariamente poderiam ser utilizados de forma integral as pessoas se elas se atentassem mais ao alimento em si a gente não tem essa cultura né de utilizar assim toda a fruta toda a verdura alguns alimentos não todos mas a maioria deles eles possuem mais vitaminas justamente na casca então assim um dos benefícios seria utilizar para outras receitas então dá para fazer bolo dá para fazer macarrão dá para fazer várias outras receitas utilizando todo o alimento e hoje é aniversário da avenida paulista um dos principais cartões postais da cidade inaugurado em 1891 são 131 anos cheios de histórias e de personagens que circulam diariamente por essa via bem no coração da maior metrópole do país e assim encerramos a nossa participação de São Paulo boa noite a todos e até amanhã se Deus quiser boa noite bom descanso para você Cedinei e a seguir queda do desmatamento na Amazônia caiu para 11% em 2022 e aprovada a proposta que permite o gasto extraordinário do governo no orçamento do ano que vem no programa circulando dessa semana você vai conferir lugares de beleza cultura e muitas curiosidades direto da Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte vem circular comigo e aí e aí Padre José Augusto Ivanúzia Convidamos você para vivermos a espiritualidade de Jesus e dos apóstolos Em um roteiro muito especial Iremos dar o Monte Carmelo em Raifa A Cesareia Marítima e Jafa E no Mar Morto nós iremos a Curran e Massada Saída 18 de março Obra de Maria Mais que viagens, encontros com Deus Leituras que te aproximam do céu Confira os lançamentos da loja Canção Nova Livro Cantinhos dos Filhos Reedição do livro Cerco de Jericó Livro Sementes de Coragem Livro Pai Nosso Livro Santidade no dia a dia Acesse loja.cancionova.com Oligue 1231-86-2600 Estamos de volta para falar de saúde e merece atenção Por isso nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília Que traz esta e outras informações deste dia Boa noite, Ronaldo Adriana, boa noite para você também Para tanta gente que nos acompanha agora Este assunto tem gerado grande debate Principalmente na classe científica A Agência Nacional da Vigilância Sanitária Anvisa Aqui no Brasil Informou que os Estados Unidos Relataram casos de miocardite e pericardite Após a vacinação contra a Covid Com as vacinas da Pfizer e da Moderna Após análises realizadas pela agência norte-americana Que é semelhante à Anvisa Aqui foi constatado que há riscos Após a aplicação da segunda dose Os sintomas surgem alguns dias após a aplicação da vacina E eles são dor no peito, falta de ar Palpitações ou alterações dos batimentos cardíacos E o Senado aprovou ontem a proposta de emenda À Constituição que permite gasto extraordinário Do governo federal no orçamento de 2023 A PEC foi apresentada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Após semanas de intenso debate A equipe de transição de governo Conseguiu garantir a aprovação para gastar Além do permitido na lei de responsabilidade fiscal A ideia é curtear o programa de transferência de renda Que voltará a se chamar Bolsa Família O valor será mantido em 600 reais Além disso, famílias com crianças de até 6 anos Recebem 150 reais a mais O texto também garante recursos para investimentos Caso o governo consiga arrecadar mais do que o previsto A proposta de emenda à Constituição libera 145 bilhões de reais Para o novo governo O texto foi aprovado no segundo turno da votação Com 64 votos favoráveis e 13 contrários E permite a reavaliação da PEC após dois anos Agora, para a análise na Câmara dos Deputados As negociações devem se intensificar Um grupo de parlamentares defende a rejeição da proposta na Casa A votação precisa ser concluída antes do recesso parlamentar Para permitir o pagamento dos benefícios Com valor ampliado já em janeiro de 2023 No Supremo Tribunal Federal, os ministros deram início ontem Ao julgamento que questiona o chamado orçamento secreto Que é a destinação de bilhões de reais 19 bilhões em verbas públicas para emendas parlamentares Mas a sessão foi adiada para a próxima quarta-feira Pela ministra Rosa Weber devido ao horário Até agora, não houve votação dos magistrados Foram feitas apenas sustentações orais E após baixar os preços da gasolina e do diesel Para as distribuidoras A Petrobras reduziu o custo do gás de cozinha Em 9,7% A mudança passou a valer nesta quinta-feira Segundo a Petrobras, para o botijão de 13 quilos O preço médio a distribuidoras será de 42 reais e 4 centavos O impacto de 4 reais e 55 centavos Dados da Agência Nacional do Petróleo de Gás Natural e Biocombustíveis Mostram que o botijão custa em média 109 reais A redução acompanha a evolução dos valores de referência E é coerente com a prática de preços da Petrobras A Associação Brasileira das Entidades Representativas das Revendas de Gás LP Alega que as distribuidoras não repassam integralmente as reduções O desmatamento na Amazônia caiu mais de 11% em 2022 O dado foi divulgado pelo PRODES Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal Para o Palácio do Planalto, o dado positivo veio após a realização de operações de combate a crimes ambientais Coordenado por diferentes órgãos do governo A queda no desmatamento neste ano foi de 11,27% em comparação com dados de 2021 De acordo com o governo federal, a redução é resultado da Operação Guardiões do Bioma Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública Em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, Polícia Federal, IBAMA e ICMBio Na primeira fase, no ano passado, a ação reduziu 24% das áreas queimadas Mais de 1.500 animais foram resgatados 137 máquinas apreendidas Quase 6 mil metros cúbicos de madeira confiscados E mais de 1.600 multas aplicadas A operação instalou seis bases fixas na Amazônia Com foco no combate ao crime organizado, tráfico de animais e o contrabando de produtos florestais Após este trabalho, em 10 municípios, a queda do desmatamento foi de mais de 20% Hoje é quinta-feira e o programa Além da Notícia da TV Canção Nova Entrevista com exclusividade, o reitor mor salesiano, o padre Ángel Artime Ele vai falar sobre temas da atualidade, vocação, a presença salesiana em mais de 150 países Fará uma menção à obra Canção Nova e um cumprimento todo especial ao Monsenhor Jonas Abib Por ocasião do seu aniversário sacerdotal Conheça um pouco mais da obra salesiana Os salesianos de Dom Bosco estão presentes em 134 países Nos cinco continentes, distribuídos em oito regiões Organizados em 90 províncias, tem 1.718 obras, canonicamente eretas e 147 outras presenças No final do ano de 2020, os salesianos de Dom Bosco eram quase 15 mil Dos quais, 443 novícios, 2.676 seminaristas, 24 diáconos permanentes, 1.481 coadjuntores, 9.457 sacerdotes e 122 bispos, cardeais e prelados No Brasil, os salesianos estão em 19 estados Os salesianos de Dom Bosco formam uma comunidade que busca realizar Em uma forma específica de vida religiosa O projeto apostólico do fundador Ser na igreja sinais de portadores do amor de Deus aos jovens Especialmente aos mais pobres A comunidade é composta por clérigos e salesianos irmãos Que vivem a mesma vocação fraterna E quem já fez parte dessa obra especial para a igreja católica É o Monsenhor Jonas Abib Fundador da comunidade Canção Nova Aos 13 anos, Jonas entrou para o seminário menor salesiano Era o início da sua vocação Desde a adolescência, tinha muitos dons artísticos Sobretudo de música O que fez que ele integrasse inteiramente no carisma de Dom Bosco Ele foi ordenado sacerdote em 8 de dezembro de 1964 Como padre recém-ordenado, trabalhava com jovens Lecionando na Faculdade de Ciências e Letras de Lorena, São Paulo E dando assistência à juventude Fazendo encontros e retiros No ano de 1971, aquele jovem sacerdote Conheceu a renovação carismática católica Também aqui o nosso abraço afetuoso ao padre Jonas Abib Nesta data, nós da família Canção Nova de Brasília E imagina os filhos espirituais do Brasil todo E o Além da Notícia de hoje será transmitido excepcionalmente Às 7h30 da noite, logo após o Canção Nova Notícias E ainda nesta edição, tem mais homenagens ao Monsenhor Jonas Abib Nós ficamos por aqui Amanhã voltamos com mais informações direto de Brasília Desejo a todos uma ótima noite É com vocês no estúdio Boa noite, Ronaldo E a seguir, Iluminação de Natal em Belo Horizonte Celebra 302 anos de Minas Gerais E veja também Natureza, religiosidade e retomada econômica Promovem crescimento do turismo no Brasil Você de casa, está tendo dificuldades para sintonizar a TV Canção Nova? Ou o canal Encontra-se Fora do Ar? Entre em contato com as nossas centrais de atendimento Ligue para nós no 12 3186 2600 Ou mande um e-mail para faleconosco.rdf.cançãonova.com Todos os dias, milhões de pessoas são alcançadas pelo amor de Deus Esse amor ultrapassa as delas E chega até a sua casa Em qualquer hora do dia Você pode estar conectado com o sistema Canção Nova Queremos que você se sinta parte da família Canção Nova Acesse o site clube.cancionnova.com E faça o seu cadastro Clube da Evangelização Pela fé Somos família Meu nome é Eduardo e eu tenho 10 anos Eu estou aprendendo músicas E o que estava difícil para mim Que eu conhecia no teclado Estudando o mais fácil O cá que ele ajuda a realizar um sonho Que você teve vontade de fazer alguma coisa Que sempre gostou E ele ajuda você a se aprofundar naquilo Como profissionais adequados E esse lugar é um lugar de respeito E conhecimento nas histórias Que as crianças podem gostar A 54ª edição dos Prêmios de Comunicação da CNBB Concedeu o Prêmio Dom Luciano Mendes de Almeida A Canção Nova Pelo site noticias.cancionnova.com Este é um reconhecimento público Pela comunicação a serviço da dignidade humana Agradecemos a todos Que acessam e apoiam a evangelização da Canção Nova Fique bem informado Noticias.cancionnova.com Hora de falar da previsão do tempo Vamos falar com a Yara Nairis Para saber se a chuva dá uma trégua Como é que fica o tempo amanhã Nesta sexta-feira Melhora bastante ou não, hein Yara? Olha Reinaldo Amanhã em alguns lugares Haverá chuva forte e intensa Enquanto em outras localidades Vai ter abertura de sol Boa noite a você, Adriana E a todos que nos acompanham aí de casa Chove em alguns estados Do centro-norte do Brasil Sendo mais forte no Amazonas Acre Leste do Mato Grosso Goiás Norte de Minas Gerais E do território Capixaba Hoje de manhã Os moradores de São Joaquim Na Serra Catarinense Presenciaram a primeira geada Do mês de dezembro Uma obra de arte Flores e folhas Encobertas por uma camada fina E branquinha de gelo Ainda com informações do sul Para amanhã O sol predomina Em boa parte da região As temperaturas atingem Os 32 graus Em Curitiba 31 em Florianópolis E 38 graus Em Porto Alegre Dia quente por lá Vamos falar agora Do Vale do Paraíba Porque o acampamento Osana Brasil começou E você que vem participar Vai encontrar um dia mais quente Com máxima de 30 graus Há pouca possibilidade de chuva E a umidade do ar Deve ficar em 48% O protetor solar Será bem-vindo amanhã Bom Sexta-feira agradável Para participar do acampamento Não é mesmo Adriana Reinaldo Volto com vocês Obrigada Iara Vamos participar Osana Brasil E este mês Minas Gerais Completou 302 anos Para celebrar a data Foi inaugurada Em Belo Horizonte Uma iluminação de Natal Em homenagem ao Estado A noite começa a cair E um show de luz E se levanta Em um dos principais Cartões postais De Belo Horizonte A chuva Ah, é como se ela desse Um toque de requinte E brilho extra Em toda a iluminação De Natal Da Praça da Liberdade Maravilhosa A gente está perdida aqui Já tirei mil fotos A gente fez vídeo Já mandei para a família Já mandei para todo mundo O tema escolhido Para a iluminação Deste ano É Natal da Mineiridade Toda a decoração Da praça Traz cores e formas Que retratam As tradições E características Do Estado De Minas Gerais A gente já começa Com a igreja São Francisco de Assis Ouro Preto Mas embora seja A igreja De Ouro Preto Ela se remete A várias outras igrejas Do interior A gente tem Uma árvore de Natal Inspirada na bandeira De Minas A gente tem também Algumas referências Da cana de açúcar De plantio Então são detalhes Muito particulares De Minas Que o público Quando chegar aqui Vai poder identificar Além da iluminação O projeto terá Diversas atividades Natalinas Como apresentações Musicais E uma exposição De preceptos Com a iniciativa O Circuito Liberdade Se torna uma vitrine Para as tradições mineiras Eu acho que quando você Vai fazer Vai fazer um percurso De uma iluminação De Natal De um projeto De Natal O mais que tenha Essas relações universais É muito legal Aquilo que você consegue Associar ao lugar Onde você habita Onde você mora Ou até mesmo Que é afetuoso Para você Igor aproveitou A oportunidade Para fazer um passeio Em família Ele fez questão De registrar Cada momento É super legal A gente aqui na praça Com essas luzes bonitas E hoje a gente está Aqui com a família A gente estava lá No presépio do Peripipau E agora a gente Veio para cá E estamos aí Olhando as luzes Tirando umas fotos Eu achei bem interessante Porque está contando Um pouco da história De Minas Nas representações Das luzes Cada canteiro Tem uma representação Bonita iluminação Em Belo Horizonte E parabéns aos mineiros Olha Sexta-feira Quinta-feira Especial Para os fiéis Sergipanos De Aracaju Que celebram O dia de sua padroeira Imaculada Conceição Em 8 de dezembro De 1854 A igreja reconheceu E declarou solenemente Como dogma Maria isenta Do pecado original Arquidiocese de Aracaju Reuniu fiéis Para celebrar A padroeira Imaculada Conceição Todo sacerdote É filho de Nossa Senhora Porque ela é a mãe Do grande sacerdote Nosso Senhor Jesus Cristo Então Desde pequeno Eu já cultuo A devoção A bem-aventura Da Virgem Maria Sigo os seus exemplos Me inspiro No seu sim E procuro Seguir os seus passos Uma devoção Que se popularizou Entre o povo sergipano Sandy relata Que esta é a oportunidade Para agradecer A Virgem Maria É uma emoção Estar aqui Nesse momento Porque é um momento De gratidão De devoção Há muito tempo Eu sou devota De Nossa Senhora Da Conceição Eu tive uma graça Alcançada Há cinco meses Eu fiz uma cirurgia E hoje Eu estou aqui Por conta Da fé Da devoção A Nossa Senhora E a Deus O dia dedicado A Imaculada Conceição Aqui em Aracaju Teve uma programação Toda especial E a Santa Missa Logo pela manhã Foi presidida Pelo arcebispo Dom João Costa Um momento No próximo bloco Osana Brasil Movimenta Canção Nova No interior paulista E fundador da comunidade Canção Nova Recebe alta hospitalar E já está em casa Quando o Verbo Divino Se manifesta Como o homem Aqui no meio de nós Traz junto de si A esperança De vida nova De salvação E de cuidado De Deus Pai Para conosco Ele Senhor e Salvador Estende a nós Uma nova aliança De misericórdia Que abre os nossos olhos Para o novo Que ressurge Diante de nós Por isso Você é o nosso convidado A se entregar A este novo Que nasce Junto de Jesus Em nossos corações O CAC Transformou Várias vidas Através Do nosso atendimento A Marilena Do Prado É nossa educanda Ela veio Fazer Essa aula Da pintura Ela começou A descobrir Também Na pintura Outras habilidades Dentro do artesanato Ela viu Que ela estava Muito ansiosa Ela estava Muito agitada E a pintura Trouxe isso A calma A paciência A tranquilidade O CAC Além de tudo Ele dá Esse atendimento Essa acolhida Então O indivíduo E a pessoa Que vem Ao nosso encontro Ela sai daqui Transformada São Miguel Arcanjo Defendei-nos Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Contra a maldade E as ciladas Do demônio Conheça a nova coleção De vestuários Em devoção A São Miguel Arcanjo Que a Canção Nova Traz para você Para todos aqueles Que são devotos E confiam Na proteção Do príncipe Da milícia celeste Sobre suas vidas Acesse Estamos de volta Com o Canção Nova Notícias Vamos falar um pouquinho Do Osana Brasil Porque Osana surgiu Da necessidade De elevar louvores A Deus Pelas graças Recebidas ao longo do ano E neste fim de semana Acontece A edição De 2022 Por aqui Fieis de diversas Partes Do país Já começaram A movimentar A Chacra de Santa Cruz Veja então Como está a preparação Para esses dias de evento Um dos acampamentos De oração Mais esperados Do ano Acontece neste fim de semana É o Osana Brasil São esperados Fieis de todas As partes do Brasil E a logística Em torno do evento Já está sendo preparada Já estaremos Fechando algumas ruas Direcionando Vamos por assim Onde são mãos duplas A gente vai colocar Mão única Para poder facilitar A chegada Na Canção Nova E a saída Da Canção Nova As ações garantem Maior mobilidade Em torno da sede Da comunidade A grande preocupação Nossa é com relação A segurança A segurança De quem vem Para a cidade A segurança Dos motoristas E dos pedestres Dentro do município A rua Sebastião A rua Sebastião Fortes Que é o acesso A sede da Canção Nova Pela entrada Do cruzeiro Próximo ao auditório São Paulo Passa a ser mão Única durante O Osana Brasil Sendo sentido O cemitério de Cachoeira Paulista A Canção Nova Outro ponto Que recebe alterações É a rua João Pereira da Silva Benedito de Oliveira E João Paulo II Nestas vias O tráfico Fica vedado Aos veículos Priorizando a circulação De fiéis Um fechamento Por questão de segurança Do volume De quem esteja nos ônibus Estar acessando O santuário Com mais facilidade No atendimento A saúde A Canção Nova Irá garantir A assistência De primeiros socorros Dos peregrinos Que irão frequentar O evento Os nossos pontos De referência De atendimento São o centro médico Padre Pio Com os casos Clínicos E com as suspeitas De fraturas A gente caminha Para a UPS Municipal de Cachoeira Paulista Com o tema O senhor me dá Vitória E renova Minha coragem A Canção Nova Espera receber Ao longo dos dias De encontro Cerca de 70 mil pessoas São peregrinos De todas as partes Do país E vem até a sede Da comunidade Para louvar E bem dizer adeus Agradecendo As bênçãos Derramadas Ao longo de 2022 É uma coisa Que a gente sabe Nem explicar É um Dá um Até um arrepio Da gente Sabe E a gente fica Tão feliz Que a gente quer Ver outros felizes Toda oportunidade Que nós temos Para louvar A Deus Deve ser aproveitada Então querendo ou não Isso foi um dos motivos Que me motivou A vir aqui Espero que seja mais um ano De um intenso E real avivamento Do Espírito Santo Com a presença Da Virgem Maria Com certeza Pois é O sistema Ganção Nova De comunicação Tem a missão De levar informações Da igreja No Brasil E no mundo Isso é possível Porque sócios Amigos E benfeitores Ajudam esta obra A seguir A seguir com a evangelização Estamos com 24% De nossa meta Na campanha Do projeto Daime Almas Deste mês De dezembro A data é muito especial Para Nelsinho Correia Que celebra 22 anos De ordenação diaconal Assunto De nossa crônica De hoje Foi ele O primeiro a aprender Que existe por aí Muita gente linda Que não sabe ainda Que há um sol Dentro de nós Muita gente linda 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 Mas que não sabe ainda Em versos e canções Ensinou todos A acreditarem Que quem nos segura É Deus Quem me segurou Foi Deus Desde 1960 Quando nasceu Seu filho ilustre A pequena piquete Interior de São Paulo Não é mais a mesma Desde 1975 Quando conheceu O padre Jonas Abib Ele nunca mais Foi o mesmo Se tornou o filho legítimo Do Carisma Canção Nova Esposo Pai de três filhos Avô de dois netos Irmão espiritual E professor de muitos No sacramento da comunhão Se tornou o diácono Nelsinho Correia Em 2000 Para servir o altar É ele O compositor De tantas canções Que ficarão para sempre No altar interior De cada coração aberto E uma das canções Mais famosas Ele nunca gravou Deu de presente Para seu pai espiritual E para encerrar a edição de hoje Uma notícia muito animadora Para toda a família Canção Nova Para toda a família Canção Nova Monsenhor Jonas Abib Recebeu alta hospitalar hoje O fundador da comunidade Canção Nova Havia sido internado no fim de outubro Após episódios recorrentes de pneumonia Causados por broncoaspiração Causados por broncoaspiração Padre Jonas Nós te amamos Missionários, colaboradores e peregrinos Receberam Monsenhor Jonas Abib Com festa em frente ao santuário Do pai das misericórdias Um homem de Deus Que doou a vida Para cada um de nós Pela igreja Pelo povo de Deus É uma alegria muito grande Vamos lá receber E está chegando Monsenhor Jonas Ficou internado por mais de 30 dias Por estar com pneumonia Causada por broncoaspiração Hoje é dia de vitória Padre Jonas Entregou o tratamento dele A Nossa Senhora auxiliadora E veja Ele está voltando hoje Para nós que somos um povo de pé Um povo mariano Como ele sempre falou nos livros dele Eu acredito em milagres Então nós Todos os colaboradores A comunidade Canção Nova A família Canção Nova Estamos dizendo Realmente Nós acreditamos em milagres O sacerdote segue Em tratamento de quimioterapia Do mieloma Iniciado em maio do ano passado Durante o período internado Monsenhor Jonas Permaneceu confiante em Deus Inspirado na passagem bíblica Quando sou fraco Aí é que sou forte O enfrentamento da enfermidade Do padre Jonas Foi algo De conversão Para aqueles que estão Ao seu redor Eu digo isso Porque para mim é Nunca vi O padre Jonas Reclamar Um momento Sequer Por difícil Que seja Inclusive Nesse tratamento De mieloma A alta hospitalar Acontece no segundo dia Do Osana Brasil Evento que traz como tema central Para celebrar as conquistas Deste ano O senhor me dá vitória E renova a minha coragem Realmente para Deus Realmente para Deus Nada é impossível Nós adoramos O Deus eterno Todo poderoso O Deus das causas impossíveis Padre Jonas continuará Sua recuperação em casa Com o coração agradecido a Deus A Virgem Maria Imaculada Conceição A quem consagrou a sua saúde E a cada pessoa que rezou por ele Hoje nós estamos agradecendo a Deus Agradecendo a Virgem Maria E estamos aqui para acolhê-lo Porque ele estava muito ansioso Para chegar na casa dele E chega no dia de Nossa Senhora Viva o Padre Jonas Viva Parabéns Padre Jonas Pelos 58 anos de ordenação sacerdotal E que tenha uma boa recuperação em casa E o Canção Nova Notícias Fica por aqui Reveja as reportagens Que já estão disponíveis No portal noticias.cancionova.com A seguir você assiste ao programa Além da Notícia com Ronaldo da Silva Logo depois No Osana Brasil A Canção Nova traz dois shows para você Às 9 horas O show do Diácono Nelsinho Correia Em homenagem a Monsenhor Jonas Abib E às 11 Show com Eros Biondini Com muita alegria Desejamos a você uma ótima noite Boa noite Paz para você Paz para você Você precisa exercitar a sua alma. O programa Jovem Sarados tem o objetivo de te fortalecer no processo de conversão diária através da alegria da palavra, da formação espiritual e de testemunhos de vida. Deus quer falar o teu coração. Nosso coração se enche de esperança porque nós almejamos o céu. Sexta, às dez e meia da noite, tem Jovem Sarados, Academia para a Sua Alma, aqui na TV Canção Nova. Visite o Santuário do Pai das Misericórdias. Aproveite para conhecer a imagem de São José, Pai de Jesus. Você encontra na área externa do Santuário. São José é o grande exemplo de pai e amigo, de trabalho e amor a Deus. Que ele nos ajude a realizar nosso trabalho de maneira santificada. Fazendo por amor a Deus e em sua presença, que é capaz de tudo santificar. Esperamos por você. Em 2023, estaremos na Terra Santa, em Jerusalém, como em Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos. Convido a todos vocês a estar conosco naquela terra maravilhosa que vamos fazer o caminho de Jesus. Pentecostes na Terra Santa, imagine! Obra de Maria, mais que viagens, encontro com Deus. Por isso agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração. Voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que enfreje. Olá, pra você está começando Igreja em Saída, programa que leva até sua casa e sua família as principais notícias da igreja no Brasil. Que bom ter a sua companhia. Hoje a gente já começa o programa, como de costume, com a participação do jornalismo da TV Pai Eterno, sempre participando conosco aqui e trazendo notícias de uma igreja missionária, não é, Wilker? Chega mais, que história que você nos traz hoje? É isso mesmo, Guilherme. Ótimo dia pra você e a todos que nos acompanham nesta manhã. Olha só, o Santuário São Judas Tadeu, lá em São Paulo, está comemorando o seu jubilar de 25 anos desde a elevação da paróquia à categoria de Santuário Arquidiocesano. O repórter Alain Ribeiro preparou uma reportagem contando mais dessa história pra gente. A gente acompanha junto. Dona Maria Alda não deixa de visitar o seu santo de devoção, São Judas Tadeu. No Santuário dedicado ao santo, em São Paulo, ela tem ali o seu momento de oração. E por aqui, ela pôde ver inúmeros milagres. Gente vinda de todas as partes pra agradecer a intercessão do mártire. Eu vi muito, sabe, de mães, de filhos. A devoção a São Judas é uma das principais aqui em São Paulo. Por ano, milhares de devotos vêm até aqui agradecer inúmeras graças alcançadas pela intercessão do santo das causas impossíveis. As pessoas que têm dificuldade sempre vêm aqui ao Santuário pedir intercessão a São Judas Tadeu pra que sua dificuldade, sua graça seja alcançada. São muitas graças difíceis. Então, no dia 28, é sempre uma expressão de fé muito grande. E a cada ano aumenta a presença das pessoas aqui. E este ano se celebra os 25 anos da elevação da paróquia de São Judas Tadeu a Santuário. E pra celebrar este momento, uma porta santa foi aberta. Um convite especial pra que os fiéis possam viver com fé esse ano jubilar. E quem é devoto de São Judas sabe muito bem a sua intercessão. São Judas Tadeu é o nosso grande intercessor. Ele era primo de Jesus, duas vezes primo de Jesus. E então ele fez tudo pela igreja, pela igreja que iniciava. Ele fez tudo que Jesus mandou. Ele saiu pra buscar o povo, pra igreja. Então eu acho que ele tem muito merecimento. É isso, tempos de fé nesse que é um dos principais templos católicos da capital paulista, Guilherme. É verdade, Wilker. Que história bacana, né? E que momento especial pra esse santuário, pra toda essa comunidade poder celebrar então essa data. E poder celebrar dessa maneira, né? Estando perto do seu santo de devoção e podendo manifestar e pedir a intercessão dele. Então obrigado por trazer mais esse exemplo de devoção Brasil afora, viu? Te espero na semana que vem. Combinado, então. Agradeço mais uma vez pelo espaço. Até semana que vem. Valeu, Wilker. Até mais, então. Agora a gente traz notícias da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, porque o presidente da CNBB e a ser bispo de Belo Horizonte, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, foi homenageado pela Câmara dos Deputados em uma sessão solene na noite de ontem. Criada em 1983, a medalha Mérito Legislativo é entregue a autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas e movimentos sociais que tenham prestado serviços relevantes ao poder legislativo ou ao Brasil. As indicações são feitas pelos líderes partidários e integrantes da mesa diretora da Câmara. Na sessão solene de ontem, Dom Valmoro foi representado pelo assessor político da CNBB, padre Paulo Renato, que recebeu a medalha das mãos do segundo secretário da Câmara, deputado Odaí Cunha. Também receberam a medalha da Câmara o bispo de Criciúma, Dom Jacinto Inácio, e o padre Júlio Lancelotti. O jornalista britânico Dom Filipes e o indigenista Bruno Pereira, mortos em junho deste ano no Amazonas, foram lembrados com a homenagem pós-mortem. E nós noticiamos aqui na semana passada a nomeação da irmã Regina da Costa Pedro como a primeira mulher a dirigir as pontifícias obras missionárias no Brasil. E ontem eu conversei com ela sobre essa nova etapa na sua missão. Vamos conferir. Quando de fato veio a nomeação, eu fiquei muito surpresa, fiquei muito emocionada. Foi faz uma semana mesmo, foi quarta-feira passada, dia quinta, que eu recebi a ligação do monstro apostólico aqui no Brasil, Dom Jânio da Cristo do Quatro. E na hora eu nem soube falar muita coisa, porque de verdade fiquei muito emocionada. E eu acredito muitíssimo que essa nomeação faz parte do caminho que o Papa Francisco está querendo mesmo percorrer com a igreja. Uma igreja que é aberta à diversidade e que acredita que a diversidade seja um enriquecimento. E você trouxe sua primeira mulher, mulher religiosa, mas também a primeira mulher negra. É um outro componente de diversidade. E eu acredito que tudo isso realmente traz uma mensagem. Traz a mensagem de que a igreja missionária é uma igreja que tem todos os rostos. Nós não substituímos as pontifícias obras, não se substituem as igrejas locais, que são chamadas a viver essa abertura missionária a gente e além fronteiras, porque a partir do batismo nós somos chamados a isso. Então nós não substituímos as igrejas locais. Porém eu sinto que nós temos essa função de fazer com que as igrejas locais estejam cada vez mais fiéis a essa vocação missionária de gente que caracteriza a igreja de Jesus Cristo. Sejamos gratos a Deus pela missão da irmã então e dedicamos também as nossas orações para essa nova etapa. E começou ontem no Santuário Nossa Senhora da Piedade em Barbacena, Minas Gerais, o trido em preparação à beatificação de Isabel Cristina. A celebração de beatificação acontece no próximo sábado, às 10 horas da manhã. E o arcebispo de Mariana, Dom Ayrton José dos Santos, faz um convite a toda a igreja no Brasil. Queridos irmãos e irmãs, queridos diocesanos, este vídeo, esta mensagem que eu quero apresentar a vocês diz respeito ao próximo evento importante para a nossa Arquidiocese. Nós teremos a beatificação de Isabel Cristina, no dia 10 de dezembro, às 10 horas da manhã, em Barbacena. Então, eu faço um convite para que todos se preparem para participar. Evidentemente, nem todos poderão ir, mas se preparem, vivam isso. E naquele sábado, será um sábado, às 10 horas da manhã, coloquem-se em comunhão também na oração, na meditação da Palavra de Deus, com este acontecimento para realizar esta beatificação. A beatificação será transmitida pelas redes sociais e pelo YouTube da Arquidiocese. E nós, aqui do programa, também estaremos por lá a partir de amanhã para cobrir este momento especial para o povo mineiro e para toda a nossa igreja. E agora a gente fala da solenidade da Imaculada Conceição de Maria, que é celebrada hoje. Papa Francisco recordou, na oração mariana do Ângelus, realizada por causa dessa solenidade, a anunciação, quando o anjo chamou Maria de cheia de graça. Papa disse também que, a partir do nosso batismo, também somos convidados a viver uma vida com graça e propósito, como foi a de Nossa Senhora. O anjo Gabriel saúda a Virgem assim, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ele não a chama por seu nome Maria, mas por um nome novo, que ela não conhecia, cheia de graça. Cheia de graça e, portanto, vazia de pecado. É o nome que Deus lhe dá e que festejamos hoje. Mas pensemos no estupor de Maria. Só então, ela descobriu sua identidade mais verdadeira. De fato, ao chamá-la por esse nome, Deus lhe revela seu maior segredo, que ela anteriormente ignorava. Algo semelhante também pode acontecer conosco. Em que sentido? No sentido de que, também nós, pecadores, recebemos um dom inicial que encheu nossas vidas, um bem maior do que qualquer coisa, uma graça original. Nós falamos tanto do pecado original, mas também recebemos uma graça original, da qual, no entanto, muitas vezes não temos conhecimento. De que se trata essa graça original? Do que recebemos no dia de nosso batismo. Por isso, é bom para nós lembrar e até mesmo festejar. Assim a gente encerra o programa de hoje, lembrando, então, que amanhã estaremos lá em Barbacena para essa cobertura toda especial da beatificação de Isabel Cristina. Tá bom? Até lá. Tchau. Menino do interior, uma homenagem ao Monsenhor Jonas Abib. Estará conosco os missionários da comunidade Canção Nova, Marlúcia Lopes, Júlio Brebal e cantando pra gente, Samuel Ferreira. Padre Jonas, nós te amamos! Chegaram as agendas Canção Nova 2023, ideais para organizar o seu dia a dia e a sua vida de oração. Confira os modelos disponíveis. Agenda Pai das Misericórdias, Nossa Senhora das Graças, São Miguel Arcanjo, Medalha das Duas Cruzes, Jesus Misericordioso. Acesse loja.cancionnova.com ou ligue 1231 86 2600. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Desistemas na Vibe. Voltamos ao Monsenhor Nos altogether. Desistemas em Tampas. Ser sócio por cartão de crédito é simples e seguro E você garante a sua fidelidade com a evangelização Quando você escolhe o cartão de crédito Você evita filas em bancos e lotéricas para fazer sua doação O débito acontece diretamente em sua fatura mensal do cartão Não paga taxas adicionais e contribui de forma mais prática E fica ainda melhor Cadastre-se ou altere sua forma de contribuir para cartão de crédito E receba um presente especial Mais informações? Ligue 12-3186-2600 Ou acesse clube.cancionnova.com Eu vos invoco, pois me atendereis, ó Senhor Inclinai vossos ouvidos para mim E escutai a minha voz Salmo 16, versículo 6 Conhecer os santuários marianos de Portugal, Espanha e França E ainda ir a Chanstein É uma experiência inesquecível Padre Gilmar levará você para Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Lourdes, Lisier, Paris E na Alemanha iremos no Santuário da Mãe Rainha em Chanstein Saída, 18 de fevereiro Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus A água Canção Nova é uma bênção de Deus Cristalina e com pH ótimo para consumo Ela refresca e revigora as forças para a caminhada Beba no trabalho, em casa ou em nossos eventos Além de contribuir para a sua saúde Você ajuda nosso sistema de comunicação e obras sociais Água Canção Nova Mais pureza em sua vida Quando um dispositivo misterioso aparece Esses três amigos encaram uma jornada de aventuras através do tempo Eu vou levar vocês ao tempo e ao lugar em que a desobediência destruiu o mundo Em uma viagem com Cris, Joy e Gizmo Explore toda a Bíblia Não perca Superbook Sábado Às 5h30 da tarde Aqui na TV Canção Nova Este programa é livre para todos os públicos Você é escolhido A primeira reação nossa é tirar o corpo fora Como se isso não fosse comigo Eu sei, eu até entendo A gente se sente indigno E se sente mesmo porque é Ninguém de nós é digno E é isso que a gente precisa entender Não é por dignidade Que o Senhor nos escolhe Então somos escolhidos Não O Senhor nos escolheu gratuitamente Sem nenhum merecimento da nossa parte Pelo contrário Até mesmo Nós desmerecíamos Pelas loucuras que nós fizemos na nossa vida Pelos desvios Pelos erros Pelos pecados Pelas atrocidades que a gente acabou fazendo Na nossa vida Nós não merecíamos Ao contrário Nós desmerecíamos Mas justamente Por causa dessa nossa situação O Senhor nos escolheu E veio então Nos pegar Na situação em que nós estávamos Nesses dias nós tivemos O Evangelho que falava Do bom samaritano E daquele homem A beira do caminho Semi morto Nós éramos Como esse homem Porque nós nos desviamos Do caminho do Senhor Nós fomos vítimas Do inimigo Não sei qual é a sua história Mas cada um de nós Tem a sua história Mas o Senhor Ele Por iniciativa Dele Não por merecimento Nosso Ao contrário Porque nós estávamos Na pior Ele veio Ele nos encontrou Ele se encheu De compaixão Para com a nossa situação O Senhor Não queria nos perder E porque não queria Nos perder Ele se debruçou Sobre nós E aí que está o bonito Ele derramou Como aquele samaritano Azeite E vinho Nas nossas feridas E bonito Ele derrama Primeiro o azeite Foi pelo derramamento Do Espírito Santo Que nós fomos resgatados O que aconteceu Nas nossas vidas Foi o derramamento Do Espírito Santo Foi pelo batismo Do Espírito Que nós fomos resgatados Depois também O Senhor derramou O vinho Do seu sangue Precioso Para nos resgatar Para nos arrancar Do pecado Para nos purificar Do pecado Porque o vinho Naquele tempo Era usado Para purificar Para limpar A ferida Mas antes O Senhor derramou Sobre nós O Espírito Santo Gente assim Foi a nossa escolha E como escolhidos O Senhor então Nos assumiu Me impressiona Sempre aquela passagem Da carta aos Colossenses Pega comigo Rapidinho Primeira carta Aliás Carta aos Colossenses Capítulo 1 ainda Versículo 12 Onde a palavra de Deus Onde a palavra de Deus nos diz Dai graças ao Pai Que vos tornou capazes De partilhar da herança Dos santos na luz Você sabe que é a herança Deus nos tornou capazes Deus nos tornou Capacitados Para participar da herança Dos santos Gente Na luz Nós que não éramos dignos Nós que não éramos dignos Por isso que a palavra de Deus diz Com alegria Dai graças Ao Pai Que vos tornou capazes Ele nos tornou capazes Nós não éramos De partilhar da herança Dos santos na luz E veja agora Versículo 13 Ele nos arrancou Ao poder das trevas E nos transferiu Para o reino Do seu filho Muito amado Nele nós somos libertos Nossos pecados São perdoados Ele nos arrancou Ao poder das trevas Com as barbaridades Que nós vínhamos fazendo Nas nossas vidas Mesmo se talvez Graças a Deus Você não tinha Grandes barbaridades Na sua vida Mas a nossa vida É de ressentimento De mágoa De tristeza De depressão A nossa vida Longe de Deus Nos havia colocado Como diz a palavra No poder das trevas Assim como existe O reino de Deus Existe o reino das trevas Assim como existe O reino da luz Existe o reino das trevas Assim como existe O reino de Deus Existe infelizmente O reino do inimigo Não é que ele seja Poderoso como Deus Não Pelo contrário O reino das trevas O reino do inimigo É uma coisa terrível Abjeta Mas que existe Existe o reino das trevas Existe o reino das trevas Mas que beleza Ele nos arrancou Ao poder Infelizmente o inimigo Começou a exercer Um poder sobre nós Porque Não sei se você já Entendeu isso Que o pecado Qualquer pecado Que nós cometamos Especialmente quando Os pecados são graves Especialmente quando nós Começamos a viver Um tempo no pecado Vida de pecado Vivemos no pecado O inimigo acaba Adquirindo Um poder sobre nós Assim como a doença Adquire um poder Sobre nós Adquire E a doença Começa a nos dominar E a gente é dominado Pela doença Daí os sintomas Da doença A fraqueza A dor de cabeça Os incômodos Tebre Etc, etc A doença nos domina Infelizmente o inimigo Começa a nos dominar E a gente É que foi culpado A gente é que acabou Dando bobeira Dando brecha Pelo pecado O inimigo começou A nos dominar Começou a ter Poder sobre nós Não é que ele tivesse Nós demos Começou a ter Autoridade sobre nós Não é que ele tivesse Autoridade Mas nós demos Nós precisamos Entender Isto E eu até digo Precisamos entender De uma vez Para sempre Que o pecado Gente Não é simplesmente A gente errar A gente falhar Numa lei Igual as leis De trânsito Por exemplo Onde se você For pego Pelo guarda Ou pela fotografia Quando você passa Num lugar ali Então o radar Te acusa Ou a fotografia Te acusa Então você vai ser Obrigado a pagar Uma multa Mas Nós pensamos Que o pecado Que o pecado Seja assim A gente falhou Numa lei Se for pego É punido Se não for pego Ótimo Escapei Não Não é isso Infelizmente O inimigo Nos faz pensar Assim É apenas Lesar uma lei Uma lei De Deus E tal E que mal existe As pessoas Dão até de ombros Que mal existe Afinal das contas Não gente Quando nós Pecamos E qualquer tipo De pecado E você sabe Nós infelizmente Vivemos uma vida Errada Vivemos uma vida De pecado E alguns foram Fundo Alguns de nós Acabou infelizmente Indo fundo No pecado Qualquer pecado Dá Poder ao inimigo Dá Autoridade Ao inimigo Repito Não é que ele tenha Mas a gente dá Para você entender bem Eu repito a explicação É como a doença A doença Começa a nos dominar A doença Começa a ter Poder sobre nós Tanto assim Que muitas vezes Nós não somos mais capazes De fazer os trabalhos Que fazíamos Somos obrigados A ficar em casa Somos obrigados A ficar de cama A doença Acabou tendo Poder sobre nós Era uma pessoa Tão forte Tão ágil Tão dinâmica Tão realizadora Essa pessoa Mas agora Ela está dominada Sob o poder Da doença A doença Tem poder sobre ela O pecado é igualzinho Qualquer pecado Que nós cometemos E repito Principalmente Quando a gente Começa a viver Uma vida no pecado Se você está vivendo Um namoro errado Um noivado errado Veja Veja Não é apenas Uma coisa De avançar O sinal Que afinal das contas Todo mundo faz Em geral Os jovens Vivem assim Até talvez Você pensa É que a canção nova Fica pegando No pé da gente Dizendo que não pode E tal Alguns padres Começam a dizer Que não Que não pode Outros dizem Que não Tudo bem Não gente Não é bem assim Se você entra Infelizmente E se você vive Num namoro errado E você sabe Que está pecando Você acaba Dando Autoridade Vocês dois Acabam dando Poder Ao inimigo Primeiro No namoro De vocês E as coisas Já começam Erradas Desde o começo Acarretando Consequências No casamento Quando o padre Rupus esteve aqui Não faz Mais do que Quinze dias Que o padre Rupus esteve aqui Graças a Deus A gente se capacitou Bem Da situação Dos nossos Antepassados Coisas até mesmo Dos nossos Antepassados A voz Bisavós Tataravós Acabam Influenciando Em nós Agora imagine O que acontece Não por causa De antepassados Longe O que acontece Por causa Do poder Do poder Da autoridade Que você deu Ao inimigo No seu casamento Desde o tempo Desde o tempo Do seu namoro Porque você vivia Um namoro No pecado Um noivado No pecado Talvez você foi Para o casamento No pecado Até as festas Do casamento Você viveu No pecado Você não temeno Você pode dar Eu não estou Eu não estou acusando Você Eu não estou Apertando a coisa Para Deixar você Desesperado Não Mas eu preciso Ser claro porque nós temos sido trouxas, a expressão é essa, o inimigo nos leva como trouxas, nós somos escolhidos, escolhidos de Deus, Deus foi lá nos arrancar ao poder das trevas, só que a gente acaba se tornando trouxa nas mãos do inimigo, em coisas muito menores, nós não podemos admitir pecado nenhum da nossa vida, não podemos, porque, repito, qualquer tipo de pecado, acaba dando poder, dando autoridade ao inimigo sobre a nossa vida, e ele faz estragos, o pecado é como uma infecção, se a infecção não for cortada, veja, não tem como simplesmente diminuir a infecção, ou ela é cortada de vez, aqueles vírus, aqueles vacilos, aqueles micróbios são exterminados, ou a infecção continua e fica mais forte ainda, aqueles vírus, que não foram exterminados, adquirem força, porque você não foi até o fim, você não exterminou, aqueles que não foram mortos, aqueles que não foram exterminados, adquirem força, e a infecção vem muito pior, gente, é a mesma coisa que acontece com o pecado, nós não podemos dar bobeira, nós não podemos ser trouxas de inimigo, não, 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 porque somos escolhidos... Mãe da obediência, Maria Santa e Fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, você é um escolhido, você é uma escolhida, entenda isso... Você não merecia nem eu, mas o Senhor nos arrancou ao poder das trevas, e nos transladou, nos transferiu para o reino do Seu Filho muito amado, no qual nós temos a remissão e o perdão dos pecados, o Senhor nos arrancou, nós não podemos mais dar bobeira, nós não podemos mais ficar brincando com o pecado, não podemos, não podemos, não podemos, e hoje é um dia de nós rompermos com o pecado, porquê? Porque somos escolhidos... Você viu a beleza que o Papa fez agora, no domingo... Consagrando-nos ao Imaculado Coração de Maria... Que beleza gente... Eu até tenho aqui na minha mão, a oração de consagração, que o Papa fez em nosso nome, consagrando a igreja, consagrando a humanidade, consagrando um por um dos filhos, mesmo o Papa diz, a igreja hoje, pela voz do sucessor de Pedro, a qual se junta, a de tantos pastores, aqui reunidos, de várias partes do mundo e do Brasil, haviam 180 bispos, graças a Deus, queremos hoje, consagrar-te, o futuro que nos espera, pedindo-te, que nos acompanhes, no nosso caminho, hoje, como nunca, no nosso passado, a humanidade encontra-se, numa encruzilhada... E uma vez mais, a salvação, está total e unicamente, ó Virgem Santa, no teu filho Jesus... Por isso, mãe, tal como o apóstolo João, queremos receber-te, na nossa casa... Por um lado, nós nos consagramos, mas por outro lado, nós recebemos Maria na nossa casa, como aconteceu com João... O que o Evangelho de São João diz... No capítulo 19, é que Jesus, no alto da cruz, vê ali, no pé da cruz, Maria e João, o apóstolo a quem Jesus amava... E vendo Maria, e vendo João, Jesus se volta, para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho... E veja, quando Jesus diz isso, não era uma expressãozinha, não, Ele estava proclamando, mulher, eis aí o teu filho... E sempre a igreja ensinou isso, na pessoa de João, estava toda a igreja... Porque infelizmente, os apóstolos, todos eles fugiram... Quem estava ali, era João, veja, inclusive, pessoas que não mereceriam... Porque a igreja, até aquele momento, que eram os apóstolos, fugiram de medo... Nós somos uma igreja santa, mas pecadora... Mas João estava ali, graças a Deus, então, mulher, eis aí o teu filho... E naquele momento, Maria, estava recebendo todos os seus filhos, todos os seus filhos... Na cruz, na hora que Jesus nos libertava do pecado... Naquele momento, imediatamente naquele momento... Nós já estávamos sendo recebidos... No coração de Maria, como filhos... Mulher, eis aí teu filho... E se voltou para João e diz, filho, eis aí a tua mãe... Eis aí, a tua mãe... E diz, a partir daquele momento... O discípulo, João, a recebeu na sua casa... A levou para a sua casa e ficou com ela na sua casa... Gente, é a isso que o Papa está se referindo... Por isso, mãe, tal como o apóstolo João... Queremos receber-te na nossa casa... E cita João 19, 27... Hoje é o dia... De nós agora, pessoalmente... Domingo, era o Papa nos consagrando... Hoje, na festa da nossa padroeira... Nossa Senhora Aparecida... É o dia de nós nos consagrarmos pessoalmente... E é isso que o Senhor está fazendo... Mas Ele nos diz... Meus filhos, consagrem-se... Porque vocês são escolhidos... E Maria, a minha mãe e a mãe de vocês... Quer ensinar vocês a viver como escolhidos... Maria Santa e fiel... Ensina-me a viver como escolhido... Ensina-me a viver como escolhida... Porque eu sou... Sou... E eu preciso aprender a viver como escolhido... Preciso aprender a viver como escolhido... Preciso... Hoje é o dia de nós nos consagrarmos... Pessoalmente... E hoje é o dia de nós acolhermos Maria... Na nossa casa... Na nossa intimidade... Na nossa família... Dentro das quatro paredes... Da nossa casa... Hoje é o dia de nós... A recebermos... E a recebermos como escolhidos... A recebermos como escolhidos... O Papa continua dizendo... Interceda por nós... Junto ao teu amado Filho... Para que Ele nos dê o Espírito Santo em abundância... E até o Papa coloca... Para que Ele nos dê o Espírito Santo em abundância... O Espírito de verdade... Que é fonte de vida... Acolhe-o por nós... E conosco... Como na primeira comunidade de Jerusalém... O Papa está se reportando... Ao que aconteceu lá no cenáculo... Assim como lá no cenáculo estava Maria... E com ela estavam os apóstolos... Estavam os discípulos... Estavam as santas mulheres... Eram cerca de 120 pessoas... Que estavam lá no cenáculo... Portanto a casa cheia... Cheia... E porque Maria estava lá... Jesus derramou o Espírito Santo... Aconteceu o Pentecostes... E aí nasceu a igreja... E a maravilha dos prodígios... Dos sinais... Dos milagres... A evangelização que vai... Tudo começou ali... No derramamento do Espírito Santo... No cenáculo... O Papa agora está... Novamente gente... Pedindo... Que se renove o cenáculo... Que se renove o Pentecostes... Eu quero mostrar uma coisa muito importante... A visão espiritual dos fatos... Ajuda demais a gente... Antes do concílio Vaticano II... Um outro João... João XXIII... Todos consideravam o Papa... Já velhinho... Apenas o Papa bom... Que todo mundo gostava... Apenas de transição... Para depois escolherem um outro Papa... Que revolução que ele... Trouxe para a igreja... Deus o inspirou... A proclamar o concílio... E quando o Papa... Com susto dos cardeais... Dos bispos... Da igreja inteira... Do mundo... Todos se assustaram... Ele proclamou o concílio... E realizou o concílio... O próprio João XXIII... Fez uma oração... Para ser rezada na igreja inteira... No qual... A igreja pedia... A partir do Papa... Pedia... Que o Senhor renovasse... Entre nós... Pentecostes... Que ele derramasse o Espírito Santo... Como em Pentecostes... E que se... Realizassem novamente... Os prodígios... Os sinais... Os milagres... Que aconteceram... Na igreja primitiva... A igreja inteira... Rezou essa oração... Eu me lembro... Eu era seminarista ainda... E a gente rezou... Nesse domingo... Nós estávamos lá... Em São José dos Campos... Fazendo inauguração... De mais uma retransmissora... Da TV Canção Nova... E um médico... Que eu conheço muito bem... Doutora Mauri... Estava me dizendo... Recordando isso... Que ele já era médico... Já... Mas bem mais jovem... Lá no tempo do... Antes do concílio... No tempo de João XXIII... Ele não era seminarista... Mas era católico... Praticante... E disse a ele... Que três vezes por dia... Ele rezava aquela oração... Do concílio... Pedindo... O que a igreja... Nos mandava pedir... Que Deus renovasse... A graça de Pentecostes... Que Deus derramasse o Espírito Santo... Como em Pentecostes... E que se renovassem os sinais... Os prodígios... Os milagres... E me dizia... Doutora Mauri... E que beleza... Padre Jonas... Nós já temos esses... Trinta e três anos... Que isso vem acontecendo... Já são trinta e três anos... De derramamento do Espírito Santo... Na igreja católica... Com os prodígios... Com os sinais... Com os milagres... Com a renovação da igreja... Hoje podemos dizer... A igreja foi renovada... Renovada... Claro... Tem muito a renovar... Tem... Mas a igreja hoje... Já recebeu... A graça da renovação... É uma igreja renovada... Como Deus queria... Como o Papa queria... Repito... Há muito ainda... Para renovar... Porque nós não... Permitimos que o Senhor... Nos renovasse totalmente... É por isso... Mas que a igreja já recebeu... A graça da renovação... Que a igreja é renovada... É graças a Deus... Tudo começou lá... Mas agora veja... Depois de trinta e três anos... Justamente no ano de dois mil... No jubileu... Consagrando... A igreja... O mundo... A humanidade... E quando o Papa consagra a humanidade... Não é assim... Em pelotão... Não... Ele está consagrando... Pessoa por pessoa... Filho por filho... Ao Imaculado Coração de Maria... Quando ele... Me consagra... Quando ele... Te consagra... Quando ele... Nos consagra... Ao Imaculado Coração de Maria... O que o Papa pede... E veja bem... Ele pede... Junto com todos os bispos... Lá em Roma... Naquele dia... Havia... Mil quatrocentos e oitenta bispos... Reunidos... De todas as partes do mundo... Não havia uma parte do mundo... De onde não houvesse um bispo lá... Nunca houve tantos bispos... Ao mesmo tempo... Em Roma... Nunca... Só no concílio Vaticano... Agora... É que houve... Tantos bispos... Mas agora inclusive... Porque aumentaram os bispos no mundo... Havia mais bispos... Do que no próprio concílio Vaticano II... Lá reunidos... E o próprio Papa usou... Essa expressão... Nós estamos fazendo isso... Colegialmente... Não sei se você entende... Essa linguagem teológica... Essa linguagem da igreja... O Papa age... Colegialmente com os bispos... Isto é... Unido a todos eles... Somente em grandes... Acontecimentos... Em grandes fatos... Como por exemplo... Para proclamar um dogma... Daí o Papa age... Colegialmente... Quer dizer... Em união... Com todos os bispos... E todos os bispos unidos... A ele... Daí proclamam aquilo... Colegialmente... O Papa fez... Esta consagração... E neste momento... Colegialmente... Com todos os bispos... Portanto... Ali estava Pedro... Estavam os apóstolos... E ali estava Maria... Ele fez questão... Que a imagem de Fátima... Fosse... Para mostrar... Claramente... Que ela... Maria... Estava ali presente... Tanto quanto... Ela esteve... No cenáculo... Naquele dia... Naquele momento... O Papa pede... Também... Que por intercessão dela... Até... Deixa eu ler... Interceda por nós... Junto ao teu amado filho... Para que nos dê o Espírito Santo... Em abundância... O Espírito de verdade... Que é fonte de vida... Acolhe-o por nós... Acolhe-o por nós... E conosco... Como na primeira comunidade... De Jerusalém... Tenha certeza... Uma vez que foi pedido... Uma vez que foi pedido assim... Colegialmente... O Papa João Paulo II... Sucessor de Pedro... Junto com os bispos... A graça foi... Concedida... Se foi concedida... No primeiro momento... Imagine como não foi... Concedida... Agora... Gente... O Pentecostes que nós tivemos... Nesses 33 anos... Foram apenas uma sombra... Daquilo que Deus quer realizar... A partir... De agora... Até o Papa usou... Uma expressão ousada... Ele falou que nós entrávamos... Numa nova era... Ele não teve medo... De usar a expressão... Nova era... Claro... O Papa conhece muito bem... O que é a nova era... O Papa muitas vezes... Tem condenado... A nova era... Tem mostrado os perigos... Os riscos... As mentiras da nova era... Ele sabe bem o que é... A nova era... Falsa... Mas ele quis dizer... Que a verdadeira... Nova era... Da humanidade... Portanto... Uma época nova... Um momento novo... Um tempo novo... Para a humanidade... E para a igreja... Começa agora... Quando ele consagra... A humanidade... A igreja... O mundo... Ao imaculado coração de Maria... E quando ele pede... Que esta Nossa Senhora... Presente com ele... E com os bispos... Interceda junto ao seu filho... E aconteça... Um novo Pentecostes... Como... Lá... Na comunidade de Jerusalém... Gente... Nós não imaginamos... O alcance... Disto... Que foi feito... Tenha certeza... A graça pedida... Já foi... Concebida... É importante... Que cada um de nós... Faça isso agora... Pessoalmente... Mãe da obediência... Da graça... E do amor... Vamos cantar isso... Mãe da obediência... Mãe da obediência... Da graça... E do amor... Que os homens se encontrem... Mãe da obediência... Que os homens se encontrem... Mãe da obediência... Mãe da obediência... No filho desta flor... Mãe da obediência... Seu nome... Seu nome é... Maria... De Deus... Repete... Mãe da obediência... Mãe da obediência... Mãe da obediência... Da graça... Mãe da obediência... Mãe da obediência... Levanta os seus braços, entendemos Maria santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu E por ele construir a nova vida Maria santa e fiel Maria santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu E por ele construir a nova vida A nova vida Veja palavra por palavra Maria santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu Gente, nós precisamos mais do que nunca agora Estar com os nossos olhos voltados para o céu Estamos ainda nessa terra Estamos ainda comprometidos Com esse mundo, com essa terra, com essa humanidade Estamos Mas agora mais do que nunca Nós não podemos ficar como galinhas Olhando para a terra, orando para o chão Ciscando, não Temos que levantar a nossa cabeça e os nossos olhos Olhos voltados para o céu E por ele construir a nova vida E por ele construir a nova vida É uma nova vida que está diante de nós O Papa já decretou Entramos em uma nova A verdadeira nova era Já estamos num outro tempo Deixa eu dizer uma outra coisa Muito importante para você Todos nós nos perguntávamos Como é que a igreja Como é que o reino de Deus Como é que nós cristãos Vamos vencer a nova era Porque a nova era estava aí Se alastrando por todos os lados Com um povo, né? Que tem não sei quantos tentáculos Aquelas pernas todas E se infiltrando Nas escolas, nas faculdades Na área da saúde No direito Nem se fala na parte religiosa Livros e filmes Um pavor Peso na economia Empresas e mais empresas Redes e mais redes de venda Filiados à nova era E ajudando a nova era Nós não sabíamos E nos perguntávamos Meu Deus do céu O que é que vai acontecer? Como é que vamos vencer? Como é que a igreja vai vencer? Deus é Deus Quando se é dócil A moção de Deus Veja João Paulo II A quem tentaram matar Lá no ano de 1931 Naquele atentado Ali na praça de São Pedro Que depois daquele atentado Ele vem cada vez mais Tendo problemas de saúde E nesses anos 90 Se agravaram os problemas Do papo E nesses últimos anos Nesses cinco últimos anos E agora nesses três últimos Quando o Papa Decretou Esses três anos Indo para o ano 2000 A gente foi vendo A cada ano As pessoas E o mundo dizia Agora ele não aguenta mais Agora vai ser substituído Agora ele vai morrer Por que que ele não pede Para ser substituído Por que que ele não Não abre mão Do seu cargo Todo mundo achava Que ele não vai dar conta Não só Ele chegou ao ano 2000 Mas deixa até dizer Se arrastando Porque se você vê Como é que estão as pernas Do Papa Mas ele repete sempre A igreja Eu não a dirijo Com as pernas Eu a dirijo Com a cabeça E com o coração E a cabeça e o coração Do Papa Estão muito bem Louvado seja Deus Porque você entende Então esse Papa Se arrastando Literalmente Se arrastando Ele quem Leva a igreja toda Até esse mês De outubro E um pouquinho Antes do 13 de outubro Que é amanhã Quando nós Pestejamos mais uma vez A aparição De Fátima Ele realiza Aquilo que Nossa Senhora disse E por fim O meu imaculado Coração Triunfará Porque aquilo Aquilo que ela disse Lá em 1917 É assim como o Espírito Santo Começou A ser derramado Na igreja A partir de 1967 Lá em 1917 Nossa Senhora disse E por fim O meu imaculado Coração Triunfará E não tenha dúvida Aconteceu já O triunfo do imaculado Coração de Maria Ela venceu O mundo inteiro Foi consagrado A ela Foi consagrado A ela E o Papa Percebeu bem Ele também Além de consagrar O mundo E a humanidade inteira Homem por homem Pessoa por pessoa Ele pediu Que ela intercedesse E que o Espírito Santo Fosse derramado Como foi derramado No cenáculo Lá em Jerusalém E aconteceu o Pentecostes O Papa Sabe que isto Aconteceu Sabe Que isso aconteceu E veja bem Ele pôde proclamar A humanidade Chegou Com esse gesto Com esse gesto A uma Nova Era Quero dizer Com algo Que ninguém imaginava Que ninguém imaginava O Papa O Papa Deu um golpe Mortal Na nova era Deu Deixa eu dizer Linguagem popular Deu uma rasteira Na nova era Ela nunca imaginava Isso O demônio Não imaginava Isso E tenha certeza O golpe foi O golpe foi Mortal É claro Assim como uma serpente Na hora que você Atinge a serpente Ela ainda Fica naqueles Estertores E quem tem medo Pensa que a serpente Vai conseguir ainda Abocanhar E vai conseguir ainda Colocar o seu veneno Mas ela está Ali Se contorcendo E pulando Vindo com a sua cauda Tentando levantar A cabeça Mas são os Estertores Da morte Nós veremos ainda Os estertores Da morte Dessa nova era E muita coisa ruim Ainda a gente vai ver Mas tenha certeza O golpe Já foi mortal Maria Já pisou Na cabeça Da serpente Já pisou Maria já pisou Na cabeça Da serpente Ela não tem Mais vez Deixa eu dizer Agora bem no popular A nova era E os Adeptos da nova era Estavam com uma bola Toda Super cheia Achando que estavam Abafando Que iam abafar Que iam dominar O mundo Que iam dominar A sociedade Que iam dominar As finanças Que iam dominar Os governos Que iam dominar A política Que iam dominar As faculdades Portanto ensino A educação Tenha certeza Maria chegou E fez E a bola Murchou Você viu Quando uma bola Quando você vem Lá com uma agulha Só que naquela hora Que a bola faz assim Se você está com a bola Na boca Ela estoura Dói até o seu rosto Não é verdade? Com todos aqueles Estilhaços Na bola Na bexiga A gente ainda Vai sentir isso Porque a nova era É grande Ela havia dominado Em todos os cantos Ela não é uma Não é uma cobrinha Ela é uma enorme Serpente Traiçoeira Mas uma enorme Serpente O golpe O golpe foi Na cabeça Maria pisou Na cabeça Da serpente O que Gênesis diz Aconteceu Ela Desmagará a cabeça E esmagou Porque atrás Porque atrás da nova era Está o próprio Demônio Está o próprio Lúcifer E ela esmagou A cabeça Da serpente Repito Toda cobra É assim Esmagada a cabeça O corpo dela E a cauda dela Ficam ainda Um longo tempo Se debatendo Mas agora eu quero dizer A você Não tenha mais medo Assim como o Papa Também mais uma vez Na pregação Que ele fez Nesse dia Ele falou e repetiu Não tem mais Não tem mais Não tem mais Você sabe que Desde o começo Do pontificado De João Paulo II Ele tem repetido Já a sua primeira Alocução Quando ele apareceu Ali na janela Para falar Na praça de São Pedro A sua primeira palavra Foi essa Não tem mais Não tem mais Agora mais do que nunca Ele está dizendo Porque é Jesus que diz E eu agora sou apenas Um alto-falantezinho Repetindo o que Jesus diz O que João Paulo II diz Não tem mais Não tem mais Porque Graças a Deus A nova era Não está mais Com toda aquela Bola cheia Não ao contrário Ela já foi pisada Na sua cabeça Maria Já esmagou A cabeça Da serpente Qualquer coisa Que a gente Venha experimentar Ainda Guarde isso No seu coração Qualquer coisa Que a gente Venha experimentar Ainda São os destertores São os destertores De uma cobra Cuja cabeça Cuja cabeça Já foi esmagada Você tem medo De uma cobra Cuja cabeça Foi esmagada Deixa eu dizer Infelizmente tem Mas não precisa ter Não deve ter Hoje você precisa entender Porque é assim né A pessoa já foi lá Já deu a paulada A paulada Acertou Na cabeça Da serpente Só que o pessoal Continua correto No mundo afobado A gente continua Com medo Porque não sei Se você percebeu Medo é igual eco O eco fica né Se repetindo Mas hoje Eu posso dizer a você Você não precisa E você não deve Mais ter medo Acolha Esta palavra do Papa Que é a palavra de Jesus Não tenhais medo Eu sei que pessoas Viviam com medo O que vai acontecer Com as nossas crianças E esses filmes E esses desenhos E tudo mais Claro Nós não podemos agora Ser inocentes Ser ingênuos Não Mas a cabeça Da serpente Já foi esmagada Nós tínhamos muito receio De escolas De escolinhas Onde o pessoal Faziam os tais exercícios E as crianças Lá deitadinhas E fazendo relaxamento E não sei quanta coisa Às vezes até mesmo Em colégios religiosos Numa total Num total desconhecimento Se adotava isso Se fazia isso Para tranquilizar as pessoas E às vezes Professoras Né Muito infiltradas Faziam isso Até mesmo em colégios religiosos E os pais Temerosos Meu Deus O que vai acontecer E as nossas crianças Eu sei Tudo isso foi ruim E nada disso Deve continuar Claro Mas não tenha esse medo Não tem mais Não há mais por que Ter medo Porque a cabeça Já foi esmagada Maria Esmagou A cabeça Da serpente Agora a gente É apenas ver Essa serpente Morrer Totalmente E perder Toda a sua força Toda a sua força O que vamos ver ainda São apenas os estertores Daquele corpo Dessa enorme serpente Também não podemos Menosprezar Porque ela teve força Ela fez muita coisa Ela tem um corpo Muito grande Muito extenso Ela tem uma cauda Muito grande Então os estertores Ainda estarão Por aí Ela vai causar Muito estrago Vai causar Muito estrago Porque Na nova era Na serpente Está o próprio inimigo Ele vai querer Destruir muita coisa Que ele mesmo fez Eu falo sempre isso E hoje eu preciso Repetir para você Uma comparação Infantil Mas que ajuda Provavelmente Muita gente Foi para a praia Nesses dias E criança é assim Lá na praia Faz aquele castelo De areia Algumas crianças Que fazem Uns castelos Bem feitos Bonitos Mas depois de fazer Aquele castelo Todo A criança vai E chuta Derruba tudo O inimigo é assim Ele é debochado Ele fez um castelo Ele sabia Que ele não ia vencer E o Dunga Repete sempre Estou aqui a repetir Ele sabe Que ele não vai vencer Ele é certo Não é que ele seja iludido Ele acha que vai vencer Não Ele tem a certeza Que não vai vencer Que ele já é um perdedor Só que como todo perdedor Até ele perder mesmo Até o final da partida Até que o juiz Deu o apito final Ele quer fazer O maior estrago Que ele puder Foi por isso Que ele foi construindo Todo esse castelo E muita gente Entrou Nesse castelo E agora Que a cabeça Da serpente Foi esmagada Ele vai chutar Entenda aquilo Que eu estou dizendo E guarde no coração Para que quando as coisas Acontecerem Você não fique com medo Mas você saiba Que é apenas Unicamente O inimigo Chutando O que ele mesmo Construiu Tudo aquilo Que ele construiu Vai cair Repito Tudo que ele construiu Vai cair Porque era um castelo De mentira Igual o de criança Era um castelo Falso Feito na mentira Feito na hipocrisia Feito na sujeira Feito na malícia Feito na corrupção Feito no orgulho Feito na vaidade Feito na injustiça Em muitas injustiças Quanto pão tirado Da boca de crianças Quanto remédio Tirado da boca De doentes Quanto agulha Tirada Da veia De pessoas Com as injustiças Desse mundo Ele construiu Ele construiu Esse castelo Na base de injustiças De corrupção Em cima De corrupção Então Tudo aquilo Que ele construiu Na mentira Na vaidade No orgulho Na mentira Na impureza Na injustiça Tudo isso vai ruir Vai ruir E vai ruir Nas nossas cabeças Vai ruir Nas nossas cabeças Eu estou lhes falando Coisas muito sérias No dia de hoje Vai ruir E a gente vai se assustar Quando estiver ruindo Entenda que já foi dito O que vai ruir É apenas o castelo Desmoronando Porque O inimigo vendo Que a cabeça Da serpente Da cabeça dele De serpente Foi esmagada Com a sua cauda Ele vai querer derrubar Tudo aquilo Que ele construiu Mas veja Vai ser derrubado Vai cair Aquilo que devia cair Porque o que foi construído Na injustiça Na maldade Na corrupção Não pode ficar em pé Na nova era Que Deus já decretou A verdadeira nova era Sabe que era? Quer dizer Um tempo novo É uma nova fase É uma nova fase Nós entramos Numa nova fase Eles estavam Decretando Uma nova era E agora Na passagem do século Eles iam fazer Grandes festejos Claro Vão tentar fazer ainda Muita coisa vai acontecer Acontecer no mundo Mas saiba Não vão ser as grandes festas Não é pegar a estátua O magnificat O cântico de Maria Está acontecendo Ele derrubou do trono Os poderosos E exaltou os humildes E exaltou a humildade dela E exaltou a humildade de João Paulo II Acontecerão Acontecerão Talvez Mundanamente Grandes Vestejos Mas saiba A rasteira de Deus Foi tão grande Que três meses antes Outubro Novembro E dezembro O Papa já consagrou O mundo ao imaculado coração de Maria Ele já pediu o Pentecostes Já aconteceu Já aconteceu E o Papa já decretou A verdadeira nova era A civilização do amor Gente Já começou Pode aplaudir Porque a civilização do amor Já Já começou Começou como criança pequenininha Recém-nascida Recém-nascida Mas a civilização do amor Já aconteceu Já nasceu Já surgiu Isso aconteceu Porque ele olhou Para a pequenez A humildade Da sua serra Por isso Todas as gerações Me chamarão Bem-aventurada Porque o Poderoso O Poderoso Fez em mim maravilhas O Poderoso Que é o Senhor Fez em mim maravilhas Santo é o seu nome Santo é o seu nome Mais uma vez Está acontecendo isso Mas deixa eu voltar Ao principal Muita coisa vai ruir E deixa eu dizer Vai ruir nas nossas cabeças Deixa eu dizer Até mesmo Quem sabe Nas suas finanças Nas suas economias Que vamos ser sinceros Muita coisa Nós construímos Na injustiça No erro No orgulho Na corrupção Na vaidade Veja assim como Numa doença Tudo que é doente Precisa ser tirado Imagina que o médico Fez uma cirurgia Em você E lá estava tudo Infeccionado A minha vesícula Por exemplo Quando eu tive que ser operado Estava tudo Infeccionado E fiquei três horas e meia Na cirurgia Porque claro Teve que tirar Tudo, 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 tudo Ter infecção Gente Tudo aquilo que está Infeccionado Em nós E nas nossas coisas Precisam ser tiradas E veja Nem vai ser Deus Que vai derrubar O próprio inimigo Vai fazer questão De derrubar Aquilo que ele construiu Também nas nossas vidas Não foi que eu disse No começo da palestra Que quando a gente peca Portanto quando a gente rouba Quando a gente faz as coisas Injustamente Quando a gente pegou Dinheiro alheio Quando a gente aproveitou-se De favores Que não eram devidos Quando a gente fez a coisa Na mentira Na malícia Na impureza Nós estamos dando Autoridade ao inimigo Estamos dando poder a ele É E ele acabou construindo Agora que a cabeça Da serpente Foi esmagada Ele vai querer Derrubar tudo isso E graças a Deus Vai ser derrubado De graças a Deus Você vai sofrer Deixa eu dizer francamente Você vai sofrer Pessoas da sua família Vão sofrer Mas vão sofrer Igualzinho Eu sofri Com aquelas três horas e meia De cirurgia E depois O que eu sofri Uma semana inteira No hospital Porque eu tive soluços E soluços E soluços Que quase morri Depois mais três meses De recuperação severa E mais outros três meses De recuperação A gente não foi mole Porque estava tudo Infeccionado Eu sofri Claro que sofri Eu era ultra dinâmico Eu não tinha parada Mas depois o meu corpo Não reagia Porque eu passei Por aquela cirurgia Teve que tirar Toda infecção Desculpe Toda sujeira Que estava lá dentro Teve que tirar Da sua vida Dos seus negócios Deixa eu dizer francamente Dos seus negócios Dos seus bens O inimigo vai tirar Ele vai tirar Tudo aquilo que foi construído Errado Na injustiça Na corrupção E graças a Deus Graças a Deus Daí os anjos Chegarão junto E vão vir com bastante água E água limpa Água purificada Para limpar tudo Para limpar tudo Para limpar tudo Para limpar tudo Para tirar tudo aquilo Que é errado Graças a Deus Você vai ficar Sem nada Daquilo que foi erro Engano 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 Injustiça Mentira Falsidade Corrupção Na sua vida Nos seus bens Nos seus negócios Na sua família Nas suas terras Nas suas empresas Ele vai limpar 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 Igualzinho Uma cirurgia Veja Seria irresponsável Um médico Que fizesse Operação E não limpar O inimigo Vai derrubar Mas imediatamente Os anjos De Deus Virão Para limpar Então Quando acontecer Não tem mais Eu pegaria Essa Fita Dessa palestra E guardaria Bem guardada Até mesmo No cofre Onde você guarda As coisas Mais preciosas Mas sem se esquecerem Que está guardada Para que na hora Que as coisas Começassem a acontecer Na sua vida Para que na hora Que as coisas Começassem a acontecer Nos seus bens Para que quando a coisa Começasse a acontecer No Brasil No mundo Nas finanças Na economia Na política E as coisas Começarem a cair A cair A cair A cair A ruir A ruir A ruir Você voltasse De pracinha A essa fita E recordasse tudo E dissesse Ah graças a Deus A gente está sofrendo Mas é a operação Que está sendo feita Opera mesmo Senhor Opera mesmo Senhor Anjos de Deus Venham Limpem Limpem Tirem Tirem toda infecção Tirem toda sujeira Limpa mesmo A minha vida Eu vou sofrer Minha família Vai sofrer Mas é um sofrimento É uma dor Benéfica Eu realmente Não quero ficar com mais nada Do que foi corrupto Na minha vida Impuro Sujo Falso Injusto Na minha vida Porque Eu tenho que aprender A viver como escolhido Gente para viver Na nova era De Deus Para viver Na civilização Do amor Nós não poderemos Ter nada 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 De sujeira Deus precisa Tirar toda sujeira Das nossas vidas Dos nossos bens Das nossas terras Das nossas empresas Aguenta Aguenta firme Não vá afinar Como jovem rico Por amor de Deus Não afine Não afine Não afine Não deixe seu marido Afinar Não deixe seus filhos Afinar De jeito nenhum Pelo contrário Aguenta Aguenta firme É igualzinho Uma cirurgia Até uma cirurgia De risco Mas aguenta Porque Deus Está com você Daí operar Limpo Com as suas finanças Limpas Com seus bens Limpos Porque gente Na civilização Do amor No mundo novo Que está aí Já nasceu Nós não precisaremos Mais da sujeirada Que nós vimos Trazendo na nossa vida Não vamos mais precisar Isso foi do mundo velho Você não vai precisar Mais das corrupções Nas quais você entrou Nas quais você Permitiu entrar Você não vai mais precisar Das coisas Que foram feitas Na malícia Na maldade Na mentira Você não vai mais precisar Não, não, não Ao contrário Isso tem que estar Longe, 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 longe Longe, longe Este programa foi ao ar Graças a sua generosidade Sua doação Faz a evangelização acontecer Deus lhe pague Nesta semana O tema do nosso programa é Frutos do batismo No Espírito Santo Do Mons. Jonas Abril Muita história Precisamos também A perceber Que Deus tinha A partir desse encontro Que nós fizemos Deus tinha um plano Para a nossa vida Vamos estar com João Batista Nascimento Partilhando sobre a sua vida Você não pode perder É neste domingo Às sete da noite A seguir Santo Terço Olá Agora eu vou te apresentar O Centro de Atendimento Comunitário O CAC Vamos lá? Ele é um projeto Da área de assistência social Mantido pela Fundação João Paulo II Que oferece cursos E atividades Como Informática básica Robótica Marketing digital 3D para games Culinária Crochê e tricô Designer de sobrancelha E muito mais Todas essas atividades Promovem a inserção social E a valorização da vida Graças à generosidade De várias pessoas Você também pode fazer parte Juntos podemos construir Um mundo melhor Você precisa exercitar a sua alma O programa Jovem Sarados Tem o objetivo De te fortalecer No processo de conversão diária Através da alegria da palavra Da formação espiritual E de testemunhos de vida Deus quer falar o teu coração Nosso coração se enche de esperança Porque nós almejamos o céu Sexta, às dez e meia da noite Tem jovens sarados Academia para sua alma Aqui na TV Canção Nova Este programa é livre Para todos os públicos Rosário Rosário Beate Maria Virginis Corona Domine Patris e Filho e Espírito Santo Amém No cenáculo de amor Pedimos forças Pelas mãos de Maria Ela conhece bem Todos os seus queridos filhos E não deixará faltar Para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do imaculado coração de Maria Nossa amadíssima esposa Vinde Espírito Santo O meio da poderosa intercessão Do imaculado coração de Maria Nossa amadíssima esposa Colocando a intenção de todos vocês Que estão aqui no santuário Também colocando a intenção De quem reza em casa Nós já tomamos em mãos O nosso texto Iniciando a nossa oração Nós estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pai Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou do céu e da terra Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Primeiro mistério doloroso Nós contemplamos a agonia de nosso Senhor No Horto das Oliveiras Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário de Fátima Rogai por nós Segundo o mistério nós contemplamos A flagelação de nosso Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário Rogai por nós Terceiro mistério, nós vamos rezar com a Valentina Contemplando a coroação de espinhos em nosso Senhor Pai nosso que está no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso nome de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso nome de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso nome de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso nome de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso nome de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso nome de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso nome de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso nome de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois as santas mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois as santas mulheres, bendita o fruto do vosso ventre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, Valentina. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a subida dolorosa de nosso Senhor para o Calvário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Nesta última dezena, onde nós contemplamos a crucificação e morte de Nosso Senhor, eu quero te convidar a pedir uma graça para Nossa Senhora. Hoje é dia de graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Enia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó cremente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com você em casa, com você que está aqui no santuário, juntos nós nos consagramos ao Imaculado Coração de Maria, cantando. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desta sobre a sua vida, sobre a sua casa, as intenções que você colocou no início deste santo texto. Sobre a água que agora você apresenta. A bênção de um Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vingi, Espírito Santo, vingi, o meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Maria, Rosário, Beata e Maria Virgenis Corona. Maria, Domina Patrícia e Filho e Espírito Santo. Amém. Menino do interior, uma homenagem ao Monsenhor Jonas Abib. Estará conosco os missionários da comunidade Canção Nova, Marlúcia Lopes, Júlio Brebal. E cantando pra gente, Samuel Ferreira. Tudo te entreguei, nada me restou, livre e eu fico para ti. Padre Jonas, nós te amamos. É a última chance de participar da ação Voltai para mim de todo o coração. Vamos juntos viver este tempo de reflexão e oração para começar 2023 com o coração renovado. Faça a sua doação mensal e contribua com 20 reais ou mais pelo boleto extra e ajude a Canção Nova nesta linda missão de evangelizar. Entre em contato e saiba mais. Participe! Já pensou em peregrinar no México? Junto com o Padre Sidney da Comunidade Canção Nova, viva a espiritualidade do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, visite a Cidade do México e conheça a história das antigas civilizações de Teotihuacan e outras cidades. Saída no dia 3 de março. E atenção! O visto você pode tirar no Consulado Mexicano, mas próximo de você. Obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus. A Cidade do México e conheça a história das antigas civilizações de Teotihuacan e outras cidades. Neste Natal, compartilhe esperança e paz. Chegou o fim do ano. Confira a edição 101 do catálogo Porta a Porta e nossa seleção de produtos para presentear neste Natal. Prepare-se para o nascimento de Jesus com os lançamentos em vestuários. Conheça as novidades na linha Casa para receber pessoas queridas. Adquira as novas cores da linha Medalha das Duas Cruzes. E aproveite super descontos na nossa Black Friday. Acesse portaporta.cancionnova.com ou ligue 12-3186-2600. Este programa é livre para todos os públicos. É bom nós estarmos juntos para escutar a Palavra de Deus, meditá-la, aplicá-la no nosso dia a dia. Vamos juntos no programa Bíblia do meu dia a dia para experimentar o que Deus tem para nós no dia de hoje. Ele tem graças, bênçãos e a Palavra dEle, Viva e Eficaz, transforma a nossa vida, a nossa existência e nos leva a uma experiência profunda do amor de Deus e da misericórdia de Deus por cada um de nós. Vamos pedir o Divino Espírito Santo que nos ilumine no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua Bíblia aí comigo, o seu caderno de estudos bíblicos, para que a gente possa avançar aqui no nosso estudo da Carta aos Colossenses. Estamos estudando a Carta aos Colossenses. Lembre-se que o meu texto da Bíblia é o da CNBB. Talvez tenha alguma palavra, alguma coisa diferente, se a sua Bíblia é outra tradução. Então anota aí no seu caderno, Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6. Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6. Vamos ver a instrução que o apóstolo Paulo nos dá. Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. Ao mesmo tempo orai também por nós, pedindo a Deus que abra uma porta para a nossa pregação, a fim de podermos anunciar o mistério de Cristo. Por causa dele, aliás, fui lançado na prisão. Obtende-me que eu o manifeste, falando dele como devo. Tratai com sabedoria os que não são da comunidade, aproveitando bem o momento. Que vossa conversa seja sempre agradável, com a pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. São instruções muito preciosas que nós precisamos absorver desses versículos, dos versículos do 2 ao 6 do capítulo 4. A primeira coisa que o apóstolo vai nos indicar é a realidade da oração. Você tem orado, você tem rezado todos os dias, você tem colocado a oração como uma prioridade da sua vida, o contato com o nosso Senhor? Eu até anotei aqui, uma homilia de São João Crisóstomo sobre esse texto. São João Crisóstomo vai dizer assim, Paulo sabe que a perseverança na oração pode nos tornar incansáveis. Por isso ele nos exorta a ser vigilantes, isto é, sóbrios e sem distrações. Pois o diabo conhece a força de uma oração eficaz, e tenta-nos insistentemente durante a oração. Paulo também está ciente de como muitos são displicentes na oração, e por isso diz para perseverar nela, lembrando-nos de que esta é uma árdua tarefa. Rezar é uma árdua tarefa. E nós precisamos rezar com qualidade, é o que o apóstolo Paulo está nos indicando, com perseverança. A primeira coisa, perseverar na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. É constante a tentação da distração, é constante. Se nós perseveramos, e se nós temos uma oração eficaz, nós vamos nos tornando incansáveis em todos os nossos empreendimentos espirituais, em todo o trabalho de mudança, de conversão, de vida nova, porque a oração vai nos dando força, a oração vai nos fortalecendo. E eu e você precisamos estar atentos a isso. Existe uma tentação, para nos desviar da oração. Quer uma dica? Não leve para o seu momento de oração celular, ou desligue-o. Você vai ser sempre incomodado pela distração provocada pelo celular. Se você está orando e vem uma distração involuntária, volte o seu pensamento para Deus, para aquilo que você estava orando, para que você, nessa perseverança da oração, possa experimentar uma eficácia grandiosa, como São João Crisóstomo vai dizer, e se torne incansável diante dos seus empreendimentos. Depois o apóstolo pede para que reze por ele, para que a porta se abra, para que ele anuncie o mistério de Cristo, porque ele está preso, possivelmente aqui, em Roma, na prisão. Para que ele possa falar dele, como deve. Então, a intercessão, não pode faltar também, a nossa oração. A intercessão, por aqueles que estão à frente da igreja, o Santo Padre, o Papa, os Bispos, os Parocos, os Padres, e todos aqueles que, saem missão, para que a porta do Evangelho se abra, a porta do coração das pessoas se abram, isso faz parte também, da nossa realidade de oração. Vigie na oração, não se distraia, seja perseverante, interceda, por aqueles que precisam da nossa oração, e que estão à frente, na ponta de lança, interceda para que a porta, dos corações se abram, para receber o Evangelho, talvez você vai precisar interceder, por pessoas que estão, dentro da sua casa, mas é um motivo de oração, para te colocar, na presença do Senhor. Depois o apóstolo vai dizer, que nós devemos tratar, com muita cordialidade, sabedoria, os que não são da comunidade, os que não estão, não estão ainda, na vida, de Cristo, vivendo com Cristo, vivendo com Cristo, na presença de nosso Senhor. A acolhida, faz toda a diferença, a acolhida, abre a porta do coração da pessoa, para que ela esteja atenta, aquilo que Cristo quer fazer. A atenção, dada às pessoas, nós precisamos exercitar, o nosso coração, na cordialidade, na atenção, fazendo com que, as pessoas se sintam, bem tratadas, e tratadas também, com sabedoria, isso é uma instrução preciosa, para nós, no tempo, em que nós vivemos. E depois o apóstolo vai falar, sobre a nossa conversa. Versículo 6, que a vossa conversa, seja sempre agradável, com uma pitada de sal, de modo que saibais, responder a cada um, como convém. O sal, ele preserva o alimento, o sal, ele traz sabor, para o alimento. Então, essa pitada de sal, de conservar, nós precisamos conservar, os nossos valores, numa conversa, nós não podemos nos desviar, nós precisamos dar sabor, é isso que o apóstolo Paulo, quando ele se refere, ao sal, uma pitada de sal. As nossas conversas, devem ser conversas, sadias, edificantes, e puras. Essa é a maneira, que nós vamos salgar, o mundo, vós sois o sal, da terra. Conversas, sadias, conversas, edificantes, conversas puras. Nessas três realidades, que eu estou apontando aqui, você consegue identificar, que as suas conversas, tem sido nesse nível, tem tido essa pitada, de sal, sadias, edificantes, e puras. É por isso, que nós estamos estudando, a Bíblia. É por isso, que nós estamos, na Bíblia, no meu dia a dia. Porque a palavra, vai colocando, todas as coisas no lugar. Talvez as suas conversas, não eram sadias, não eram edificantes, e muito menos puras. Mas hoje, a palavra de Deus, está nos provocando, a sermos sal, da terra. A sermos sal, da terra. A termos sabedoria, naquilo que nós falamos, naquilo que, estão nas nossas conversas. Não desviar, a nossa conversa, para aquilo que, não edifica, para aquilo que não é sadio, e para aquilo que é impuro. É uma forma, da gente salgar, de conservar. O sal conserva, o sal dá sabor. É tão bom, quando você conversa, com uma pessoa, que edifica você, mesmo que esteja, partilhando sobre, realidades políticas, realidades sociais, realidades que estão, acontecendo no mundo, mas de uma forma, edificante, de uma forma, evangélica, dentro do contexto, do evangelho, dentro daquilo que é, a nossa vida, espiritual, é tão edificante, quando você conversa, com pessoas, sábias, que tem conhecimento, a respeito, de realidades, filosóficas, científicas, de tantas coisas, a gente não precisa também, ter essas conversas, em alto nível, para elas nos edificarem. Eu só estou dizendo, é tão bom, quando você tem um papo, interessante, edificante, algo que, faz com que a gente, até reflita, como está o nosso comportamento, como nós estamos vivendo, ou até mesmo, quando alguém nos pergunta, algo da fé, e que a gente pode explicar, ou sem saber explicar, a gente vai buscar o conhecimento, para edificar a vida daquela pessoa, então as nossas conversas, devem ser sadias, edificantes, e puras. E isso também se dá, a partir daquele primeiro, indicativo, que o apóstolo Paulo nos faz, perseverar, na oração, mantende-vos, por ela, vigilantes, em ações de graças. quando nós, deixamos a palavra de Deus, tocar no nosso coração, quando nós, damos atenção, a palavra, como agora, nós estamos dando, quando nós, transformamos, essa palavra, em oração, na nossa vida, obedientes, a essa palavra, nós vamos crescendo, na comunhão com Deus, na ação de graças, nós vamos deixando, Deus edificar, a nossa vida, nós vamos permitindo, o Senhor, nos transformar, consequentemente, as nossas conversas, vão ser, sadias, edificantes, e puras, porque, a boca fala, daquilo que o coração, está cheio, a boca, transmite, aquilo que o coração, está cheio, cuidado, será que o seu coração, está cheio de impureza, de coisas que não edificam, deixa a oração, a partir da palavra, gerar isso em você, combinado, já é a aplicação da palavra, a aplicação da palavra, é rezar, com perseverança, sem distração, a aplicação da palavra, é rezar, pelos que estão à frente, na missão, são missionários, tratar as pessoas, com sabedoria, aquelas que não estão, nas nossas comunidades, acolhendo-as, aproveitando bem, cada momento, e que as nossas conversas, tenham uma pitada de sal, que elas sejam, edificantes, que elas sejam, sadias, que elas sejam puras, aplicamos a palavra, que coisa maravilhosa, o que nós podemos colher, como mensagem, de Deus, para hoje? A oração, perseverante, nos levará, à vivência, da vontade, de Deus, essa, vontade, do Senhor, se manifesta, em todos os âmbitos, da nossa vida, devemos, então, acolher, com amor, e respeito, as pessoas, que não fazem parte, do nosso contexto, religioso, com sabedoria, com sabedoria, edifiquemolas, e que todas, as nossas conversas, sejam, sadias, edificantes, e puras, colhendo isso, como mensagem, rezando, com tudo isso aqui, nós vamos avançar, no nosso caminho, segundo, a vontade de Deus, vivendo, a vontade, de Deus, vamos rezar? Nós te damos graça, Senhor, nós te damos louvores, honra, adoração, na sua presença, e a força da sua palavra, que vai nos edificando, hoje eu quero pedir ao Senhor, junto com os meus irmãos, a graça, de um derramamento, do seu Espírito Santo, sobre nós, para que nos leve, a um batismo, na oração, que nós sejamos, batizados na oração, que nós sejamos, provocados, Senhor Deus, a viver uma oração, perseverante, a uma oração, atenta, a uma vigilância, constante, nas nossas orações, para que, ao contato com o Senhor, cotidiano, perseverante, o Senhor seja edificado, na nossa vida, e nós vivamos, uma vida edificante, e que a nossa vida, edifique, a vida daqueles, que não fazem parte, do nosso convívio, religioso, mas que ao terem, contato conosco, a nossa vida, edificada em Ti, pela oração, perseverante, vigilante, a gente possa, Senhor Deus, tocar no coração deles, com essa sabedoria, que exala, de quem reza, de quem tem comunhão, com o Senhor, mas também Senhor, que as nossas conversas, sejam elas, edificantes, elas possam ser, puras, Senhor Deus, elas possam ser, sadias, retira de nós, tudo aquilo que, não te agrada, aquilo que é mundano, aquilo que é, impuro, para que, em tudo, nós, sejamos testemunhas, do Senhor, inclusive, nas nossas conversas, isso se dá, Senhor Deus, por essa comunhão, constante, perseverante, vigilante, com o Senhor, na oração, então, ajuda a cada um de nós, a mim, e aos meus irmãos, nos dê a graça, de um crescimento, substancial, na nossa vida, de oração, que seja, derramado sobre nós, um espírito, de piedade, de oração, é o que eu peço, nessa hora, é o que eu suplico, a Ti, nosso Senhor, e nosso Deus, edifique a sua vida, na oração, edifique a sua, caminhada, na oração, seja perseverante, na oração, estabeleça aí, um cronograma, de vida espiritual, esse horário aqui, eu vou dar para Deus, esse horário aqui, eu vou estar com Deus, vou rezar o texto, esse horário aqui, eu vou fazer minha oração pessoal, e isso vai ajudar você, imensamente, a partir de então, você vai perceber, em tudo, a marca de Deus, os sinais de Deus, você passará deixando, rastros de Deus, em todos os lugares, que você estiver, aplique isso, e você vai ver, o que Deus é capaz, de fazer em você, e através de você, Deus abençoe você, sua família, nós encontraremos, no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Uu, la, 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 Este programa foi ao ar graças a sua generosidade e sua doação. Faz a evangelização acontecer. Deus lhe pague. Mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus. Muito obrigado Senhor, porque não fui eu que te escolhi, mas foste tu que me escolheste e disseste, já não és mais simplesmente meu servo, és meu amigo. Eu agradeço isso por Jesus Cristo ao Pai, o teu filho, que me quis seu servo, que me quis seu operário, que me quis seu sacerdote. Eterno e Pagetis, splenorem eternum, velatrus sub carne videmis. Leum in fata, anis in volutum, Venite adoremus, venite adoremus, Venite adoremus, dominus. Este programa é livre para todos os públicos. Música Gente querida, que Deus abençoe a todos. Hoje eu vou refletir sobre o sagrado coração de Jesus na Bíblia. É importante frisar desde o começo, que como ensina o próprio magistério da igreja, a devoção ao sagrado coração de Jesus, não se baseia em aparências ou em carismas particulares, mas está fundamentada na sagrada escritura. Esses são alguns dos textos bíblicos mais importantes, frequentemente citados na tradição e no ensinamento da igreja. Que diz, um soldado lhe atravessou o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aconteceu isso para se cumprir a escritura que diz, contemplarão aquele que transpassaram. Povo amado, a espiritualidade do coração de Jesus nasceu aos pés da cruz no Calvário. O evangelista, não é? São João, discípulo amado, estava lá, juntamente com Maria. Foi ele o primeiro a contemplar aquele coração transpassado pela lança dos soldados e a entender seu sentido simbólico. Para São João, o evangelista, é do coração transpassado de Jesus que nasce a nova humanidade, a igreja e seus sacramentos. Água do batismo, o sangue da eucaristia. E impressiona, minha gente, a importância que João evangelista dá a esse fato do coração transpassado de Jesus. Ele diz, eu vi, eu sou testemunha, eu digo a verdade para que vocês creiam. João, vê nisso a realização da profecia de Zacarias. Aconteceu isso para se cumprir a passagem da escritura que diz, contemplarão aquele que transpassaram. Contemplando Jesus na cruz e seu coração transpassado. João deve ter lembrado o que um dia Jesus tinha dito no templo de Jerusalém, solenemente de pé. Se alguém tem sede, vem a mim e aquele que acredita em mim, beba. É como diz a escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. No apocalipse, João volta a falar sobre a contemplação do coração transpassado com esta frase incisiva e profética. Ele vem e o mundo todo o contemplará, até mesmo aqueles que o transpassaram. Eis aí, minha gente, o fundamento bíblico de dois elementos importantes da espiritualidade do sagrado coração de Jesus. Contemplação e reparação. Contemplar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nos faz lembrar que o coração de Jesus Cristo continua sendo transpassado pela nossa ingratidão e pelos pecados do mundo. Também, em sua primeira carta, São João lembra o fato simbólico do coração transpassado, do qual saiu sangue e água. Quem pode vencer o mundo, minha gente? Se não aquele que acredita que Jesus é o filho de Deus, este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Depois, numa clara alusão ao sacramento de iniciação cristã completa. Portanto, são três que dão testemunho, o espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo entre si. Junto à cruz de Jesus, estava a mãe de Jesus, a primeira contemplativa do coração transpassado. Que Nossa Senhora dá as dores e nos ajude a contemplar o crucificado com seu mesmo olhar de fé e amor. E nos torne capazes de compreender e viver a mensagem do coração de Jesus Cristo, como diz a Escritura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Que vos abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A seguir, Palavra de Vida Eterna. Olá, meu nome é Flávio Crepaldi e eu vim apresentar para vocês meu novo livro, A Oração Segundo os Doutores da Igreja. Nós sabemos que rezar é fundamental para a vida espiritual. Mas será que a gente sabe mesmo como realizar uma oração frutuosa para crescer em santidade? Adquira através do 3186 2600 ou loja.cancionnova.com Música Santo o anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege. Reinflame o carisma de Pentecostes na Terra Santa Participando do 11º Congresso Internacional de Pentecostes Experiência de fé, curas, vidas transformadas Presenças de pregadores reconhecidos internacionalmente Saídas a partir de 20 de maio Promoção exclusiva para todos os pacotes de Pentecostes na Terra Santa Que incluirá também o show internacional inédito junto às muralhas de Jerusalém Promoção exclusiva para quem está em contato agora Venha conosco Este programa é livre para todos os públicos Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 16 a 19 Naquele tempo disse Jesus às multidões Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo Veio João que não come nem bebe e dizem ele está com o demônio Veio o filho do homem que come e bebe e dizem é um comilão e um beberrão Amigo de cobradores de impostos e de pecadores Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor foi acolhido e também foi rejeitado A palavra do Evangelho nesses mais de dois mil anos Ela foi muitas vezes acolhida Caminho de conversão, de santificação De mudança na sociedade Entretanto, muitas vezes Esta palavra, a mensagem do Evangelho e a vida da Igreja Não foram bem recebidas e acolhidas A perseguição religiosa continua O indiferentismo, a rejeição do cristianismo O Papa João Paulo II dizia Que o século XX foi realmente um século de muito martírio E o Papa Bento XVI, hoje o Papa Emérito A seu tempo dizia A religião católica é a mais perseguida dos nossos tempos É verdade As pessoas têm este mistério Tantas vezes doloroso, mas um mistério importante Que é o da liberdade Eu posso aceitar ou não aceitar Eu posso acolher Jesus Cristo e a sua palavra A palavra da Igreja ou não Nosso desejo é que todos nós Escancaremos o nosso coração Abramos o nosso ouvido Para de verdade receber A força da palavra de nosso Senhor E deixar que ela transforme o nosso coração Deixando de ser pessoas que vivem só reclamando de tudo Reagindo negativamente diante das coisas E especialmente o que é doloroso Diante da verdade do Evangelho Pode acontecer que as pessoas Queiram rejeitar E nós acolhemos Jesus e acolhemos a sua igreja Por inteiro Não dá para você dizer assim Eu aceito um pedacinho e não aceito o outro Ou você aceita Jesus e sua igreja Ou então você vai para o buraco É bom que nós tenhamos consciência Deste compromisso de aceitação Da palavra de Jesus Da palavra da Igreja Dos mandamentos Da Escritura Sagrada Nós somos chamados à fidelidade É palavra de vida eterna A seguir Santa Missa Quando o Verbo Divino se manifesta Como o homem aqui no meio de nós Traz junto de si a esperança de vida nova De salvação e de cuidado de Deus Pai para conosco Ele, Senhor e Salvador Estende a nós uma nova aliança de misericórdia Que abre os nossos olhos Para o novo que ressurge diante de nós Por isso, você é o nosso convidado A se entregar a este novo Que nasce junto de Jesus Em nossos corações Você precisa exercitar a sua alma O programa Jovens Sarados Tem o objetivo de te fortalecer No processo de conversão diária Através da alegria da palavra Da formação espiritual E de testemunhos de vida Deus quer falar o teu coração Nosso coração se enche de esperança Porque nós almejamos o céu Sexta, às dez e meia da noite Tem jovens sarados Academia para a sua alma Aqui na TV Canção Nova Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pai das misericórdias Deus e Deus de toda a consolação Vem, ô Rubem Vamos cantar o nosso canto de entrada Vigia esperando a aurora Qual noiva esperando o amor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor É assim que o servo espera A vida do seu Senhor A vida do seu Senhor Ao longe o galo vai cantar seu canto O sol no céu vai estender seu manto Na madrugada eu estarei disperso Que já vem perto o dia do Senhor Vigia esperando a aurora Qual noiva esperando o amor É assim que o servo espera A vida do seu Senhor É assim que o servo espera A vida do seu Senhor Amém Que assim seja, queridos irmãos Que estejamos todos atentos Vigilantes, eu e você Nesse tempo tão bonito do advento Que estamos vivendo Hoje celebramos a sexta-feira Da segunda semana do advento Seja muito bem-vindo Você que se encontra aqui no santuário Traga suas intenções Para o altar nesta hora O Padre quer rezar por você Pela sua casa Você também que nos acompanha Do outro lado aí Pelo sistema Canção Nova de Comunicação Nesta manhã de sexta-feira Seja muito bem-vindo Bem-vinda aqui entre nós Se você faz aniversário No dia de hoje Traga aqui para o altar do Senhor A sua vida O Padre reza Além de alguns nomes aqui Por todos os nossos sócios Rezamos da Canção Nova Que faz aniversário No dia de hoje O aniversário natalício Mas também o aniversário De vida matrimonial Nós rezamos aqui Por Annalice De Moraes Sebastião Lúria Sérgio Galvão 59 anos Nós rezamos também hoje Para o nosso querido Padre Edilberto Da comunidade Canção Nova Que faz aniversário No dia de hoje Rezamos por todas as pessoas Que estão nos hospitais As pessoas que precisam Das nossas orações Para que a Santa Missa Nesta hora Chegue ao coração De tanta gente Que precisa Das nossas orações E principalmente Da Santa Missa Do Santo Sacrifício Em seu favor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo No início desta celebração Eucarística Peçamos a conversão Do coração Fonte de reconciliação E comunhão Com Deus Com os irmãos E irmãs Peçamos Irmãos e irmãs O perdão Dos nossos pecados Para bem vivermos Os mistérios Da Santa Missa Confessemos Os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos e irmãs Que o pequei Muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos E omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço A Virgem Maria Aos anjos E santos E a vós Irmãos e irmãs Que rogueis Por minha Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Kiri eleiçom Christi eleiçom Kiri eleiçom Mais uma vez Kiri eleiçom Christi eleiçom Kiri eleiçom Oremos Ó Deus Onipotente Dai ao vosso povo Esperar vigilante A chegada do vosso filho Para que instruídos Pelo próprio Salvador Corramos ao seu encontro Com nossas lâmpadas acesas Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Isaías Isto diz o Senhor O teu libertador O santo de Israel Eu O Senhor teu Deus Te ensino coisas úteis Te conduzo pelo caminho Em que andas Ah Se tivesses observado Os meus mandamentos Tua paz Teria sido Como um rio E tua justiça Como as ondas do mar Tua descendência Seria como A areia do mar E os filhos Do teu ventre Como os grãos de areia Este nome Não teria desaparecido Nem teria sido Cancelado De minha presença Palavra do Senhor Graças a Deus Senhor Quem vos seguir Terá luz da vida Senhor Senhor quem vos seguir Terá luz da vida Senhor quem vos seguir Terá luz da vida Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zombadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Senhor quem vos seguir Senhor quem vos seguir Terá luz da vida Senhor quem vos seguir Terá luz da vida Eis que ele é semelhante Eis que ele é semelhante Que a beira da torrente está plantada Ela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão murchar Eis que tudo o que ele faz vai prosperar Senhor quem vos seguir Terá luz da vida Senhor quem vos seguir Terá luz da vida Mas bem outra é a sorte dos perversos Ao contrário são iguais a palha seca Espalhada e dispersada pelo vento Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados Leva a morte Senhor quem vos seguir Terá luz da vida Senhor quem vos seguir Terá luz da vida Mais uma vez cantemos Senhor quem vos seguir Terá luz da vida Senhor quem vos seguir Terá luz da vida Aleluia 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 O Senhor há de vir Acorrei-lhe ao encontro Ele é o príncipe da paz Ele é o príncipe da paz Está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus às multidões Com quem vou comparar Esta geração São como crianças sentadas Nas praças Que gritam Para os colegas Dizendo Tocamos flautas E vós não dançastes Entuamos lamentações E vós Não batestes no peito Veio João Que não come Nem bebe E dizem Ele está com o demônio Veio o filho do homem Que come e bebe E dizem É um comilão E beberrão Amigo dos cobradores De impostos E pecadores Mas a sabedoria Foi reconhecida Com base em suas obras Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos Filhos e filhas da igreja Nesta sexta-feira Da primeira semana Da segunda semana Perdão Do advento Nosso Senhor Nos fala De caminhos Necessários Para que cada um de nós Possamos trilhar Caminhos seguros Que eu devo trilhar E que você deve trilhar Para que chegamos Um dia Eu e você Na glória Definitiva Queridos irmãos O Senhor hoje Nos fala de relatos De gerações De gerações Que são amargas De gerações Que tem corações Duros De gerações Como a minha geração E as gerações Que talvez Os seus pais Viveram Os nossos Bisavós Viveram As gerações Que antecederam A nossa geração Porque quando nós Olhamos para o cenário Da nossa geração Nós vemos uma geração De coração duro Nós vemos uma geração De gente Incrédula De gente Que está distante De Deus Claro Temos um povo Que deseja Deus Temos um povo Que muito deseja O Senhor Que muito deseja Fazer comunhão Com o nosso Senhor Olha você aí Que está sentado Você que nos ouve Aí da sua casa Uma geração Que ouve o Senhor Uma geração Que está atenta Mas se olharmos Para a janela Veremos Um tanto mais De uma geração De gente Longe de Deus De uma geração Ainda incrédula De uma geração Ainda com coração Duro E nós estamos aqui Para profetizar Para esta geração Que Jesus É o Senhor Nós estamos aqui Para dizer Para esta geração Que Jesus É o único caminho Para que A vida Tome um sentido Aliás Não é qualquer vida Nosso Senhor No Evangelho Disse Que Ele veio Nos trazer Vida Em abundância Abundância Ou seja Ou seja Eu não consigo Mensurar Você não consegue Mensurar O tamanho da vida De bênção De graças Que Deus tem Para nos dar Aliás Temos Temos Como entender isso Quando nós olhamos Para a história De salvação Quando eu olho Para a história De salvação Das gerações Que se passaram Desde Da promessa Que o Senhor Deus fez Com os nossos Primeiros pais Até chegar Até nós Jesus Cristo Verbo encarnado Estamos meditando Neste advento Sobre a vinda Primeira de Jesus Nos levando Claro Para fazer Memória De que Ele Está voltando Pode ser hoje Por isso nós estamos Aqui Nesta manhã Preparando O nosso coração E a nossa vida Queridos irmãos O Senhor hoje diz Que essa geração É como crianças Que ouvem Com o barulho Do som Olha Vamos tocar agora Uma música De alegria Mas essas crianças Não dançam A música alegre Vamos agora Tocar uma música Fúnebre Uma música Para o choro Mas elas também Não choram Estamos falando De um povo De uma geração Os fariseus Estamos falando De gente Que ouve Mas nem se alegra Nem faz questão Do luto Do choro Por quê? Porque de verdade Irmãos Se tratam de crianças De pessoas Pirracentas Nós queremos Do nosso jeito Nós queremos Do jeito Humano Mas não é do jeito humano É do jeito espiritual É do jeito que se trata A vida de mortificação Por isso A palavra continua Dizendo Olha Veio João Quem era João? João Era aquele moço Que se vestia Com roupas estranhas Que comia Coisas estranhas Lembra Lembra de João? João Batista Grande profeta Ele O jeito rústico O jeito Austero De se viver De fazer penitência E disseram Para ele Olha Isso aí Está com um demônio Isso aí tem um demônio No corpo dele Porque ele Ele age De uma forma Contrária A que nós Fomos acostumados A que nós recebemos Dos nossos antepassados Não é um bem Um profeta Não Viu? Mas estava lá João Profetizando Com a vida Estava lá João Profetizando Com a sua vida Austera Radical Como dizia No último domingo Machado Já está na raiz E aquele Que não der frutos O Senhor Cortará E nos levará Ao fogo O fogo Da eternidade Para aqueles Que não Derem frutos Para aqueles Que não se esforçam Para aqueles Que não fazem Nada Para se esforçarem Assim Para estar um dia Na mansão celestial E daí a palavra Continua dizendo Que eu preciso E você precisa Nesta manhã Não tardar A vontade de Deus Não tarde Não seja como Estas crianças Que tardam A vontade de Deus Não seja como Uma geração Aí fora Que tardam A vontade de Deus Não irmãos Você já ouviu Muitas vezes Por palavras De tantos profetas Que a nossa história De salvação Que a história De salvação Da minha casa Não pode ser tardada Porque o Senhor Tem pressa Em nos salvar O Senhor Tem pressa Em salvar você Por isso Não tarde A sua confissão Não só porque Estamos no advento E aí nós temos Esta realidade Tão bonita De se aproximar De nosso Senhor Na confissão Não tarde ela Por favor Mas não só Viva assim Não tarde A sua confissão Nunca Sempre que você Se sentir sem pecado Procure um sacerdote Limpe o seu coração Não tarde A vinda de Jesus Sobre a sua história Não tarde A vinda de Jesus Sobre o seu coração Não tarde Em deixar o pecado Passamos uma prece hoje Senhor Me ajude A não tardar Deixar o pecado Deixar aquilo Que desune Aquilo que destrói Deixar aquilo Que corrói O meu coração Como um câncer Que vai me matando Aos poucos Sugando toda A minha força E você vai ficando Cada vez mais Fraco Não Não tarde Porque a palavra De Deus Hoje diz Que é preciso Que eu tenha Pressa Que você tenha Pressa Em acreditar Não seja Como uma geração Que mesmo Olhando para Os frutos Da pessoa De Jesus Cristo A palavra Encarnado Filho Unigênito De Deus Olhe Para aquilo Que o próprio Senhor Tem dito Ao meu E seu coração Mas A sabedoria Foi reconhecida Com base Em suas obras Então lemos Para as obras Do Senhor Se o que Te faz Não crer É não ver Nada Ao seu redor Porque tem gente Que para crer Precisa ver Alguma coisa Como que isso Fosse necessário Porque o que Seja necessário Ao que nos parece Segundo a doutrina Católica É entender que ele É Deus E que ele É o nosso amigo Que ele veio Até nós Se recebemos Os consolos De Deus Bendito seja Deus E recebemos Os seus consolos E as suas alegrias Participamos Participemos Mas Não espere Só isso Continue Acreditando No Senhor As obras Do Senhor Foram feitas Para que nós Pudéssemos Acreditar Como nós Vemos Nas Sagradas Escrituras As inúmeras Provas De amor De um Deus Pai De um Deus Filho De um Deus Espírito Santo Que age em nós Por meio Por exemplo Dessa liturgia Pela força Do Espírito Mas hoje o Senhor Está dizendo Para nós Que é preciso Que eu volte O meu coração É preciso Que você volte A sua vida Para o libertador Da sua vida A primeira leitura Diz que O Senhor É Deus E ele nos ensina Coisas úteis Te conduz Diz ele Pelo caminho Que andas Ah Se tivesse Observado Os meus Mandamentos Tua paz Teria Sido com Muita justiça Como as ondas Do mar Inúmeras ondas Do mar Portanto Existe um segredo Para que eu permaneça Nessa estreita Obediência A palavra Em você Observar Os mandamentos De Deus Observar Tudo Que o nosso Deus Nos ensinou Quer que Deus Intervenha na sua história Quer que Deus Opere no seu coração Inclusive no pedido Que você faz De ser santo Nesta manhã No pedido Que você faz De viver A cidade perfeita A obediência No pedido Que você faz De ser um bom esposo Uma boa esposa Um bom filho O pedido Que você traz Agora Porque eu quero Crer que todos Nós irmãos Que estamos Aqui nesta manhã Trazemos O nosso coração Desejo De fazer A vontade De Deus Mesmo que nos custe Muito bem Para isso Nós precisamos Guardar os mandamentos Para isso Nós precisamos Guardar a palavra Dada Recebida De nosso Senhor Não confunda As coisas Quem sabe Neste Advento Já estamos Aí nos aproximando Do terceiro domingo Do advento Onde vamos celebrar O domingo Da alegria Então Veja Quais são as coisas Que você ainda Precisa mudar Dentro de você Ainda dá tempo De você mudar Muitas coisas Dentro do seu coração Dentro do meu coração Não sejamos Crianças Pirracentas Não sejamos Ingratos A vontade de Deus Não sejamos Apenas Ouvintes Mas não Observantes Dos mandamentos Não Eu quero ser Nesta manhã Você pode desejar Também nesta manhã Ser um bom filho Da igreja Observante do amor Apaixonado Pelo amor De Deus E deixar Com que ele Faça a obra Que ele desejar Em nós Que ele faça a obra Que ele quiser Na sua vida Como ele quiser Na sua vida Vamos agir assim Vamos ver os pontos Positivos Que nos unem Nesta manhã Seja Na vida Da igreja Seja na vida Comunitária Sua Na sua casa Familiar Procure ver Nas pessoas As suas virtudes Foque nas suas virtudes Nós que pecamos Tantas vezes Pelo nono mandamento Na lei de Deus Foque Foque a sua vida Em Jesus E focando a sua vida Em Jesus Procure ver As pessoas As pessoas Que estão Ao seu redor As suas virtudes Procure ver Os seus feitos O seu testemunho Estamos Em uma Caminho Crescente de graça É verdade Ainda não estamos prontos Estamos como diz Apóstolo Paulo Em uma corrida ainda Mas vamos lá Vamos lá Porque estamos Indo aí Justamente Para a metade Do advento E eu espero Que nesse tempo E já Você tenha Arrumado um pouco A sua casa Arrumado um pouco A sua vida Porque o Senhor Vem Ele vem E precisa encontrar Fé no coração Do padre Eu quero que ele Encontre fé No meu coração Precisa encontrar Fé no seu coração E eu espero Que você tenha Essa Como dizia Santa Teresa Essa determinada Determinação Dentro de você De viver de fé Já que o justo Viverá pela fé E vivemos pela fé Deus abençoe O seu caminho Deus abençoe A sua decisão Deus abençoe Esse dia de oração De sexta-feira Deus abençoe Esse tempo De penitência Em que vivemos E Deus abençoe Sua decisão De ser Obediente A voz De seu amigo Jesus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Caríssimos irmãos Vamos apresentar O pão e o vinho No altar E você também É convidado A apresentar A sua vida O seu coração A sua história No altar Apresente a sua decisão Nesta manhã De ser totalmente Do Senhor Sei também Que pode nos ajudar Nesta hora Você aqui Você de casa Nos ajude Desde já Deus te abençoe Minha vida Tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço Meu pedido De não me esquecer De ti Meu amor É como esse pão Que era trigo Que alguém plantou Que alguém plantou Depois colheu E depois tornou-se salvação E deu-se salvação E deu-se salvação E deu-se salvação E alimentou O povo meu Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Orai irmãos e irmãs Para que esta nossa família Reunida em nome de Cristo Possa oferecer um sacrifício Que seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Acolhei Ó Deus Com bondade De nossas humildes preces E oferendas E como não podemos Invocar os nossos méritos Vem em nosso socorro A vossa misericórdia Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade A justa e necessária É nosso dever E salvação Louvar-vos Bendizer-vos Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Princípio e fim De todas as coisas Vós preferisteis ocultar O dia e a hora Em que Cristo vosso Filho Senhor e Juiz da História Aparecerá nas nuvens do céu Revestidos de poder e majestade Naquele tremendo e glorioso dia Passará o mundo presente E surgirá novo céu e nova terra Agora e em todos os tempos Ele vem ao nosso encontro Presente em cada pessoa humana Para que o acolhamos na fé E o testemunhemos na caridade Enquanto esperamos a feliz realização Do seu reino Por isso certos De sua vinda gloriosa Unidos aos anjos Vossos mensageiros Os louvamos Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte De toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai a nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será Entregue Por vós Mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte E ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Vladimir E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição De todos que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Amados irmãos Rezemos Com amor e confiança A oração Que o Senhor Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Guardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Dá-nos a paz Quem come minha carne E bebe meu sangue Permanece em mim E eu nele Eis O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas dizei uma palavra E eu serei salvo Você que está Vindo para o Osana Brasil Só lembrando Comungue Na frente do ministro Tá Venha com muita devoção Com muito amor Para receber Jesus E eu serei salvo Que tira o pecado do mundo 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 mim, Senhor, és grandioso, ó meu Deus, tua bondade é sem fim, ó sim, és tudo pra mim, ainda que os montes se levantem, e se transportem para o mar, creio em ti, ó meu Senhor, e sei, jamais falharás, sei que em breve voltarás, como o nascer do sol, para tudo renovar, nem sei, minha vida assim, sentido terá, sentido terá, sentido terá, és precioso para mim, Senhor, és grandioso, ó meu Deus, sua bondade é sem fim, ó sim, és tudo pra mim, ainda que os montes se levantem, e se transportem para o mar, creio em ti, ó meu Senhor, e sei, jamais falharás, sei que em breve voltarás, como o nascer do sol, para tudo renovar, nem sei, minha vida assim, sentido terá, sentido terá, sentido terá, sentido terá, sentido terá, se te ajuda, fecha os teus olhos por um instante, adore Jesus, agradeça a ele por estar aqui, volte as palavras do sacerdote na homilia, o Senhor quer te encontrar, quer o seu coração aberto, faça isso agora, se permita ser um sacrário vivo, se permita viver esta missa, não como mais uma, não como mais uma, mas como a última, a mais preciosa, a mais importante, do dia de hoje, da bênção de hoje. Amém. 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 Oremos. Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, que pela participação nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos, passamos juntos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Amém. Para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Amados irmãos, você trouxe aí os seus pertences devocionais para serem abençoados, ou também a água, vocês de casa também, presente agora por favor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito sois Senhor, fonte e origem de toda a bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos vossos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho. Dignai-vos, abençoar e consagrar esta água que aqui apresentamos, a fim de que se torne um sacramental teu. E todas as pessoas, quando serem aspergidas ao tomarem desta água, sejam livres de todos os perigos e de todos os males. O diabo autore em princípio do pecado e sejam reconstruídas em seu amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós voltemos à Virgem Maria e entreguemos este dia de sexta-feira, nas mãos da Virgem Maria, este tempo de conversão e preparação para o Natal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Caríssimos irmãos, que você tenha um santo e abençoado dia de sexta-feira penitencial, mas também que você tenha um santo e abençoado fim de semana. A partir desse tempo tão oportuno, você que chegou aqui para estar conosco nesses dias do Osana Brasil, seja muito bem-vindo aqui entre nós. Está certo? Que a sua vida também seja transformada, mudada, que possamos de verdade não só cantar o nosso Osana, mas permanecer. Porque com muita facilidade também nos encontramos no modo Crucifica-o. Por isso vamos permanecer sempre aí com a ajuda e o auxílio de Deus no grito do Osana contínuo, interrupto. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegria do Senhor, seja a vossa força e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Então se verá o Filho no homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória O que é assim? O que é assim? Alegria do Senhor, seja a vossa força e de paz. Alegria do Senhor, seja a vossa força e de paz. Informação, transparência e todo o trabalho social da Fundação João Paulo II reunidos em um novo site. Confira toda a amplitude de atuação da Fundação na área de assistência social, saúde, educação e comunicação. São 40 anos de trabalho e dedicação, acreditando sempre na formação de homens novos para um mundo novo. Acesse fjp2.org Renuncio às coisas velhas e pela força da palavra, pelo poder da cruz o teu filho, assumo o tempo da tua graça em minha vida. Vou lutar, vou lutar, vou lutar, não vou desistir, vou dizer não a tudo que me separa de tua presença. Volto para o Senhor de coração com toda a alegria de recomeçar. Em ti eu confio, nada irá me separar do teu amor. Amém. Nesta semana o tema do nosso programa é Frutos do Batismo no Espírito Santo do Mons. Jonas da Bíblia. Muita história. Começamos também a perceber que Deus tinha, a partir desse encontro que nós fizemos, Deus tinha um plano para a nossa vida. Vamos estar com João Batista Nascimento partilhando sobre a sua vida. Você não pode perder, é neste domingo às sete da noite. Este programa é livre para todos os públicos. A misericórdia do Pai, o Deus de toda a consolação, ela chega até nós agora, neste momento, até o meu coração, até o seu coração, até a sua história, do jeito que você está. No ponto em que você se encontra na sua caminhada com Deus. Talvez você que esteja distante de Deus, talvez você que esteja nos vendo pela primeira vez. Não mude de canal agora não. Fica aí com a gente. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias. Ele quer falar ao seu coração. Ele quer te abraçar. Ele quer te receber de volta. Vamos voltar para os braços do Pai. Vamos rezar juntos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está conosco, que nos acompanha pela TV Canção Nova, aqui no Brasil, além Brasil. Você que reza conosco pelo YouTube, pelas nossas mídias. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Cada oração que você escreve aí no nosso chat, ao vivo, Deus recebe no seu coração misericordioso. Deus está atento à sua oração. Ele ouve o seu clamor. Vamos juntos rezar a este Deus de amor, o Deus de toda a consolação, o Pai das Misericórdias. A palavra que está na 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1º. 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1º, diz assim. Por isso, não desanimamos deste ministério que nos foi conferido por misericórdia. Vou ler novamente. Por isso, não desanimamos deste ministério que nos foi conferido por misericórdia. Paulo, nós sabemos pela sua história contida ali, tanto nos Atos dos Apóstolos, como também nas cartas que Paulo escreve às comunidades, por onde ele passou, as comunidades que ele fundou, onde ele esteve em nome de Jesus, por ordem de Jesus, depois de toda aquela experiência da sua convenção. Nós sabemos que ele tinha muitos dons, né? E todos os dons que nós recebemos, veja, são frutos da misericórdia do Senhor. Por isso que ele diz, não desanimamos deste ministério que nos foi conferido por misericórdia. Qual é o critério de Deus para conferir dons a mim, a você, como conferiu a Paulo, como conferiu a Pedro, aos apóstolos, aos seguidores de Jesus? O critério é a misericórdia. Não são as nossas capacidades, não são as nossas habilidades. O critério é a misericórdia do nosso Deus. Por isso que nós usamos esta frase, né? Dita muitas vezes por nosso Pai fundador. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Veja, os dons são de Deus. Um dom é um presente, né? Algo que alguém nos dá. Quando a gente recebe um presente, né? Ali existe uma relação de afeto, existe um significado, um simbolismo, né? Naquele presente que a gente recebe. Sem que nós merecêssemos, Deus nos deu dons. E por que Ele fez isso? Por misericórdia. Ninguém é alguma coisa no reino de Deus por mérito próprio. Deus não escolhe os capacitados. Tudo vem do coração de Deus para nós. Ao pensar em mim, Deus já designou. Lá, quando Deus pensou em mim, né? Antes mesmo de Deus ser concebido, Deus pensou no máximo. Ele já designou ali dons, habilidades, capacidades, para a sua honra e glória. Para a minha salvação e para a salvação daqueles que Deus coloca no meu caminho. Por misericórdia. Eu sou ministro de música aqui na Canção Nova. E sempre me refiro ao Ministério de Música, desta forma. É o Ministério de Música, Canção Nova, que Deus me deu. Eu não sou consagrado porque eu canto. Já viram o Márcio cantando lá em Brasília, na época que eu era do Ministério de Música Amigos do Pai. Falaram, nossa, esse menino, vem ser consagrado aqui na Canção Nova, que você vai cantar aqui. Não, eu não sou consagrado porque eu canto. Mas porque eu sou consagrado, mas porque eu sou consagrado, eu canto, eu rezo, eu trabalho, eu sirvo a Deus. Seja no Ministério de Música e Canção Nova, que Ele me deu, por misericórdia, seja em qualquer atividade que nós desenvolvemos na nossa missão de evangelizar. Porque eu sou consagrado. Eu recebo dons. Dons que Deus me deu na sua infinita misericórdia. Seja o dom da palavra, seja o dom de compor e cantar para a honra e glória do Senhor, seja o dom de rezar, né, no escondimento. Deus nos deu dons e nos deu por misericórdia. Nós não merecemos. Precisamos ter essa consciência. Isso precisa nos motivar. Deus te deu esse dom que você tem, meu irmão, minha irmã. E nós precisamos render os dons. Isso é confiar na misericórdia do Senhor. Ainda que a gente não se reconheça digno. Quantas pessoas que eu conheço, que têm uma voz linda, bonita, e ali, né, motivado ali, inspirado por Deus, em tantas situações já aconteceu isso comigo, por que você não canta na miss? Por que você não coloca o seu dom assim? Não, não, imagina. Não, mas, nossa, né, não, eu não sou digno. Quantas pessoas não se julgam assim, né? Talvez seja o seu caso. Mas foi por misericórdia. De verdade, você não fez por merecer. Mas Deus te escolheu. Deus te deu um dom para ser colocado a serviço do reino de Deus. Por isso, nós não desanimamos deste ministério que Deus nos concedeu por misericórdia. Olha a misericórdia de Deus. Deus poderia realizar todas as coisas. Ele é Deus. Não, ó. Está lá de Deus. Mas Ele quer precisar de mim e de você. Por isso, Ele distribui os seus dons. Por isso, Ele nos capacita para toda a boa obra, diz a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de se colocar a serviço. Não tenha medo de colocar o seu dom a serviço do reino de Deus. E digo não somente dos ministérios que nós conhecemos na igreja. Mas tem pessoas, por exemplo, que têm o dom do empreendedorismo. Pode ajudar aí a sua paróquia a resolver tantas situações. Pode olhar a volta aí da sua paróquia. Se não tem gente na rua, morando embaixo da ponte, pedindo esmola porque não tem emprego. O que você pode fazer para ajudar essa realidade? Coloque o seu dom a serviço. Tenho certeza que Deus vai multiplicar isso em muitas graças na vida de tantas pessoas que necessitam. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus, porque é dele que vêm os dons por misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nos ama e porque nos concede tantos dons. vamos rezar a oração ao Pai das Misericórdias, que está na página 64. Rezemos juntos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvimos este Deus de amor, que por misericórdia nos dá tantos dons, que Ele nos abençoe e nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este programa foi ao ar graças a sua generosidade, sua doação. Faz a evangelização acontecer. Deus lhe pague. No programa Circulando dessa semana, você vai conferir lugares de beleza, cultura e muitas curiosidades, direto da Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte. Vem circular comigo. D'água e muito 노 состоitária. Vem particular! Tome este lugar Que o som que vem do céu Tome este lugar A seguir, Sorrindo pra Vida O CAC transformou várias vidas através do nosso atendimento A Marilena do Prado é nossa educanda Ela veio fazer essa aula da pintura Ela começou a descobrir também na pintura Outras habilidades dentro do artesanato Ela viu que ela estava muito ansiosa Ela estava muito agitada E a pintura trouxe isso, a calma A paciência, a tranquilidade O CAC, além de tudo Ele dá esse atendimento Essa acolhida Então o indivíduo e a pessoa Que vem ao nosso encontro Ela sai daqui transformada Conhecer os santuários marianos De Portugal, Espanha e França E ainda ir a Chanstein É uma experiência inesquecível Padre Gilmar levará você para Lisboa Fátima, Santiago de Compostela Lourdes, Lisier, Paris E na Alemanha iremos no Santuário da Mãe Rainha em Chansta Saída, 18 de fevereiro Obra de Maria Mais que viagens Encontros com Deus Hoje muitas pessoas ignoram Como se proteger espiritualmente E sem perceber Permitem que forças ruins Entrem em suas casas Destruindo as suas famílias Por isso eu reuni Vários ensinamentos Do Padre Rufus Sobre cura e libertação No livro Eu lhes trago Melhora e cura Uma obra com ensinamentos simples Mas poderosos Adquira o seu Eu fiz aqui alguns exames E a médica disse Que eu poderia estar com uma pancreatite A médica fez um exame mais profundo E ela me disse Padre, você vai ter que ficar internado Porque realmente as suas enzimas Estão muito altas E normalmente ela disse Que as enzimas do pâncreas Ficam ali em torno de 60 Mais ou menos ali Eu estava com mais de 300 Olha, você vai ter que ficar 7 dias De dieta zero Só no soro e na glicose E se dentro desses 7 dias As suas enzimas não baixarem Você corre um certo risco de morte De óbito E o médico me deu 40% De chance de eu vir a óbito Se não baixasse as enzimas Nesses 7 dias E por graça de Deus Depois desses 7 dias Veio a notícia Que as minhas enzimas Tinha baixado todas Eu só posso acreditar Que foi a graça de Deus Ele está conosco Eu preciso tanto Do teu colo de mãe Eu preciso tanto Do teu colo de mãe Que me ama Me ampara Me protege Comando protetor Interça de sempre Quero aprender como fazer um Pix E ajudar a Canção Nova A transformar vidas Vem com a gente Abra o app do seu banco Entre na área de Pix E clique em transferir Escolha a chave e-mail E coloque Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Digite o valor E confira Se o beneficiário Está como Rádio Canção Nova Se estiver É só confirmar Após a transferência Nosso sistema Identifica automaticamente Sua doação Que gera transformação De vidas Pronto Sua doação Estará transformando vidas Contamos Com você São tantas perguntas São poucas as respostas E você Como tem vivido? Tem sido protagonista Na sua história Ou apenas figurante? Os tempos são urgentes A vida não para E você Tem enterrado Seus talentos? Você que assim como eu Traz em si Tantos questionamentos É hora de mudar De estar aberto A revolução Que só Deus Pode fazer em sua vida De 12 a 15 de janeiro Acampamento Revolução Jesus Eclosão E partiu Apressadamente Música 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 Neste Natal Compartilhe esperança Este programa é livre Para todos os públicos Música 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 Canção Nova Sorrindo para a vida 8 horas e 5 minutos Horário oficial de Brasília Você arruma o seu reloginho aí Aqui nos estúdios Da Central de Jornalismo Canção Nova Nós vamos dando início Ao nosso Sorrindo para a vida Programa diário Aqui na TV Canção Nova Segunda a sexta-feira Com reprise às 23 horas E dentro de um dos maiores Eventos do ano Nosso Osana Brasil Já começou Quero já dar bom dia Para a nossa equipe Aqui por trás das câmeras Chegaram cedo Para fazer o nosso Sorrindo para a vida acontecer Vou dando bom dia também Para os nossos ouvintes Tem gente que só nos escuta Pela rede Canção Nova de rádio Deus abençoe você A sua casa A sua família Nesta sexta-feira Viu? Vou também Dando aquela dica É muito importante Inclusive muitos que Acabam não conseguindo Sintonizar a nossa TV Canção Nova Vamos divulgar A TV Canção Nova Ela é transmitida ao vivo No nosso canal no Youtube Então em qualquer lugar do mundo Em qualquer momento do dia Você pode assistir No nosso TV Canção Nova Ao vivo no Youtube É o canal que você Pode se inscrever Apertar ali a notificação Sempre você vai ser avisado De novos vídeos Tá joia? Deus abençoe você Márcio Mendes já chegou Bom dia Márcio Bom dia Paula Tudo bem? Tudo bem Hoje tem palestra no Osana Depois do Sorrindo para a vida Que hoje Sorrindo para a vida Se estende para dentro do Osana Brasil Então quando terminarmos aqui Esse momento Se você quiser A gente se encontra Lá no palco Para um momento De profunda oração Pedindo a Deus que nos liberte Não vamos perder Márcio E já começou A chácara está bonita Então aqui já na entrada Do Sorrindo para a vida Foi difícil chegar aqui Um monte de gente Para poder nos acolher Nos abraçar Não é? Isso é tão bom Bom E a gente vai sentindo o calor Desse amor que existe Na família Canção Nova O acampamento de oração Osana Brasil É o acampamento Que acolhe todos Da família Canção Nova É o maior evento do ano Onde toda a Canção Nova Participa E a família Canção Nova Composta aí pelos seus amigos Os seus telespectadores Os seus divulgadores Aqueles que intercedem Por esta obra Mas também pelos seus sócios Evangelizadores Se aproximam deste lugar sagrado Para louvar a Deus Pelas vitórias alcançadas No mês que vai No mês não No ano que vai se encerrando Mas ao mesmo tempo Traz também Diante de Deus As suas súplicas Para o ano que começa Este é O nosso Osana Brasil Que está acontecendo E para o qual Você não pode ficar de fora Vem pra cá Você estava na dúvida agora Pessoal aqui da região Não tem desculpa Vem pra cá Tem sempre um espaço É igual coração de mãe Sempre cabe Cabe mais um Cabe mais dez Vem com a sua família A gente vai te receber Com muito carinho Ontem ainda Nós estamos assim Nessa emoção Da chegada Da volta Do retorno Do Monsenhor Jonas Pra casa Aquelas imagens Dele chegando Monsenhor Jonas Nós chamamos E continuamos orando Pela plena recuperação dele Mas foi um sinal Muito lindo Da graça de Deus Val Monsenhor chegou Val Bom dia Bom dia Gente a Virgem Maria Maravilhosa Que dia Sempre atuando Na nossa vida Bendito seja Deus Pela nossa mãe Que cuida de nós No dia da imaculada Celebrando 58 Anos de vida sacerdotal Nosso pai fundador Volta pra casa E é Celebração pra nós Mas pro povo de Deus Porque os peregrinos Também estavam ali Eu achei Eu achei emblemático A chegada dele Pelo portão do santuário Não é E o povo de Deus E a comunidade ali Pra recebê-lo Pra mim A cena A situação O momento Falou muito ao meu coração Porque quinta-feira De adoração Foi Não foi qualquer dia Os nossos eventos Começaram neste dia O santuário Que é o recorte do céu Vitória do Osana Brasil Vitória do Osana Brasil É mesmo Celebrar as vitórias E Deus nos fala Os detalhes Nos sinais A gente precisa estar atento E o povo aqui Pra recebê-lo E o povo pra recebê-lo Márcio Mendes Foi demais Lindo Quem acompanhou Depois vocês dão uma olhada A gente fez a cobertura Ali no jornal Canção Nova Já tá no Canção Nova Play Já tá no Canção Nova Play também Então vá lá no Noticias.cancionnova.com Acompanhe no Canção Nova Play Pra você ver A emoção desse momento E o porquê da nossa alegria Mas a alegria também Gente É de celebrar Todas as vitórias Osana já começou Quem é do Vale do Paraíba Eu reforço o convite A gente vai até domingo Então vem pra Canção Nova Se organize Atenção vizinhos Do sul de Minas Do sul fluminense Você aqui de São Paulo Nós estamos esperando vocês Venha rezar conosco Mas o programa já começou E eu tô esperando A sua participação também Daqui a pouquinho Já vou ler o testemunho Mas já vai interagindo comigo O nosso e-mail é Sorrindo Pra Vida Arroba Canção Nova Até a gente organizar A questão do nosso Instagram É, estamos tentando Recuperar a nossa conta A gente conversa Estamos tentando recuperar A verdade é essa A gente conversa pelo e-mail Então quem tinha o costume De interagir lá no Insta Já vá no e-mail Deixa o seu oi O seu alô A sua repercussão Em meio ao Osana O nosso programa Tô aguardando você Ótimo A Paula vai trabalhando no e-mail Anota aí, Paula Anota aí Jeremias capítulo 29 Versículos do 11 ao 14 Aqueles que estão perguntando Repete pra mim Qual será a palavra Qual será? Jeremias capítulo 29 Versículos do 11 ao 14 Já já aparece aí na tela Pra você tomar nota Preparamos já Pra aqueles que estão acompanhando Pela rádio Mais uma vez Jeremias 29 do 11 ao 14 Ai o Márcio foi tão bonzinho Que eu sou dessas Não consigo anotar Às vezes o versículo Mas deu tempo E o pessoal pede Deixem um tempinho na tela Pra gente, Paula Pra que a gente abra a Bíblia É o desejo de estar conosco De dividir a palavra de Deus Eu tenho várias novidades Mas primeiro vou receber O nosso querido Emanuel Que tá aqui hoje Pra animar o nosso sonho Indo pra vida Bom dia, Emanuel Bom dia, meus irmãos A paz a todos Uma ótima sexta-feira Cada um E em ritmo de Osana Brasil Feliz pelo dia de ontem Fecha da Imaculada Conceição E como já foi dito Quero só reforçar A alegria de ter de volta Em nossa casa Aqui o nosso pai fundador Foi muito emblemático mesmo No dia de ontem, né Pelas mãos da Virgem Maria Ela que passa à frente Temos o nosso pai fundador Aqui pertinho de nós Aqui Pra celebrar as vitórias de Deus E você a convidada A estar conosco também Ontem eu acolhia também Um casal de amigos Que até pagaram muito caro Porque tava tudo lotado Aqui as pousadas E eles conseguiram Uma última vaga ali Pagaram um tanto caro Mas ela disse Olha, vale a pena Porque eu vim celebrar A vitória da minha filha Que foi curada do câncer São vidas Então são pessoas Que de fato Vêm para esse evento Celebrar as vitórias de Deus Durante o ano Vale o esforço Vale o esforço Vale a entrega Porque tem um sentido Tem um motivo Pelo qual estão aqui Nesse dia Isso é muito bonito Então qual o motivo Que te traz a Canção Nova Qual o motivo Que te leva a rezar Por quem você combate Então é importante Que você viva essa experiência Celebre conosco Durante o dia Inteiro Já na programação Com pregações Inclusive Quero fazer o convite Pra você estar presente aqui Porque hoje Por exemplo A Canção Nova Já está acontecendo O Osana Brasil Nós estamos aqui Nos sorrindo pra vida Mas já está acontecendo A animação Daqui a pouco tem pregação Com o Padre Roger E depois essa pregação Vai ser passada Pela TV Canção Nova Mas quem está aqui Fisicamente Vai ter uma programação Especial Com paralelas Então além de acompanhar Pela TV Canção Nova Pelas Rádio Canção Nova Você convidará Estar presente Porque aqui nós temos Alguns outros momentos De oração Tem várias atividades Várias atividades Nas horas dos intervalos Onde você pode Desfrutar De estar aqui Na Chácara de Santa Cruz É diferente E vendo esses momentos Sem falar que Vários horários de missa No santuário Então é um convite Que a gente faz Para você Como disse a Val Você que avisa Em o nosso Sul de Minas Gerais Aqui pertinho de Resende Volta Redonda Também aqui em São Paulo Vale do Paraíba Vem estar conosco Nesse final de semana E quando vier Já traga o seu generoso A sua ajuda O seu algo a mais Para ajudar a Canção Nova Nesse mês de dezembro Emanuel tem notícias boas Vou recebendo Maestro Sapo Maestro Sapo Maravilha Temos novidade Você está bem? Sim estou Nossa Ótimo Preparado Posando a Brasil Preparadíssimo Inclusive o Manuel Falou da paralela Nós vamos ter hoje Às 18 horas Eu estarei presente Junto com o Padre Bruno Num rincão Ah vai ter Com o tema Livrai-nos do mal Sim Às 18 horas A gente não consegue Transmitir É uma paralela Que só quem vier Participar aqui Você que está aqui Participe lá no rincão Você que está aí Em Lorena Cachoeira Cruzeiro Aqui pertinho Às 18 horas No rincão Vai ter esse momento De oração Eu vou servir um cafezinho Aqui para mim Porque eu tenho uma novidade Vou contando Vou pedir para o Márcio Vou até aceitar Você vai até aceitar? Vou, vou, vou É o seguinte Minha gente A padaria Da vovó Josefa Quem vier Para o Osana Brasil Até o Emanuel Tomou a decisão Tomar o café hoje Quem vier Para o Osana Brasil Nós estamos lançando Oficialmente Para os peregrinos Primeira mão Para os peregrinos Tá? O café Da vovó Josefa Pensa alegria Do Padre Jonas Gente É o nome da mãe dele Né? A padaria Padaria vovó Josefa Vai ter café Da canção nova Isso aí Agora quem vem Pode levar um cafezinho Que a gente toma Aqui no Sonho Para a vida E é bom junto E por enquanto É o seguinte Val Márcio Desperta o corpo E a alma Para o louvor Café Nossa já está fazendo Até a vinheta ao vivo É o seguinte Por enquanto é para quem vem Mas logo logo já vai estar Distribuição em todo o Brasil Pela nossa loja Olha que bacana Então nós estamos correndo aí Sério Vai vender café Para as autorizações Para que a gente possa distribuir também Para o pessoal ligar Mas já quero dar parabéns A equipe da padaria vovó Josefa Gostou Valda? Meu Deus Pode levar um cafezinho Da canção nova Gente amei a ideia Parabéns para quem teve essa ideia Um beijo para cada um É a canção nova que não para Minha gente Tudo isso que vocês vão vendo As nossas iniciativas É para que a evangelização Ela aconteça Não é Márcio? É e quem vier Já leva também a canequinha Ah isso Já toma o café Da vovó Josefa Na caneca Super personalizado Super personalizada Essa caneca está aqui Na padaria Tá bom? Mas no site Você tem um monte De tipo de caneca Não é Val? Tem vários modelos E eu acho que na loja Eu não sei se já está disponível Mas quando eles estavam Confeccionando as canecas Me disseram que talvez Iria estar disponível Na loja também Porque na loja vende Já está? Vem A canela Ah então já está Ah pronto A caneca a gente já distribui Muita gente que vem Quer levar uma lembrança Que faça parte do dia a dia Boa ideia A gente descobriu Um tempo atrás Que um dos itens mais queridos Por aqueles que visitavam Aqui a canção nova Eram as canecas Eu passo o fato Então como as pessoas gostavam A gente foi cada vez mais Melhorando Oferecendo outras opções Para que você possa levar Essa recordação também É verdade Então vamos visitar Pode terminar Eu já ia pedir para visitar a loja Isso mesmo Visite a loja Mas olha só Você tem a oportunidade De levar a caneca Essa da vovó Josefa Deixa eu virar aqui Assim ó Não é essa que está com batom Essa da vovó Josefa E também outras canecas E além disso gente Ai perdão Celso Entrei bem na hora na imagem O combo Olha só A caneca E o café da vovó Josefa Para presentear os amigos Se forem como eu Vou ficar felizes da vida Os amigos me dão muitas canecas E cafés Agora tem um açaí também Você pode pegar um pouquinho Desse açaí para nós Esse não é açaí É só um pote Gente Esse aqui é da Canção Nova Esse açaí é do bom Ele dá muita energia Para a Canção Nova Esse açaí dá muita energia Para a Canção Nova Aproveitar o potinho Não tem açaí Mas ele está refleto de moeda Bem pesado mesmo Obrigada a família Canção Nova E de maneira especial A Magna Conceição Leal Ela é de João Molevar Minas Gerais Um beijo para você Muitíssimo obrigada Chegou aqui seu generoso Tem uma senhora Ela veio gente De longe Se eu não me engano Do Nordeste Ela falou assim Val não precisa me identificar Celso Eu estou evitando virar muito Para não virar as moedas lá Mas é a bolsa Todinha Repleta de moedas O Márcio E ela foi juntando assim Olha Os bolinhos Os montinhos Deixa eu colocar aqui Para entrar na imagem A cheia viu gente Cheia, cheia, cheia De moedas Também para ajudar O projeto da Emi Almas E aí nós agradecemos A tanta gente linda Que como o Emanuel diz Já está fazendo a contribuição Vou falar alguns nomes Tá meus irmãos Porque tem muita gente linda Olha A Maria de Fátima José Padilha A Senira A Rita de Cássia A Vani Lucineia O Igor Borges O Raimundo Ele disse assim Eu e minha esposa Dulcineia Assistimos o Sorrindo Para a Vida Pela TV Quase todos os dias Sempre escutamos Com atenção Os conselhos divinos As preces E os testemunhos Dos fiéis E confesso Que só tem Reforçado a nossa fé E reacendido Nossas esperanças Em Deus E no Cristo Redentor Para a resolução De todos os nossos problemas Por isso Ele disse Eu ajudo A Canção Nova E ele enviou Uma doação No valor De R$ 77 Que ele disse assim Referente Aos anos de vida Completado Ontem Olha só Que bacana Ele é de Aracaju No Sergipe Um beijo Para você Senhor Raimundo Também para a dona Dulcineia Que estão aqui Juntinho com a gente Na missão De evangelizar Eu fiquei sabendo Da idade da Maria da Cruz Ela fez 48 anos Porque ela disse Val Meu pixidade De R$ 48 Estou enviando Para agradecer a Deus Pelas graças recebidas E pelas vitórias alcançadas Sou grata a Deus Por tudo que ele me concede Pela fé Pelo pão Pela família Pela saúde Pelo amor Vocês são enviados de Deus Deus os abençoe muito E obrigada Pela Canção Nova Transformar a minha vida E tanta gente Aqui juntinho conosco Participando Tem uma senhora Que ela mandou Ela falou assim Val O meu testemunho É porque aconteceu comigo Igual a tantas pessoas E depois eu conto direitinho Todo o testemunho E outros testemunhos Mas ela Entre um pedido de oração E menção Marcio Paulo Meus irmãos Lembra que ontem Nós falávamos assim Que a Canção Nova Tem levado saúde mental Emocional Psicológica Ela disse assim Val Meu filho Ele ia completar Há 19 anos Só que já tem 2 anos Que ele está na eternidade Inclusive Ela fazia menção Que ele amava A medalha das duas cruzes Marcio Mandou uma foto dele Com a medalha das duas cruzes E ela disse assim Mas Deus o levou Mas o que me faz ter força E não ter entrado em desespero E ela usou essa expressão O que me fez não enlouquecer Foi todos os dias ligar a televisão Na Canção Nova Eu achei tão forte Porque quantos testemunhos Tem chegado nesse sentido A minha saúde emocional Minha saúde psicológica Minha saúde psíquica Minha saúde mental Está garantida Graças a Canção Nova Eu não enlouqueci Porque todos os dias Eu tinha a Canção Nova Junto de mim Então nós agradecemos Porque essas moedinhas Eu posso dizer Tem dado saúde Na mente e no corpo De muitas pessoas No Brasil inteiro Inclusive esse testemunho De maneira particular Que eu estou contando agora É de uma pessoa lá do Pará Ela falou Eu sou no interior Val Eu nunca poderia Ter condições De ir à Canção Nova Todos os dias Ela dizendo assim Eu não ia ter condições De estar com você Todos os dias Espero um dia vir E a gente está aqui Para te acolher Minha irmã Mas ela disse assim Mas eu não posso estar Com vocês todos os dias Mas vocês vêm até mim Todos os dias Graças ao sistema Canção Nova De comunicação Então uma alegria Para todos nós Uma alegria Obrigada a todos Que participam Como faz diferença O seu testemunho aqui A Val Deu no início do programa O e-mail Do Sorrindo para a Vida Você faz esse movimento Acontecer Essa evangelização Não para aqui Ela acontece aí Na sua casa Deus te alcança E você testemunha A gente lê aqui E alcança outros corações Você evangeliza com a gente Eu quero só dar Uma corrigida Que a caneca Da vovó Josefa Ela também está Só na loja física Aqui de Cachoeira Paulista Por enquanto Tá bom? Na loja virtual Você encontra outras canecas Tá bom? Combinado? Então daqui a pouquinho O pessoal já arruma o estoque Já corre lá Para conseguir Inclusive né Como a gente já deu aí O lançamento Do pó da vovó Josefa Se Deus quiser A gente já vai estar Distribuindo pelo Brasil E eu prometo A gente conta aqui No Sorrindo para a Vida Com quem quiser Encomenda para quem está Vindo para o Osana Brasil Boa Dá aviso Traz minha caneca Quando você vier Mas eu tenho boas notícias Que lá na loja Emácio Val Emanuel Sapo Tem promoção especial Do Osana Brasil Então o pessoal pode conferir Um super desconto Lá na loja Vai até o dia 11 Essa promoção Então corra lá Vamos acessar a loja? Tá aí Olha aí O nosso diretor já colocou Na tela para você Muitos produtos Materiais Separados Para a Osana Brasil Inclusive também na loja A gente vai encontrar O especial do Monsenhor Jonas Abib É aniversário dele Esse mês 21 de dezembro Então nós já separamos Todos os livros Do Monsenhor ali Com um super desconto Para você Então aproveite Paula, como é que eu faço? Loja.cansaonova.com Ou você ligue 12-3186-2600 Tem muita coisa legal O Emanuel, a Val e o Sapo Vieram com a camiseta do Brasil Que nós estamos torcendo Para o Brasil hoje, né gente? Hoje vai dar de novo Hoje vai dar Vamos ganhar de novo, Sapo Não tem jeito não É Tá aí Vamos para cima O Val ainda tem disponível Na loja essa camiseta, né? Tem disponível Todos Somos Um É a camiseta que a Canção Nova lançou Para essa data tão especial No mundo Que é a Copa do Mundo, não é? Então tá todo mundo aí ligado Inclusive quem vem para o Osana Fica tranquilo Vai ter momentos Para quem quer rezar, obviamente Mas no horário da transmissão do jogo Nós estaremos transmitindo Quem que falar Eu não gosto de futebol Pode ir para o santuário Na capela, né? Vai viver outro momento Mas nós vamos estar transmitindo o jogo Para a galera que estiver aqui também Só aqui, né? Só aqui, né? Só aqui O Emanuel tinha virado de costa Mostra de novo As costas da camiseta É o que a Val falou Somos Um Tá aí, ó Todos Somos Um Pessoal que ainda quer adquirir Tá aí na loja Você pode adquirir Tem a marca da Canção Nova Obrigada, Emanuel Ficou de costa aí pra gente A gente não para, não Somos juntos Somos Um Somos Um Queria agradecer Lu Foi o pessoal aqui da loja Da cidade que mandou? Foi O pessoal da Rony Mandou uma bexiga aqui Um balão, né? Pro Monsenhor Jonas Padre Jonas Nós vamos mandar lá pra sua casa Tá bom? Parabéns Monsenhor Jonas Chegou Chegou aqui Ainda continua os presentes Chegando pro Monsenhor Então quero agradecer O carinho, né? O povo ama Vem aqui E fica manifestando O seu carinho Com a gente Val, tem mais doação aí? Testemunho? Tem, tem sim Quero agradecer ao povo de Deus Que tá aqui firme e forte E já vou te ensinar Porque de repente você pensa Como é que eu faço pra ajudar? Porque a gente fala Sempre dá Quantos dias úteis Ou dias de movimentação Bancária a gente tem, né? Mas hoje com o jogo do Brasil Eu sei que muita gente Tá encerrando o expediente Às 11 da manhã Então não deixe pra amanhã Já faça agora a sua contribuição Pix.doação Arroba cancionova.com Pix.doação Arroba cancionova.com Pra ajudar a Canção Nova A seguir em frente Na missão de evangelizar E aqui eu quero trazer O testemunho da Daniele Que ela fez Da graça de Deus E ela me dizia Aqui no testemunho Principalmente de que Tudo pode ser mudado Pela força da oração E ela disse assim Val, isso eu aprendi com vocês Bom dia Eu me chamo Daniele Sou mãe da pequena Heloísa De 3 anos Quero partilhar o meu testemunho De imensa gratidão Pela graça recebida No mês de outubro Numa segunda-feira Minha filha caiu da cama Eu a socorri E não havia nenhuma anormalidade Amanheceu E no decorrer do dia Eu notei que ela estava Meio diferente Assustada Chorosa O tempo todo Querendo a minha presença Ali perto E aí na terça-feira Eu percebi Que ela já estava Com febre E ânsia de vômito Levei ao pronto-socorro Mas ela foi liberada E voltamos pra casa Os dias foram se passando Na quinta-feira Eu olhei E percebi Que os olhos dela Estavam meio tortinhos E eu pensei Não, tem alguma coisa errada Voltei ao médico Fui no oftalmo E mesmo assim O médico dizia Que não havia nada errado Levei no neurologista Por causa do tombo Mas o médico disse Olha, em três, quatro dias Vai voltar ao normal Mas ainda assim Minha filha não estava bem Na sexta-feira Fomos fazer novos exames Que o pediatra havia pedido E fui percebendo Que ela não estava bem Já no meu colo O corpinho jogando para trás O pescoço com rigidez Viemos pra casa Após o exame Ela muito sonolenta E as situações Só foram se complicando Quando foi pelas 18 horas Ela parou de falar Chegamos ao hospital Minha filha já não andava mais Na manhã de sábado Ela estava internada Mas naquela condição Que ninguém sabia O que estava acontecendo Começou a convulsionar E foi um desespero só Foi uma situação muito complicada Parada cardíaca E eu sempre repetia Aquilo que eu aprendi com vocês O que se uniu a mim Eu o livrarei E o protegerei Eu fiquei repetindo Repetindo a palavra de Deus Pedindo que o Senhor Pudesse resgatar a minha filha Ela foi parar na UTI O estado era grave Foi diagnosticada Com uma suspeita De meningite bacteriana E encefalite viral Fomos até para outra cidade Ela ficou uma semana Entubada e sedada Imagine para o coração De uma mãe Ver a sua filha Nessa condição Para mim era uma dor Inexplicável Mas eu estava firme Confiante na oração E na palavra de Deus E ela foi ali Se submetendo ao tratamento Os médicos Sem nos dar esperança Mas com a graça de Deus Pela força da palavra de Deus Minha filha Voltou para casa Aquilo que surpreendeu Os médicos E mesmo eles dizendo Que ela não conseguiria Reaver os movimentos Foi surpreendente Hoje ela corre Pula Dança Voltou para a escolinha Deus seja louvado Pela força da oração Foi a intervenção de Deus Sobre os médicos E os medicamentos Obrigada a Canção Nova Por nos inspirar Na fé E na oração Com carinho Daniele da Cruz Mas a gente pode dizer É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Então vamos também nós Tomar posse desta palavra E dizer Porque se uniu a mim Eu o livrarei E o protegerei É palavra de Deus É uma garantia do Senhor Para nós É como que uma promessa Se você pergunta Onde é que está esta palavra Na Bíblia Salmo 90 em algumas Salmo 91 Em outras E ali você encontra Uma palavra de Deus Para todo aquele Que nele confia Porque você se uniu a mim Eu o livrarei E o protegerei Em todas as circunstâncias Que nos acompanhar No dia de hoje Nós não podemos Nos esquecer Que se nós Estamos unidos A Deus O Senhor Nos livrará E nos protegerá Bendito seja Deus Por esse testemunho Bendito seja Deus Amém Nós confiamos no Senhor E a frase de hoje É do nosso querido Monsenhor Jonas Nesse mês especial Do seu aniversário Escutem só Mesmo que você esteja Na pior Jesus o está Te chamando Agora Olha só É agora Mesmo que você esteja Na pior Jesus o está Te chamando Agora Monsenhor Jonas A Bíblia nos fala Nos ensina Muito bem Bendito seja Deus Por isso Já que ontem Nós celebramos Os 58 anos De vida sacerdotal No Monsenhor Tantos sacerdotes Que também no dia de ontem Se ordenaram Já começou Com reia também Nós queremos Aproveitar essa palavra No Monsenhor Um mês Em homenagem a ele E cantar uma canção Que diz muito Desse chamado Que Monsenhor Jonas Trouxe para nós Alguém chama Ele me ama E me conduz E me quer feliz Palavra de hoje Ele fala Só escuto Para o mudo E o que ele me diz Mais uma vez O Senhor nos chama Vem me seguir Que eu caminho junto Com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta estreita E o bonito é que ele quer uma resposta Ele quer Todo dia Uma resposta É diária Todo dia De você Irmão É difícil A caminhada E por isso Ele te estende Ele te estende a mão E continua a nos dizer Vem me seguir Que eu caminho Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta estreita Assim Porém Ao acabar Junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom Conceder Amém Amém Pelo sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Filho E do Espírito Santo Amém Amém Qual é A sua resposta Ele quer uma resposta De você Todos os dias É difícil Às vezes A gente Prosseguir Se a gente Não segura Na mão dele Está na hora De você segurar Na mão de Deus Jesus Estende a mão dele Para você Mas a resposta Só você Pode dar Ele quer Essa resposta E tem que ser Uma resposta Renovada A cada dia Que nem o maná A de ontem Não serve Para hoje Eu sei que Às vezes A gente Renova A nossa resposta Num sim Dado em alta Voz Num sim Traduzido Em palavras Mas O nosso sim Precisa ser Traduzido Na vida Às vezes De manhã A gente não diz Senhor quero de novo Dizer sim A ti Mas a maneira Como nós Nos levantamos Dispostos Com coragem E se está Sem coragem Sem força Busca força Na oração E se não vê Perspectiva De continuar Segura Na mão de Jesus E vai Isso é responder Sim com a vida A Jesus E aí Que resposta Você vai dar Jeremias Capítulo 29 Versículos Do 11 Ao 14 Jeremias 29 Do 11 Ao 14 Olha O que Deus Fala Para você Nesta manhã Olha a resposta De Deus Para você Todo dia Ele quer Uma resposta De você Irmão Mas todo dia Deus dá Uma palavra Para você Dá resposta A sua oração E olha A palavra Dele Para você Que está buscando Uma resposta De Deus E que agora Parou Para orar Conosco Assim Diz O Senhor Deus A você Sei muito Bem Do projeto Que tenho Em relação A vós Oráculo Do Senhor É um Projeto De felicidade De felicidade Não de sofrimento Dar-vos Um futuro Uma esperança Quando me invocardes Ireis em frente Quando orardes a mim Eu vos ouvirei Quando me procurardes Vós me encontrareis Quando me seguirdes De todo o coração Eu me deixarei Encontrar por vós Oráculo Do Senhor Mudarei O vosso destino Vou reunir-vos De todas as terras E lugares Por onde Vos dispersei Oráculo Do Senhor E trazer De volta Para este lugar Do qual Vos exilei Palavra Do Senhor Graças a Deus Graças a Deus E agora Enquanto eu Proclamava Que esta palavra Para todos nós Nem vou dizer Para você Que esta palavra É de Deus Para mim Também Quando eu Proclamava Esta palavra Justamente Nesta parte Que está escrita Aqui Mudarei O vosso Destino Vou mudar A sua sorte Vou mudar O rumo Para onde Você ia Eu me lembrei De um testemunho Que nós recebemos Não tem muito tempo De um homem Que veio Participar De um acampamento De oração Aqui Na Canção Nova E ele tinha Feito um voto Íntimo Um voto Secreto De que ele Não viveria Mais que 50 anos E ele Estava chegando Ali aos seus 50 anos E esse voto Íntimo Esse voto Secreto Recaiu Sobre ele Como uma Verdadeira Maldição E ele Começou A perceber A proximidade Da morte E estava Aqui no acampamento De oração Quando o sacerdote Diante do Santíssimo Proclamou Há aqui Um homem Que morreria Esse ano Mas o Senhor Nosso Deus Está rasgando Esse atestado De óbito Precoce Você vai viver E não morrerá Você E o padre Ainda disse Você tinha Feito um voto De que você Não viveria Mais do que 50 anos Mas o Senhor Está revogando Essa sentença De morte Que você Estabeleceu Contra você Mesmo E ele Sentiu ali Na hora Uma grande Libertação E agradeceu A Deus Louvou Ao Senhor Por isso Terminou O acampamento Você sabe Os acampamentos Terminam sempre No domingo Na segunda Feira Em casa Ele começou A passar Muito mal Muito mal E foi levado Às pressas Para o hospital E foi diagnosticado Que ele estava Com pedra Na vesícula E quando Os médicos O abriram Para poder Operar Da vesícula Encontraram Ali Um estrangulamento De órgão Por causa De uma Hérnia Que estava Silenciosamente Levando-o Na direção Da morte E os médicos Disseram Que foi ali Uma cirurgia Delicada Pela qual Ele ia passar E disse Que aquilo Seria a morte Dele Tem uma cartinha Dele por escrito E eu fiquei Pensando Comigo Como é Poderoso E cheio De misericórdia O nosso Deus Que muda O nosso destino Que vê Aquilo que nós somos Incapazes De enxergar Nosso Deus Que vê até O que os médicos Não enxergam Não foi o testemunho Que nós acabamos De ouvir agora Da criança Que caiu Do bercinho Aparentemente É tudo Normal A mãe Foi acompanhando O processo Ali De adoecimento O agravamento Da situação Da criança Correu diante Dos médicos Leva para um Leva para outro Ninguém Encontra nada Mas a pior Era tal Que os médicos Declararam Qual seria O destino Não foi isso Valdênia? Era morte Não era? Morte Foi parar na UTI E a mãe Estava avisada Que a criança Não ia sobreviver Não ia sobreviver Pelo diagnóstico Dos médicos Nós nunca Desprezamos Gente O diagnóstico Dos médicos Porque nós Sabemos Que pelas mãos Do médico Deus atua Na nossa vida Mas nós Não paramos No diagnóstico Dos médicos Mesmo Quando muitas Vezes O médico Diz Não tem jeito Acabou É o fim Vai morrer Não tem cura O Espírito Santo Diz ao nosso coração Para continuar Acreditando E nós Somos testemunhas De que Deus Muda o quadro Deus muda O destino Deus muda O rumo Para o qual A pessoa ia Deus tem Poder De mudar Os rumos Da sua vida Se você Der a ele A resposta Todo dia Ele espera Uma resposta De você Irmão É difícil A caminhada Mas ele Estende a mão Você não Vai caminhar Só A única coisa Que você não Pode fazer É desistir Porque se você Desistir É virar as costas Para a mão Estendida De Jesus Desistir É dispensar Deus De nos ajudar É isso que significa Desistir Imagine você Que Jesus Vem Ao seu encontro Para socorrer Sua fraqueza Para socorrer Sua aflição Para tomar Você nos braços E vem de braços Abertos Mas a medida Que ele vai se aproximando Você vira de costas Desistir É virar de costas Para a ajuda De Deus Mude os rumos Mas não desista Porque as vezes A gente pensa Que não desistir É insistir Teimosamente Numa direção Se a direção Estiver errada Amigo Muda Mudar Mudar Não é desistir Mudar É insistir Na direção Correta Não é Nem sempre A gente tem O caminho Claro Diante dos olhos Tem trilha Que a gente Precisa descobrir Quando você Cai no meio Do mato Onde nunca Foi desbravado Nada Você vai ter Que achar O caminho E você não sabe Como é que vai ser Sabe As vezes Você marca Uma direção Mas no meio Do caminho Tem um fosso Tem um córrego Tem uma montanha Tem um perigo Evidente Então você vai ter Que mudar A rota Para chegar Ao seu destino Mudar Não é Desistir É insistir Na direção Certa Agora Desistir É desanimar De tudo Quem tem Jesus Só uma coisa Não pode fazer Não desista Pegue nas mãos Do Senhor Deixe Jesus Conduzir você Nesse momento De dificuldade Em que você Diz É difícil Demais Mas como disse A palavra De ontem Para nós Ah Senhor Para ti Nada É muito Difícil Repita Comigo Ah Senhor Para ti Nada É muito Difícil Nada É difícil Demais Para Deus Tenha confiança E olha O Senhor Vem dizer A cada um De nós Nesta manhã Eu sei Muito bem Não é que eu sei De qualquer jeito Você já viu Quando a mãe Da gente Ou o pai Vira Para a gente Diz assim Sei muito bem Onde isso vai dar É nesse sentido Que Deus Está falando Para você Sei muito bem Do projeto Que eu tenho Em relação A você E não É um projeto De desgraça E não É um projeto De infelicidade Não é É um projeto De perdição Não é um projeto Maldito Não é um projeto Para esculhambar você Não é como Eu trouxe aqui Esse testemunho Desse homem Que fez Esse voto secreto Gente Esse não era O projeto De Deus Para a vida dele Esse foi um projeto Que ele acabou Atraindo sobre si Como é que nós vamos Vai entender a cabeça Da gente Não é verdade Olha Como eu tive Dificuldade Em pôr a minha cabeça No lugar Os primeiros anos Da minha conversão Foi para pôr A minha cabeça No lugar Porque Dependendo De como a gente Vive Desordena A mente Da gente Dependendo Da família Onde a gente Cresceu Desordena A cabeça Da gente Dependendo Do que foi Ensinado Para você Você tem Uma vida Desordenada Porque o que você Aprendeu Não bate Com a realidade Mas foi o que você Aprendeu E olha Quantas casas Nas quais As pessoas Crescem Ouvindo palavras Terríveis Palavras negativas Palavras malditas Que vão entrando Vão ficando Ao ponto da pessoa Assumir isso Sobre ela mesma E traçar Para si Um projeto De derrota Eu não vou Dar conta A minha vida Não vai para frente Tudo que eu começo Eu não termino É só eu pôr as mãos Que a coisa Desanda É Eu nunca Tenho sorte Tudo acontece De errado Comigo É sempre Na minha vez Que as oportunidades Acabam São pensamentos Que vão entrando Em nós Por força Da tentação Sabe Não se engane Que muitas vezes O diabo Inspira isso Na boca E no coração Das pessoas Que estão A nossa volta Para naqueles momentos Mais marcantes Dizerem isso Para nós E isso vai criando Uma cadência Na vida da gente Ao ponto Da gente Assumir Para nós Um projeto De vida Fracassado E as vezes Mortal Mas esse Não é o projeto De Deus Para você Não é projeto De Deus Que você se mate Não é vontade De Deus Isso para você Nunca Não é vontade De Deus Que você tenha Uma vida Triste Apagada Então o Senhor Te diz Eu sei Muito bem Do projeto Que tenho Em relação A você É um projeto De felicidade Não De sofrimento Esse projeto De sofrimento Não é o meu plano Para você Tenho para você Um projeto De felicidade Vou dar a você Um futuro Vou dar a você Uma esperança Qual futuro Qual esperança Como é que isso Entra na vida Da gente Quando Me invocar Diz Irei Em frente Será que não está Na hora De você Chamar Deus Será que não está Na hora De você Tomar a decisão De não levar Mais essa questão Adiante Se não for Pela força De Deus Se não for Com a sabedoria De Deus Tem coisas Que a gente Não tem como Renunciar São responsabilidades Nossas Não adianta você dizer Eu quero lavar as mãos Eu não quero mais pensar nisso Pode falar Meu filho Vai bater na sua porta De novo É responsabilidade sua Às vezes a gente fala No momento da raiva Vou lavar as minhas mãos Eu não vou dar mais pitaco Não passa meia hora Está dando pitaco De novo Às vezes quem ouve Fica até aliviado Ai graças a Deus Não vai dar mais pitaco Tira a égua da chuva Daqui a pouco vai dar de novo Porque não adianta a gente falar Que a gente não vai entrar Em algumas coisas Que dizem respeito a nós Mas você já fez a experiência Você já viu Que apesar de todas As suas tentativas A coisa não vai pra frente Não vai pra frente O que que está faltando? Quando me invocardes Ireis em frente Como essa mãe Que viu a situação Da sua filhinha estacionar Como essa mãe Que viu a sua filhinha Ir morrendo aos poucos Começando com rigidez Com os olhinhos Ficando vesgos Parando de falar Parando de andar Ataque Parando o coração Ataque cardíaco Você quer Evidência maior De algo que parou A vida da menina Estava parando Mas o amor Desta mãe E a fé Desta mãe Não permitiu Que ela parasse E aí vem a palavra De Deus Quando me invocardes Ireis em frente Como esse homem Que não ia passar Daqueles 50 anos Tenho certeza Que ele não iria passar Quando me invocardes Ireis em frente Não ia Mas agora vai Porque diz o Senhor Vou mudar o seu destino Onde era a morte Eu colocarei Vida Onde era sofrimento Eu colocarei Felicidade Onde não havia futuro Vou dar futuro A você Bobo de você Se não tomar posse Desta palavra Iludido de você Se preferir Dar ouvidos Aquilo que te Destrói Aquilo que te Joga para baixo Do que dar ouvidos Aquele Que pode te Elevar Até as alturas Olha a palavra De Deus Quando me invocardes Ireis em frente Quando orardes A mim Eu vos ouvirei Meus queridos Nós temos que colocar Fora do nosso coração O medo de Deus Não nos ouvir Afastar essa cisma Que a gente tem De que Deus Não nos escuta Jesus Estava na barca Com os discípulos Quando arrebentou Uma tempestade E eles ficaram Tomados de medo Porque eles acharam Que eles iam afundar Por causa da violência Dos ventos E Jesus voltando-se Para eles Diz Para que tanto medo Homens de pouca fé Para que tanto medo Se Jesus está com você Tire do seu coração Esse medo De que Deus Não vai te ouvir Porque ele não trai Quem confia nele Ele não quebra A promessa dele Quando me invocardes Eu vos ouvirei Quando me procurardes Me encontrareis Vós me encontrareis Quando me seguides De todo o coração Eu me deixarei Encontrar por vós De todo o coração Quando você reza Com fé E com amor Milagre acontece A gente precisa Aprender isso O primeiro milagre Que acontece Quando nós oramos Com fé e amor É que nós fazemos A experiência De Jesus Vivo Junto de nós Porque Jesus É Deus Conosco Qual é o milagre Da oração Marcio? Porque a oração Presentifica Jesus Junto de nós A oração Tem o poder De nos colocar Na presença De Deus Quando você se sentir Realiza uma libertação Realiza uma libertação Tão poderosa Na sua vida Que o diabo É incapaz De continuar Na sua presença A oração Tem o poder De colocar A gente Diante de Deus A oração Nos põe Aonde o demônio Não vai Por isso Nós precisamos Rezar Ainda mais Quando a gente Se sente Atormentado Nos nossos pensamentos Jesus É Deus Conosco Não precisamos Ter medo Você já se perguntou Por que aquele Que pode ver Em poder E glória Quis ver Como uma criança É o que a gente Celebra Nesse mês Do Natal Ele veio Como uma criança Você sabe Por que? Porque Nenhuma criança Traz medo Para a gente E porque Na criança Existe Uma promessa De recomeço A família Recomeça No bebezinho Que chegou Quanto o casal Estava por um fio Para terminar O matrimônio E as vezes O bebê Que chega Vem trazendo Tanta graça Tanta bênção Que aquela família Se consolida Se reconstrói Eu não estou Dizendo aqui Que engravidar É remédio Para problema De casal Ah então A gente Não tem coragem De resolver Nosso problema Vamos ter filho Não estou dizendo Isso não Estou dizendo Que a criança Que chega Traz sempre Uma bênção De Deus Como ela E muitas Vezes Com a chegada Daquele bebezinho Também vem a cura Dos relacionamentos Vem o maior amor Entre marido e mulher A família Parece que lança Raízes mais Profundas Não é A família Recomeça No bebezinho Que chegou E com Jesus É um recomeço Com Deus É recomeçar Com Deus Jesus É a garantia De que acima De todo mal Deus é sempre Por nós Deus quis ficar Ao nosso lado Sabe Não entenda Natal Como Papai Noel Rena Luzes e presentes Tudo isso é bonito Sabe E tudo isso Teve raízes cristãs Mas você sabe O comércio Aproveita tudo E transforma tudo Para poder vender coisas Então às vezes A gente esquece Que a árvore de Natal Essa árvore Que a gente vê É um pinheiro Porque o pinheiro É verde Mesmo na neve Nada tira A esperança Daquela árvore Ele sobrevive Mesmo Aos Frios Mais violentos Sempre verdinho Só que no pinheiro Do Natal Tem frutos Você já viu Essas bolas As bolas de Natal São frutos Frutos vermelhinhos Porque quem está em Deus Produz fruto Em todo o tempo Em Jesus Nós somos Aqueles que produzem Fruto o tempo inteiro É isso que a árvore de Natal Quer dizer para nós Que do lenho da cruz Vem toda a vida Uma vida que Perpassa toda a nossa história Os momentos alegres Mas os momentos de dor Os momentos de vitória Mas também os nossos fracassos Ali a esperança vibra Por que que tem luz? Porque Jesus é a luz do mundo Por que que Natal Tem gente que diz Natal das luzes Não Todo Natal É o Natal das luzes Todo Porque Cristo é a luz Que veio para iluminar o mundo Só que as vezes Você vê gente Que nem cristão é Tá lá Coloca as luzes do Natal Põe a árvore Faz tudo Só porque é bonito Aí é só a casca Todos esses sinais São muito bonitos Mas não tem nenhum Que supera o presépio Nenhum Porque Natal É Deus dizendo a você Que você pode recomeçar Você pode recomeçar Uma criança nos foi dada Para dizer para nós Que a vida brota no meio de nós Em Deus você pode recomeçar Que nesta nova tentativa É Deus dizendo para mim e para você Que nesta nova tentativa Tudo pode ser diferente Porque Deus está com você Márcio Eu já tentei tantas vezes Tenta de novo Tenta com Deus Tenta agora Márcio Mas eu já venho tentando Tenta rezando Mas eu já venho rezando Aqui está uma coisa Que você pode fazer melhor Quando esgota todas as nossas possibilidades Quando nós já fizemos tudo Que estava ao nosso alcance Tem uma coisa que a gente ainda pode fazer Rezar E se rezou Rezar mais ainda Eu lembro de uma vez Padre Léo contando Diz que uma senhora chegou para ele Disse assim Padre Léo Eu estou pensando em acabar com o meu casamento Porque eu já fiz de tudo E o meu marido não muda E o Padre Léo olhando para aquela mulher De cima e embaixo Aí ele falou Mas a senhora já fez de tudo Já fiz de tudo Padre Léo Já fiz de tudo Para o meu marido mudar Mas ele é muito difícil Eu sou uma pessoa de oração Eu sou uma pessoa de Deus Eu sou uma pessoa boa Eu tento agradá-lo Fiz de tudo Mas o meu marido Não muda de jeito nenhum Padre Léo olhou para ela e disse assim Então levanta a saia Ela fez igual você Ela congelou Ficou olhando para ele Como é que é Ele falou Levanta a saia Aí ela Mas Padre Ele falou A maldade está na sua cabeça Que eu não mandei você levantar até a cintura É para levantar só até o joelho Aí ela levantou até o joelho E ele já estava olhando para ela Uma mulher de mãos muito bem feitas De unha feitinha Toda cheia de cremes E o joelho Bonitinho Ele apontou para os joelhos dela e disse A senhora ainda não fez tudo Que está ao seu alcance Cadê os calos Nos seus joelhos Em oração Pela sua família Pelo seu marido E pelos seus filhos Se nós não rezamos o suficiente Nós ainda não fizemos tudo Que está ao nosso alcance Quando orar Diz É que ireis em frente Gente A nossa vida é movida pela oração Olha Quanto mais pesada Uma vida Mas ela precisa de força Você empurrar um Fusca Não é igual você empurrar uma caminhonete Que não é igual você empurrar um ônibus Às vezes você vai começar E parece que nem está saindo do lugar Você vai empurrando Você vai empurrando Você vai fazendo uma força Mas de tanto você fazer força O ônibus vai saindo do lugar Ah, mas para empurrar um ônibus Tem que ser muita gente Não, às vezes uma pessoa só até consegue Mas é devagarinho É insistindo Não é empurrando e parando Quando você para Volta tudo a estacar zero Você começa do zero de novo Aí a força tem que ser grande de novo Muita gente sente uma grande dificuldade Em mover as situações da sua vida Porque usou a oração Como uma pessoa que vai empurrar um ônibus Para Empurra um pouquinho e para Não Você tem que manter a força Você tem que manter a perseverança Você tem que, olha Igual mistura Fermento na massa Você tem que ir misturando a sua oração Naquela situação Vai misturando a oração Vai misturando Vai chamando pela presença de Deus Vai confiando em Deus Vai pedindo a sabedoria de Deus Eu te juro que essa massa vai fermentar Eu te juro que esse bolo vai dar bom Você verá com seus próprios olhos Mas tem uma coisa que você precisa fazer Quando orar, ireis em frente É procurando o Senhor Que você o encontra Então eu lhe garanto Que nessa tentativa Que você faz com Deus Tudo pode ser diferente Por que mais? Porque Deus vai estar com você Porque você permitiu Deus estar com você Porque você não desistiu Porque você não empurrou com a oração Um pouquinho e parou Mas você manteve o vigor da oração Mesmo que a sua oração seja fraca Ela consegue se ela for insistente Mais vale a oração fraca e insistente De uma pessoa Do que a oração forte e cortada Pontual de uma outra Não é a gente rezar um pouquinho e parar É a gente manter-se em oração Porque manter-se em oração É manter-se na presença de Deus Enquanto você estiver na presença de Deus Você acha Que o demônio vai conseguir ficar ali ao seu lado Não vai Enquanto nós vivemos essa vida Minha gente Nós precisamos aprender a não desistir Aprenda a não desistir Nós devemos confiar mais Nós precisamos pedir a Deus Que nos inspire novos caminhos Que nos mostre alternativas Para nós chegarmos na nossa meta E pedir a Deus Sobretudo Perseverança Nós precisamos pedir a Deus Essa graça Mas estou fraco Estou desistindo Não aguento mais Estou perdendo minha esperança Então peça a Deus Perseverança Confie mais Vou confiar mais em Deus Esses dias eu me peguei Tendo uns pensamentos assim negativos Pensamentos pessimistas Disse não Vou confiar mais Esse pensamento é falta de confiança Vou confiar mais Vou acreditar sim Naquilo que deve ser acreditado E não na derrota Vou contar para você um segredo A vida ela parece sombria Até a gente decidir recomeçar Enquanto você não decide recomeçar Sua vida é escura Sua vida é nublada Mas quando nós tomamos a decisão De recomeçar É imediato A alegria entra no coração da gente Por que você vai ficar adiando? Por que você vai deixar para depois? O remédio que você precisa Que você pode tomar agora Nós temos que aprender A recomeçar sempre gente Inclusive para um dia nós ensinarmos isso aos nossos filhos Uma das coisas mais importantes Você pode ensinar ao seu filho A sua filha é recomeçar Porque se o seu filho aprender a recomeçar A vida será uma escola para ele Aprendeu, apanhou aqui Bateu contra a parede ali Mas ele se levanta e ele começa Com essa queda ele aprendeu onde tem tropeço Ele aprendeu onde tem buraco Ele aprendeu onde tem uma parede De tanto tentar ele vai ficar bom Ensine o seu filho a recomeçar Como é que eu vou fazer isso, Márcio? Com a vida Com o seu testemunho A infância é o período em que a criança Aprende as coisas mais essenciais E mais indispensáveis Por isso a parte mais importante Da educação dos nossos filhos São as coisas que nós escolhemos Que nós queremos que os nossos filhos aprendam É você quem faz essa seleção Você ficar falando, argumentando Não tem sequer um milésimo Da influência que tem o seu exemplo verdadeiro Tem muito pai que é bom de papo Mas o seu filho não olha para as suas palavras Seu filho olha para a sua vida Não adianta um pai chegar para um filho E dizer assim Você tem que escolher bem a sua esposa Você precisa ser uma pessoa presente na sua casa Você precisa ser fiel à sua mulher Quando ele vive no bordel Quando ele gasta o dinheiro dele fora de casa Quando ele divide a mesa com os amigos de boteco Mas não divide a mesa com as pessoas da casa dele Arruma tempo para os de fora Mas não tem tempo para os de dentro Isso aí é um ensinamento cruel O que nós ensinamos fica sem valor Quando os nossos filhos nos vêm fazendo o contrário Daquilo que nós ensinamos O que adianta você dizer ao seu filho que não desista Quando nós mesmos não temos coragem para recomeçar Não Conosco Não Coloca a mão sobre o seu coração Fecha os seus olhos um pouquinho O que ensinamos Para os nossos filhos Para as pessoas que nós amamos Quando nós falamos de bondade Mas nós fazemos o mal A ilusão de uma vida agradável e fácil Gente É a ideia mais nociva que nós podemos enculcar numa criança Porque a vida não é feita só de coisas agradáveis E eu te digo de verdade Inspirada a música que o Emmanuel trouxe para nós É difícil a caminhada A caminhada com Jesus Não irmão A caminhada da vida Porque a vida não é fácil para ninguém Quando você diz para o seu filho que tem vida fácil Você está mentindo A vida não é fácil E isso é iludir uma criança É crucial que as crianças aprendam desde cedo A trabalhar A fazer o bem A recomeçar Desde cedo Coloque as mãos sobre o seu coração mais uma vez E peça Senhor Eu quero dar esse testemunho na minha casa Eu quero dar esse testemunho na minha vida Senhor Para os meus filhos Porque se eu viver bem a minha vida E tentar todos os dias ser uma pessoa melhor Os frutos da minha vida O meu testemunho educará meus filhos Se você viver bem a sua vida Se todos os dias você tentar ser uma pessoa melhor Tentar recomeçar os frutos Os resultados O seu testemunho O seu testemunho Vai educar seus filhos Este é o maior presente de Natal Que você pode dar ao seu filho e a sua filha Não desista da sua família Não desista da sua casa Não desista do seu matrimônio Não desista do seu trabalho Não desista de lutar contra essa doença Não desista Mas traga Deus para dentro do que você está vivendo com coragem Até agora você tentou sem Deus A partir de agora Escreva essa palavra no seu espelho Quando me invocardes Ireis em frente Quando orardes a mim Eu vos ouvirei E acrescenta embaixo entre parênteses Senhor Tu me prometeste E você verá se a palavra de Deus Se cumpre ou não se cumpre Vamos pedir ao Senhor que venha agora Sobre nós com o seu Santo Espírito Senhor Dá-nos o teu Espírito Santo Senhor Senhor envia teu Espírito Santo sobre nós Porque com ele nós podemos ter um novo começo Nos nossos relacionamentos No nosso trabalho No perdão a nós mesmos Perdoe-se Peça o Espírito Santo Para vir te ajudar Você a se perdoar Perdoe-se Para você Recomeçar Vem Espírito de Deus Nós reclamamos ao Espírito Convença-nos dessa palavra Abre nossa mente Para compreender Abre nossos olhos para enxergar Nossos ouvidos para ouvir E assim Verdadeiramente trilharmos esse caminho Que o Senhor nos chama hoje Alguém chama Ele me ama Ele me ama Ele me conduz E me quer feliz Ele fala Que eu caminho junto com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho é o da porta estreita sim Porém ao acabar junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom servir Ele quer uma resposta Ele quer Uma resposta É a perseverança É a perseverança Todo dia De você, irmão É difícil Ele não nos engana A caminhada Mas vale a pena Por isso Ele te estende a mão Não caminhamos sozinho Ele está conosco Vem me seguir E eu caminho junto Com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho é o da porta estreita sim Porém ao acabar Junto de mim Essa é a promessa Você vai entender Porque é bom É bom É bom Eu quero agradecer a Deus E nós podemos Continuar esta oração Por alguns minutinhos E a imagem que me vieram de um caderno Branco Folhas brancas Para Deus nos dando A oportunidade De um novo recomeço Mudarei O vosso destino O que significa isso Para você Enquanto você Ouvia essa pregação do mar Para muitos de nós Como se Desvendasse os nossos olhos Para enxergar situações Que nós precisamos Deixar de lado Você que vive no vício Coloca a sua mão Uma mão com a outra E faça a sua oração Quietinho se você pode Sente um pouquinho Você que está agitado E deixe o Senhor Falar ao seu coração As direções concretas Porque a palavra de Deus Faz isso com a gente Ela nos leva A atitudes concretas Na vida E Ele já te mostrou Durante a pregação Essa música Você que ficou muito Identificado com essa música Com esse convite de Deus Vem me seguir Vem me seguir Eu te estendo a mão É o Senhor que fala Para mim Para você Paula Você não está sozinho Márcio Você não está sozinho Filho Filha Acorda Você não está sozinho E isso te dá coragem Para recomeçar E você não precisa pensar Numa vida toda Você precisa pensar agora Nas atitudes que você Precisa fazer hoje No dia de hoje Obrigada Senhor Porque o Senhor Nos dá clareza Isso é graça Do Espírito Santo Junto com essa bênção De desvendar o olho De muitos de nós O Senhor dá essa graça Que você pediu Do batismo no Espírito Santo Da graça do céu Que te visita Na sua casa No seu trabalho Onde quer que você Se encontre Coração aberto Graça de Deus Que chega Seu coração está aberto Graça de Deus Que alcança você Muito obrigada Senhor Que coisa boa hein Val Estou vendo você aí quietinho Está querendo rezar mais? Estou querendo rezar mais Minha gente É verdade Nós precisamos ter Essa confiança em Deus Acreditar que Com Deus A gente nunca está No prejuízo Deus muda a nossa sorte Ele nos ama E não vai permitir Que o mal Chegue a nossa vida Se não for pra de fato Tirar um bem maior E ontem Quando aquela senhora Nos encontrou aqui embaixo Val Você vai lembrar Que é da cartinha de ontem Que você contou Ela perdeu o filho Foi Mas ela veio cantar Osana Brasil Mesmo com um desfecho Que não foi o que ela gostaria Não era o que ela esperava Claro que ela esperava Qual mãe que vai esperar isso Mas eu vi uma mulher de fé Eu abracei Eu disse pra ela Obrigada pelo seu testemunho Que você veio testemunhar Que mesmo na dor Você não desistiu do caminho de Deus E isso é verdade Deus consegue nos orientar Se a gente não desistir É isso que o Márcio falou Ela não desistiu Isso mesmo Eu já vou trazendo testemunho Vou mostrar fotinho pra vocês Porque esse testemunho tem fotinho Mas eu começo contando já A graça de Deus E aí agradecendo Gente, quando o programa acontecia Muita gente enviando o Pix Através do pix.doação Arroba cancionova.com A gente tá aguardando mesmo Que você mande pra nós A tua doação Não tem valor estipulado Mas a Canção Nova Precisa de você Nesse mês de dezembro Tá bom? Então abraços A tantos amigos queridos Que foram passando por aqui Pelo nosso e-mail O seu comprovante Já vou direto então Ao testemunho A graça de Deus Sendo derramada Em nossa vida Deixa eu pegar aqui Que foi o Fernando Que mandou pra nós No título ele colocou Tudo pode ser mudado Pela força da oração Olá nossos amigos Estamos vindo contar Um pouco da nossa história E do que Deus Nos permitiu viver Nos últimos anos Somos Fernando E Gleisciani Somos de Itaú Na Minas Gerais Somos casados Há 12 anos No final de 2013 Após 3 anos de casados Fomos presenteados Com o anúncio De uma gestação Muito esperada Era um menino Nosso Felipe Porém ainda No início da gestação Descobrimos Uma insuficiência Placentária E a médica Nos disse Que o nosso bebê Ainda no ventre Corria risco Eminente de morte Ele não estava Recebendo os nutrientes Nos cercamos De oração E de ajuda De profissionais Mas com 31 semanas Quase 8 meses A médica Como havia previsto Precisou antecipar O parto Porém as complicações Da prematuridade Ficaram bem evidentes Dentro da UTI neonatal Foram 6 dias De um verdadeiro calvário Ora melhorava Ora piorava E no dia 22 de maio De 2014 A médica nos chamou E disse humanamente Que não tinha mais O que fazer Que o nosso bebê Iria falecer O pegamos no colo E foi muito difícil Ver os batimentos cardíacos Irem terminando 130, 100, 60, 40 Quanto sofrimento Até que de fato Se cumpriu A promessa de Deus E o Felipe voltou Para a casa do pai Seguimos em frente 8 anos se passaram E com esses 8 anos Muitas consultas médicas Exames, cirurgia E nada de chegar A segunda gestação Em 2020 Na quaresma Rezamos o terço Da medalha das duas cruzes Por 40 dias Pedindo a Deus Por nós E por nossas necessidades E no dia 12 de julho De 2022 Dois anos depois De muita oração Oração diária Do terço Da medalha Das duas cruzes Nós tivemos a graça De receber O nosso outro bebê O nosso Pedro Nossa gratidão A Deus Por esta grande graça Nós já estávamos Nesse território eucarístico Celebrando 19 anos de casado E tivemos o privilégio De conhecer todos vocês No Osana Brasil A canção nova Nos ensina a rezar E a não desistir E eu vou mostrar para vocês Como é que eles fizeram Vou fazer um book aqui Viu diretor Segura aí Celso Eles fizeram foto Do Pedro no ventre Olha aqui Na canção nova Está vendo? Deixa eu ver se eu consigo passar Aqui Meu do céu Olha só que coisa mais linda Aqui já com o Pedro nos braços Na canção nova também Olha só Como a gente brinca O bora e recheado Mas aqui Com a gente Olha a Paula Meu Deus Foi de ontem Que eu quis ficar com ele Exatamente É uma popurice esse Pedro É o pessoal de Ubar? Não Esses aqui são de Itaúna São de Neves também Foi outro casal Foi mesmo Olha só que coisa mais linda Esse bebê A gente quase pegou para nós É verdade É aquilo que eles disseram Tudo pode ser mudado Pela força de oração Oito anos De diagnóstico De que eles não poderiam ter filhos E eles não desistiram Perseverando na oração Não mudaram Mas não mudando só a direção Direcionaram para o lugar certo Não entraram em desespero Mas escolheram orar E insistiram no rumo certo No rumo certo Nós somos de Deus Nós somos de Deus E que bom Que Deus nos deu a graça De ter um canal de evangelização Chamado Canção Nova Eu sou agradecida Assim como vocês sócios Assinam aqui as cartinhas Dizendo É por isso Que eu ajudo a Canção Nova Quando a gente escuta Um testemunho desse A gente também diz É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Vou pedir para o nosso diretor Colocar na tela Que a gente já tem resultado Do esforço Márcio Dessa família linda Canção Nova Quero ajudar a chegar aos 100% Desse mês de dezembro Chegamos aos 28 Março Subimos 4 São aí os 72% Que estão faltando Nós temos pela frente Os 16 dias úteis 4,5% ao dia Mas o que significa isso Significa que é possível Significa que está em nossas mãos Também Significa que Deus Quer que a gente Chegue aos 100% Ele nos dá a graça Mas a graça de Deus Produz os seus frutos Em cooperação conosco Então cada um Precisa trazer a sua parte Também É o óbulo da viúva Gente Você lembra Quando lá Jesus estava na entrada Do templo Muita gente dava ouro E dava dinheiro Em grandes quantias E uma viúva Foi lá e entregou Pouquinho Moedinho E Jesus vira para os apóstolos E diz Essa daí Deu mais do que todos E disseram Mas como? Porque ela deu Tudo que ela tinha Aquilo que nós damos a Deus Que está dentro da nossa possibilidade de dar Deus multiplica Então hoje eu quero convidar Todos aqueles que se sentem Como aquela viúva Que acham que o que tem É pouquinho demais E que não vai fazer diferença Aos olhos de Deus É a maior doação Então ajude A canção nova Então já aqui Até no finalzinho do programa Meu pedido para você E o pedido de cada um de nós Faça a sua doação Doação.cansaonova.com Se você entrar aí Você vai ter as contas Você vai ver como fazer uma transferência Você vai ter a nossa chave do Pix Você consegue imprimir um boleto Mesmo sem você ser sócio Você consegue imprimir o boleto Todos os meios estão à sua disposição Eu tenho certeza que você vai achar um Que é mais fácil para você O importante é agora A família canção nova Se animar Se unir E partir para a prática Vamos lá Vamos lá Fazer com que essa ajuda Se torne concreta Vamos lá A gente espera você O Márcio deu o endereço Agora você encontra a sua forma Tem gente que já acostumou Está doando pelo Pix Chega rapidinho aqui para nós E inteiro A valor que você escolheu Em sete segundos daqui Olha Paula Inclusive teve uma sugestão Deixa eu Acho que é a Jaide Jaide É ela mesmo Ela disse assim Val Eu fiz o Pix Jaide Costa Fiz o Pix em homenagem ao Monsenhor Jonas Lança aí Val Pix Monsenhor Jonas Porque ele completou 58 anos de vida sacerdotal Ela disse Eu já comecei E estou desafiando a todos A também fazerem o Pix Em homenagem aos 58 anos de vida sacerdotal Do Monsenhor Jonas Fica aí a dica também O bom do Pix Porque mesmo no final de semana Você pode nos ajudar Então hoje é sexta Mas sábado e domingo Você também pode se organizar Junto com a sua família Para ajudar a Canção Nova Nesta evangelização Obrigada Val Boa sexta-feira Bom Osana Brasil Obrigada Osana Brasil Para todos nós Márcio Daqui a pouco Você já vai para o palco A gente se encontra no palco 10h30 está começando a pregação Combinado A gente vai acompanhar contigo Eu convido você Para continuar com a gente Amanhã às duas da tarde A minha pregação No Osana Brasil Vem para cá Vai ser bom demais Encontrar você Manoel Obrigada Viu Vamos encerrar com música Vamos lá gente Deus abençoe Obrigada maestro Até a pouco também Eu estou indo lá para o palco Até segunda maestro A gente vai continuar aqui No Osana Brasil Termina com a gente Deus abençoe Só um abraço pessoal De Curitiba No outro final de semana Tem a Braça Curitiba 2022 Eu para Adriana Zandoná Ironista Pudaro Na casa de missão Da Canção Nova 17 e 18 de dezembro Tá bom? Pegando esse abraço né? Vamos lá Vamos lá É chegada a hora De celebrar Vitória de Deus Na sua vida Vem com alegria Comemorar Os feitos de Deus Na sua história Partilhar com os irmãos Tudo o que Deus fez E juntos proclamar São tantas perguntas São poucas as respostas E você? Como tem vivido? Tem sido protagonista Na sua história Ou apenas figurante? Os tempos são urgentes A vida não para E você? Tem enterrado seus talentos? Você que assim como eu Traz em si tantos questionamentos É hora de mudar De estar aberto A revolução Que só Deus pode fazer Em sua vida De 12 a 15 de janeiro Acampamento Revolução Jesus Eclosão E partiu apressadamente Chegaram as agendas Canção Nova 2023 Ideais para organizar o seu dia a dia E a sua vida de oração Confira os modelos disponíveis Agenda Pai das Misericórdias Nossa Senhora das Graças São Miguel Arcanjo Medalha das Duas Cruzes Jesus Misericordioso Acesse Loja.cancionnova.com Ou ligue 12-3186-2600 Produtos Canção Nova Presentes que transformam vidas O Senhor se torna íntimo dos que o temem E lhes manifesta a sua aliança Salmo 24 Versículo 14 Meu nome é Eduardo Eu tenho 10 anos Eu estou aprendendo músicas E o que estava difícil para mim Que eu conhecia no teclado Se tornou mais fácil O cara que ele ajuda a realizar um sonho Que você teve vontade de fazer alguma coisa Que sempre gostou E ele ajuda você a se aprofundar naquilo Como profissionais adequados E esse lugar é um lugar de respeito E conhecimento nas histórias Que as crianças podem gostar Ajudar a Canção Nova Fazendo uma transferência Pelo aplicativo do seu banco É um jeito fácil e prático de doar Acesse o aplicativo do seu banco no celular Vá até a área de transferências Coloque os dados da conta Data, senha E se for preciso Toque ou senha eletrônica Confirme Confira nossas contas Em contas.cancionnova.com E doe por transferência bancária Deus abençoe sua generosidade Menino do interior Uma homenagem ao Monsenhor Jonas Abib Estará conosco Os missionários da comunidade Canção Nova Marlúcia Lopes Júlio Brebal E cantando pra gente Samuel Ferreira Padre Jonas Nós te amamos Olá, bom dia pra você Em todo o Brasil Agora são 9 horas e 34 minutos Sexta-feira 9 de dezembro de 2022 O boletim de notícias já está no ar E aí você vê imagens da capital paulista Céu bonito Nesta sexta-feira A mínima é de 18 graus E a máxima não passa dos 32 E a gente já começa esta edição Falando para do Papa Francisco Em vídeo mensagem para a Arquidiocese de Rosário Na Argentina Por ocasião do ano mariano O Santo Padre exorta a rezar pelas famílias De modo especial Por aquelas que sofrem com a pobreza Indigência e falta de trabalho E o Brasil vive a expectativa para a beatificação de Isabel Cristina Mineira martirizada em 1982 A cerimônia será amanhã A repórter Monize Amorim já está a caminho de Barbacena, Minas Gerais Cidade onde acontece a celebração Bom dia Monize Bom dia Sidney Bom dia a todos É isso mesmo A nossa equipe já está a caminho da cidade de Barbacena Onde acontecerá amanhã A partir das 10 horas da manhã A cerimônia de beatificação da Isabel Cristina A celebração será presidida pelo cardeal Raimundo Damasceno E estão esperadas cerca de 10 mil pessoas para a cerimônia A nossa equipe Sidney deve chegar em Barbacena Hoje por volta de 11h30 No fim da manhã E hoje à noite Nós estaremos ao vivo da cidade No Canção Nova Notícias Mostrando como estão as expectativas E os últimos preparativos Para a cerimônia amanhã Monize Amorim para o Boletim de Notícias Obrigado Monize E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Anuncia daqui a pouco os nomes dos primeiros ministros Do futuro governo As indicações são para os ministérios da Fazenda Da Defesa, Justiça e Segurança Pública E também o da Casa Civil E a diplomação do presidente eleito Será na segunda-feira Na sede do Tribunal Superior Eleitoral Francisco Coelho tem as informações A diplomação de Lula e Alckmin Está marcada para acontecer Nesta segunda-feira Às duas da tarde No plenário do Tribunal Superior Eleitoral A cerimônia marca o fim do processo eleitoral E com os documentos em mãos Eles podem tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023 O documento será entregue pelo presidente do TSE Ministro Alexandre de Moraes A diplomação dos eleitos para a presidência da República É de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral Já a diplomação dos eleitos para os cargos de senador, deputado e governador Fica a cargo dos tribunais regionais eleitorais de cada estado De Brasília, Francisco Coelho para o Boletim de Notícias Hoje é dia de decisão Perdão Que começam as quartas de final da Copa do Mundo do Catar E o Brasil enfrenta a Croácia ao meio-dia Pela primeira vez na Copa do Catar O técnico Tite deve repetir a escalação do Brasil E manter a equipe titular que goleou a Coreia do Sul Nas oitavas de final O treinador da seleção decidiu manter o zagueiro Éder Militão Como titular da lateral direita contra a Croácia Alex Sandro, titular nos dois primeiros jogos Está recuperado da lesão Mas começará no banco de reservas Assim, Danilo, mais uma vez, atuará na lateral esquerda A provável equipe titular será Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar Rafinha, Vini Junar e Richarlison Quem vencer enfrenta a Holanda ou Argentina Na semifinal da próxima terça-feira Às quatro da tarde O que abre e o que fecha nesta sexta-feira Por conta do jogo A repórter Aline Mércio tem os detalhes Bom dia Sidney A todos que nos acompanham Pois é Sidney, começando pelo funcionamento Dos hospitais, amas e unidades básicas de saúde Que funcionam normalmente Inclusive durante o horário do jogo A CPTM, os trens de São Paulo Metrôs e ônibus Também funcionam normalmente Com atenção aí para possível mudança No horário de pico Porque muita gente vai sair mais cedo Do serviço hoje Rodízio de veículos Continua vigorando em São Paulo Nesta sexta-feira Viu Sidney? E lembrando que a segunda Federação Nacional dos Bancos Os bancos em todo o Brasil Terão um horário especial de funcionamento Por conta aí dos jogos Eles funcionarão das nove da manhã Às onze da manhã Param e retornam Às três e meia da tarde Até às quatro e meia da tarde Os postos do INSS Permanecem fechados durante todo o dia Nesta sexta-feira E lembrando que o comércio aí Tem autonomia De fechar ou não Durante o horário do jogo O que a gente está vendo É que muitos fecham E depois reabrem E o movimento hoje Na cidade de São Paulo Sidney também está bem tranquilo A gente está aqui na Avenida Vergueiro Que costuma ter muito trânsito De sexta-feira nesse horário E o trânsito hoje está fluindo Muito bem, viu? Voltamos aos estúdios Obrigado, Aline A troca de prisioneiros Entre Estados Unidos e Rússia É destaque internacional hoje Caso Britney Greener É destaque do New York Times Segundo o jornal Putin usou a dor das famílias Para negociar O presidente Vladimir Putin Da Rússia Tornou as coisas ainda mais dolorosas Para os Estados Unidos Que entregaram um traficante de armas Condenado Em troca da libertação da atleta A libertação da estrela Do basquete americano Põe fim a uma aprovação De dez meses Em que ela se tornou Moeda de troca Entre Moscou e Washington O The Guardian destaca Rússia instala lançadores de foguetes Na usina nuclear de Zaporizia Há relatos de que cinco civis Foram mortos na região Nesta quinta-feira Vamos saber como fica o tempo Nesta sexta-feira Confira os detalhes na previsão Chovem em alguns estados Do centro-norte do Brasil Sendo mais forte no Amazonas Acre, leste do Mato Grosso Goiás e norte de Minas Gerais E território Capixaba O sol predomina em boa parte Da região nordeste e no sul Na capital gaúcha As temperaturas atingem Os trinta e oito graus Na região do Vale do Paraíba Interior de São Paulo Acontece o acampamento Osana Brasil Para quem vai participar Encontrará um dia mais quente Com máxima de trinta graus Há pouca possibilidade de chuva E a umidade do ar Deve ficar em quarenta e oito por cento O boletim de notícias Fica por aqui Mas continue ligado Em nossa programação E a gente se vê Logo mais no Canção Nova Notícias Às quinze para sete da noite Fique com Deus E até lá Fiz aqui alguns exames E a médica disse que eu poderia estar com uma pancreatite A médica fez um exame mais profundo E ela me disse Padre, você vai ter que ficar internado Porque realmente as suas enzimas estão muito altas E normalmente ela disse Que as enzimas do pâncreas Fica ali em torno de sessenta Mais ou menos ali Eu estava com mais de trezentos Não é? Se olha, você vai ter que ficar sete dias De dieta zero Só no soro e na glicose E se dentro desses sete dias As suas enzimas não baixarem Você corre um certo risco de morte De óbito E o médico me deu quarenta por cento De chance de eu via óbito Se não baixasse as enzimas Nesses sete dias E por graça de Deus Depois desses sete dias Não é? Veio a notícia Que as minhas enzimas Tinha baixada Baixado todas Não é? Eu só posso acreditar Que foi a graça de Deus Ele está conosco Quinquagésima quarta edição Dos prêmios de comunicação Da CNBB Concedeu o prêmio Dom Luciano Mendes de Almeida A Canção Nova Pelo site Noticias.cancionova.com Este é um reconhecimento público Pela comunicação A serviço da dignidade humana Agradecemos a todos Que acessam E apoiam a evangelização Da Canção Nova Fique bem informado Noticias.cancionova.com Visite o Santuário Do Pai das Misericórdias Aproveite para conhecer A imagem de São José Pai de Jesus Você encontra na área externa Do Santuário São José É o grande exemplo De pai e amigo De trabalho E amor a Deus Que ele nos ajude A realizar nosso trabalho De maneira Santificada Fazendo por amor A Deus E em sua presença Que é capaz De tudo Santificar Esperamos por você Leituras que te aproximam do céu Confira os lançamentos Da loja Canção Nova Livro Cantinhos dos Filhos Redição do livro Cerco de Jericó Livro Sementes de Coragem Livro Pai Nosso Livro Santidade no dia a dia Acesse Loja.cancionova.com Oligue 1231 86 2600 Você precisa exercitar a sua alma O programa Jovem Sarados Tem o objetivo De te fortalecer No processo de conversão diária Através da alegria da palavra Da formação espiritual E de testemunhos de vida Deus quer falar o teu coração Nosso coração se enche de esperança Porque nós almejamos o céu Sexta às dez e meia da noite Tem jovens sarados Academia para a sua alma Aqui na TV Canção Nova Sou eu, diz o Senhor Que me sagrei um rei em Sião Minha montanha santa Disse-me o Senhor Tu és meu filho E eu hoje te girei Pede-me Te darei por herança Todas as nações Tu possuirás os confins do mundo Tu as governarás Com centro de ferro Agora, ó reis Compreendei isso Instruí-vos, ó juízes da terra Servi ao Senhor com respeito E exultai em sua presença Prestai-lhe homenagem com tremor Para que não se irrite E não pereçais Quando em breve Se acender sua cólera Felizes, entretanto Todos os que nele confiam É interessante que Muitos judeus Até o povo que andava com Jesus A multidão Queria fazer Jesus E proclamar Jesus rei Porém, Jesus sempre rejeitou Essa questão de ser proclamado rei De maneira humana E o que é que Jesus Responde para Pilatos? A minha realeza O meu reinado Não é deste mundo Por isso que confunde Entre a realeza humana E a realeza divina O Pilatos fica meio perturbado Porque não entende muito Porque ele só tem a visão Da realeza humana É um rei Que se manifesta A sua realeza Indo para a cruz E é uma realeza Totalmente diferente Por isso que Jesus Desconcerta todo o reinado humano Porque a realeza de Jesus Cristo Ela veio reinar Nos corações E nas vidas das pessoas Levar as pessoas Para o reino do céu Ao longo da história Vimos várias representações De Cristo Como uma figura monárquica Principalmente no período bizantino No século IV Muitos ícones Eles retratam Jesus Como um rei Uma figura majestosa Com uma coroa Sentada em um trono E na mão Geralmente um cetro Ou um globo azul Representando o universo A igreja teve seu início Num pequeno ponto Do Oriente Médio E com o passar do tempo Com a atividade missionária Dos apóstolos A igreja se expandiu Chegando assim na Europa Depois de 300 anos De perseguição Pelo Império Romano Constantino se converteu E essa união de Roma Com a igreja Foi vista como A vitória de Cristo Sobre o império Mais poderoso da Terra Cumprindo assim A profecia de vários santos Que dizia Que a águia romana Daria lugar A cruz de Cristo E assim se iniciou O período Que muitos teólogos Os interpretaram Como o início Do reinado de Cristo Sobre a Terra Paz aos mártires Paz Paz a eles O Senhor vem resgatar Essa cidade de crimes E soberba E vós sois a sua legião E do mesmo modo Com que ele resgatou O pecado do mundo Com seu suplício E seu sangue Quero agora Que resgateis Com o vosso martírio As iniquidades de Roma Estás aqui Mostras o caminho Pois não é em Jerusalém Mas aqui Nesta cidade Que queres criar A tua capital Queres com essas lágrimas E esse sangue Edificar a tua igreja Aqui Onde Nero Impera Se erguerá O teu eterno reino Aqui Onde César Reina até hoje Cristo reinará Para sempre A queda do império romano Se deu mediante As invasões bárbaras Mas a igreja de Cristo Se manteve forte E inabalável Com isso Converteu muitos Os povos pagãos E os seus líderes Que se tornaram reis cristãos Ali se iniciava O período da idade média A cristandade Era um conjunto De monarquias católicas Cujos reis Estavam sempre subordinados A autoridade da igreja Na pessoa Do santo padre o papa Desse modo Cristo reinava Não só no plano espiritual Mas também no temporal Muitos santos Tiveram a visão de Cristo Como o rei do universo Sentado em um trono Segurando em sua mão Um cetro Aí a igreja Ela já estava em paz Porque a igreja Ela tinha a supremacia Nos reinados Muitos reis católicos Eram obedientes ao papa A igreja Ela estava vivendo Em uma tranquilidade De um certo modo Por causa Do avanço Do catolicismo E da obediência A Roma O próprio reinado Os próprios reinados Foram entendendo Que o reinado Deles Estava submetido A um rei maior Que é Jesus Cristo Por isso que surgiu Muitos santos Porque Além de ter A oportunidade De investir Em uma vida espiritual E o sentido humano Da vida das pessoas E proporcionava Com mosteiro Com diversas ordens Que surgiram A reclusa A reclusa Das pessoas Para viver Uma vida De santidade E a igreja Proporcionava Isso E com o surgimento Das ordens Foram surgindo Também os santos Entendendo Que Esse estilo De vida Novo Levava Além de tudo Até o Senhor Jesus Como rei Senhor Da vida Deles No qual Eles investiram Bastante a vida Com o fim Da idade média O renascentismo Trouxe a tono Paganismo O humanismo E também O ateísmo Com a ideia De que o homem E não Deus Deveria estar No centro De todas as coisas A cristandade Foi dividida Pela revolta protestante E séculos depois Isso se agravaria Ainda mais Com eventos Que mudariam Para sempre A história da humanidade Em uma das aparições Do Sagrado Coração Jesus pede A Santa Margarida Maria Lacoque Que diga Ao rei Luís XIV Que consagre A França Ao Sagrado Coração De Jesus E ali Estabeleça Essa devoção Mas o rei Ignorou o pedido De Jesus E anos depois Acontecia ali O episódio mais Icônico da história A Revolução Francesa Que matou O rei Luís XVI Neto de Luís XIV E fez assim Uma guerra Contra a igreja Iniciava assim Um período Cruel E sangrento Depois da Terrível República Do Terror A França Tentou fazer um caminho De volta à monarquia Mas não durou muito Uma visão De Santa Catarina Labore Previu que novas Revoluções viriam E mais uma vez O rei da França Seria arrancado De seu trono O povo francês Rejeitou O seu próprio monarca E outras nações Seguiram o seu exemplo O pior de tudo Que a sociedade Que antes Era o bastião Da cristandade Agora rejeitara Cristo E a sua igreja Fazendo alusão A Sagradas Escrituras O mundo bradou Não queremos Que Ele reine Sobre nós Nosso Senhor Me apareceu No Santíssimo Sacramento Durante a Missa Cantada Como um rei Tendo a cruz Ao peito No momento Do Evangelho Pareceu-me Que a cruz Caía aos pés Do Nosso Senhor E que Ele não estava Com as insígnias reais Todas haviam caído Por terra Tive então Os mais obscuros E tristes pensamentos Pensei que o rei da terra Havia se perdido O despojado O despojado da realeza Daí pensei então Sem saber explicar Dos males Que viriam Sobre a extensão De toda a terra A revolução industrial Foi o ponto-chave Do advento Da modernidade E com ela Pensamentos Como positivismo Humanismo E até mesmo O ateísmo Surgiam de forma Crescente Era assim O ser humano Cada vez mais No centro De todas as coisas É, mas a igreja Como mãe e mestre De toda a humanidade Quis lembrar ao mundo A autoridade Que Cristo deve ter Na sociedade Por meio do Primeiro Conselho Vaticano Que teve como intuito Confirmar verdades de fé Que há muito tempo Foram sendo esquecidas E reafirmar A autoridade de Deus Sobre todas as coisas E foi aí que surgiu O termo Reinado Social de Cristo É um dogma de fé Que Jesus Cristo Possui uma autoridade Soberana Sobre a sociedade Civis E mesmo Sobre os indivíduos Que as compõem Portanto As sociedades Em sua existência E ação coletiva Mesmo os indivíduos Em sua conduta Privada Estão obrigados A se submeterem A Jesus Cristo E a observar As suas leis O mundo Porém Parecia não dar Ouvidos A voz da igreja E novos males Vieram afligir A sociedade E assim como Como em outros tempos A recusa do reino de Cristo Trouxe ao mundo A guerra A peste E com uma nova revolução Um novo inimigo Se apresentou O comunismo E mais uma vez A igreja se levantou Por meio do Papa Pio XI Em 1925 Para instituir Solenemente A festa De Cristo Rei Como forma De combater O crescimento Do pensamento Laicista Que se opunha Aos valores Cristãos Para nós Também soou A hora De provermos As necessidades Dos tempos Presentes E de opormos Um remédio eficaz A peste Que corrói A sociedade Humana Fazemo-lo Prescrevendo Ao universo Católico O culto De Cristo Rei E o apelo Da igreja Surtiu efeito Ao passo Que reanimou No coração Dos fiéis Católicos O amor Por Cristo E por sua igreja E no ano Seguinte A instituição Da festa De Cristo Rei Ocorreu no México Um levante Católico Contra o governo Comunista De Plutarco Elias Cálius Que suprimiu Os direitos Da igreja E declarou Perseguição Aos cristãos Em pleno Século XX No entanto Um exército De católicos Se formou Fazendo oposição E conquistando Muitas vitórias Sob o estandarte Da Virgem De Guadalupe Com o seu bravo Viva Cristo Rei Como Cristo Pode reinar Na nossa vida É uma pergunta Talvez um pouco Complexa Principalmente No mundo de hoje Porque em primeiro Lugar Precisa ter Uma adesão A Cristo Não tem como Eu ser um súdito De um rei Se em primeiro lugar Eu não aceito o rei Então em primeiro lugar Precisa aceitar o rei O rei Jesus Em sua vida Para que ele possa reinar Reinar onde? Na nossa família Precisa reinar No meu trabalho Na minha vida civil Naquilo que eu escolho Como realidade De consagração Também para aqueles Que são consagrados Cristo não pode Ocupar Um coração Que está cheio Então é primeiro Esvaziar de si Para que depois O reinado de Cristo Aconteça O reino de Deus Começa em nós Não podemos só esperar Um reino que vem Mas precisa começar Acontecendo na nossa vida Aí está a dificuldade Do mundo hoje Porque para que o rei Reine É preciso abrir mão De si mesmo Deixa Cristo reinar Nos seus sentimentos Na sua vida matrimonial Na sua casa Na sua família Naquilo que você vai fazer Cristo precisa ser o primeiro E sendo o primeiro Ele se torna rei Mas isso é um esforço Pessoal de cada um E digo Só acontece isso Para as pessoas Que buscam Deus E rezam No credo católico Professamos que Jesus Cristo É o filho unigênito De Deus Gerado e não criado Consubstancial ao Pai E por ele e para ele Foram feitas todas as coisas Assim como no livro Do Apocalipse Que diz que Jesus É o alfa E o ômega Ou seja O início E o fim De todas as coisas Por isso Tudo que existe Está debaixo Do seu domínio E também Por isso A igreja presta O culto a Jesus Como Cristo Rei do universo Hoje mais do que nunca Nós precisamos Propagar Cristo Como o rei da sociedade Nas famílias E principalmente No coração humano Para que assim Possa se concretizar Aquilo que nós pedimos Todos os dias Em nossas orações Venha a nós O vosso reino Quem de vocês Está disposto A deixar a sua casa Sua família Seus estudos Até mesmo Seu namoro Para vir nos viver Em comunidade O batismo No Espírito Santo Do Padre Jonas Na verdade Foi uma verdadeira Profecia Da canção nova Do que ela é E do que ela será E do que ela será E do que ela será A CIDADE NO BRASIL 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 DAI ME ALMAS E FICAI COM O RESTO Então, a partir daquele momento O Padre Jonas trouxe Essa frase DAI ME ALMAS E FICAI COM O RESTO Que é bíblico Está em Gênesis Mas também Faz parte da salesianidade Do Padre Jonas Porque Dom Bosco Também usava muito isso O projeto DAI ME ALMAS É um projeto De salvação de vidas O foco desse projeto É a vida humana É a pessoa É tocar numa vida Que é transformada Que é renovada É tocar numa vida Que é modificada A partir da experiência De evangelização Da canção nova Por meio do projeto DAI ME ALMAS O projeto DAI ME ALMAS É o pulmão Da evangelização Canção nova DAI ME ALMAS E FICAI COM O RESTO Porque esse Essa foi a fé De Dom Bosco Porque para Dom Bosco Era o principal Era ganhar almas Para Deus E a canção nova A missão da canção nova É essa Ganhar almas Para Deus Eu fiquei muito impressionado Quando veio Os restos mortais De Dom Bosco Para a canção nova E no esquife DA MINHA ALMAS DA MINHA ALMAS DA MINHA ALMAS Imagina o que vai escrito Numa esquife Numa lápide É um resumo Da vida da pessoa Dom Bosco Era DAI ME ALMAS Então Esse nome DAI ME ALMAS Para o padre Jonas É a evangelização E chegou um ano Desafiador Para a canção nova Que foi o ano De 1997 Quando A canção nova Tinha já Alguns horários De programação Na televisão Só que Veio o desafio De Realmente Adquirir um canal De televisão Para a canção nova O que eu acho Mais lindo Mais vibrante Mais assim Incrível Extraordinário É que os três Eles vão Para Aracaju Para comprar Mas sem dinheiro Isso que é o legal Isso que é a fé Que a gente aprende Com o padre Jonas A Bíblia E quando o padre Jonas Impelido por Deus Mas claro Tendo pessoas Que foram chave Também nessa história Como o Dom Lessa O Frei Hans Da Fazenda da Esperança Que foram canais de Deus Dizendo para o padre Jonas Da Geradora Em Aracaju Imagine a ousadia Do padre Sem ter De fato Aquele valor E Realmente Confiar na ação Da providência divina Porque tanto O Frei Hans Quanto o Dom Lessa Falaram para o padre Jonas Que Deus iria providenciar Foi nesse momento Depois também De a humanidade Frágil da gente Não é Dizendo Não tenho recurso Não conseguimos Um ano Que me lembrei Do padre Jonas Ele tinha uma estação De rádio Por lá Ele disse O padre Jonas Trabalha com comunicação Quem sabe Se ele não vai se interessar E liguei para ele Eu acho que ele estava Em Costa Rica Não estava ali no Brasil Foi a Luzia Santiago O pessoal lá Que me atendeu Ele disse Ele está fora Alguém de lá A Luzia Alguém de lá E aí Quando ele voltou Nós nos comunicamos E eu disse Para que era Que eu gostaria Que ele viesse aqui E tal E ele me perguntou Você tem o dinheiro Dom Lessa Eu disse Eu já teria comprado O padre Jonas Mas eu também não tenho Eu digo Nem eu Nem o senhor Não tem Nós não temos Mas Deus tem o dinheiro O que ele não quer É que isso seja A minha glória Ou a sua glória Mas a glória dele O que nós ficamos sabendo É que o padre Alu e o Eto Tinham ido Para Caracaju Ver a possibilidade De uma geradora Nisso a comunidade Já começa a interceder Porque todo mundo sabe Que a possibilidade De uma geradora Significa Milhões E a gente fica E aí Como se fará Quando o padre anunciou Que ia comprar A TV Eu já pensei Como é que vai Como é que ele vai fazer Porque eu já tinha visto O padre um dia Olhando ali no fundo Onde a rádio difusão Falando Você está vendo aqui Que vai ser um grande estádio A gente escuta A gente escuta muito dizer A gente dá o passo Deus põe o chão Foi isso que eles fizeram E aí o padre Jonas falou O que você acha Eto O Eto falou Vamos confiar Que o nosso pai é rico Se o pai do céu quer Ele vai dar E lembro Dessa reunião Que quando ele saiu De Aracaju Ele veio para a Cachoeira Paulista Ele se reuniu Na casa Onde a gente Chamava Brincava de casa Das 20 e mais Que morava 20 meninos E aí Mas toda a comunidade Cabia dentro daquela casa Numa sala E ele foi contando Olha eu fiz isso Agora nós vamos precisar Trabalhar muito Divulgar muito Vamos fazer camiseta E aí eu lembro Que a gente aprendeu Até a fazer camiseta E eu lembro De uns varais Assim Com a camiseta Secando Porque tinha Aquele silco Aquela coisa Que era de De gravar A marca Do projeto Da Em Almas Com o roxinho De Dom Bosco Que saiu muito 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 Porque as pessoas O povo de Deus Entendeu o porquê Daquela camiseta Aquilo era o que? Vendia a camiseta E arrecadava o que conseguia Para que a gente pagasse Mensalmente Várias parcelas Para aquisição Da TV Canção Nova A geradora comercial Da TV Canção Nova Em Aracaju Sergipe Foi lindo o início Desse projeto Precisamos gritar Sobre os telhados Vem Senhor Jesus Com todo o ardor Pelos fins dos tempos Mas como Acreditar no que não se pode ver? Como caminhar no escuro? A certeza Sempre foi uma Acreditar na profecia O medo Não pode nos parar Há muitas almas Para salvar Naquele momento Tendo uma geradora De televisão A ideia Naquela época Era essa Onde tivesse uma pessoa Nós íamos chegar A palavra de Deus Ia chegar Então isso era o que importava As almas As vidas das pessoas O resto Como a gente ia pagar Ou como que a gente É outra É outro problema É eu toda assustada Porque é assim O padre tem inspiração O padre Jonas O Eto vai na inspiração dele E eu fico rezando Assustada Última Oferta 4 milhões e meio E aí A novidade Não só no Ter descido Mais 500 mil Vem a novidade De poder ser pago A prestação 4 milhões e meio 500 mil De entrada Esse Se não me engano 200 mil 300 mil Mensais Uma coisa dessa Não me lembro bem agora O que eram 200 mil reais por mês O que era Uma fortuna Para nós Eu não tive dúvida Nenhuma Que ia acontecer Eu só pensava Como é que vai ser Mas que vai acontecer Então assim Nós sentimos isso Um misto de medo Responsabilidade Mas de muita alegria De muita alegria Os olhos brilhavam De saber que aquelas pregações Do padre Jonas Principalmente as dele Iam chegar em todos os lugares Foi uma fé Houve ali uma atitude de fé De um profeta Chamado Jonas Abir Que convocou a comunidade E a comunidade prontamente Os seus filhos Foram também ali Junto com ele E abraçaram Essa proposta de fé Do padre Jonas E Deus não deixou faltar As 24 parcelas Foram honradas E a compra da geradora Da TV Canção Nova Foi quitada Com muito suor Esforço Iniciativa Do povo de Deus Mas também De cada missionário Que confiou Junto com o padre Jonas E dentro Essa maravilha Dessa inspiração Não foi fácil Foi muito difícil Mas quando nós lançamos Para aqueles que estavam conosco Pelo canal dos cavalos Pela TV a cabo Pela rádio Veja que a gente não tinha televisão ainda O povo abraçou Por isso Nós temos um povo conosco Projeto da Em Almas Na verdade Não é Da Canção Nova Projeto da Em Almas É do povo Daquele povo resgatado Das pessoas que se convertem Das pessoas que perseveram Que são batizadas no Espírito Santo Não é um projeto Dá-me dinheiro É Dá-me Almas É todo o Carisma Canção Nova Que vai resgatando pessoas Que vai buscando almas Onde quer que elas estejam Então pra mim Essa é a maior conquista É o ser humano É o resgate do ser humano E quando nós falamos Ganhar almas Não significa alma Né As almas aí É por aí Pelos ares Não Ou quando morrer Não Almas pessoa O ser humano A programação da Canção Nova Ela leva Fé pra pessoa Ela leva esperança Ela leva amor Ela leva alegria Então eu não sei se eu consigo me explicar Mas Você tem que produzir algo Pra pedir dinheiro Que não é pra você Você tem que produzir algo Pra pedir dinheiro Que é pra salvar uma família Que tem um filho drogado Que é pra salvar uma família Que tem um alcoólatra Que é pra salvar um casamento Sabe Quando eu olho para o projeto Da Emi Almas Hoje Chegando aos seus 25 anos Olhando para a história Meu Deus Quanta vida tocada Quanta vida transformada Quantas famílias Quanta evangelização Chegando no lar De cada pessoa De cada família Então É um projeto De salvação das pessoas Das famílias Dos jovens E os testemunhos Que foram chegando Ao longo dos anos Eles mostram Que é muito mais Do que dinheiro Quando você toca Num testemunho Você entende O que é Projeto Da Emi Almas Enquanto tiver Uma pessoa Que precisa escutar Sobre a pessoa De Jesus Cristo O projeto Da Emi Almas Estará ali presente É um plano eterno É um tempo eterno E se não fosse O projeto Essa TV Não estaria Não é hoje É a história E hoje está aí A canção nova Espalhada em todo o Brasil O Padre Joana Subiu Depois devagarinho Ele foi Multiplicando A presença Porque era um canal Que poderia realmente Ter depois Outros Outros canais Se ligados Era só Saber trabalhar E buscar Foi o que ele fez Mesmo As pessoas Tocando em nossa humanidade Porque somos pessoas Mas há em nós Uma força sobrenatural Que eu não tenho dúvida Que faz parte Dessa profecia Que é o projeto Da Emi Almas E da fé Do nosso Pai Fundador Que nos impulsiona Vai em frente Evangelize Dê tudo Dê tudo Porque há muitas almas Que precisam se encontrar Com Deus Quando a gente para E pensa nisso A gente vai vendo A nossa missão Precisa continuar Ela não pode parar O projeto Da Emi Almas Precisa ir em frente Ele precisa seguir em frente Porque há muito mais pessoas Que precisam se encontrar Com o Senhor Você não tem como Não se encantar Por esse projeto A Canção Nova É uma obra de Deus Toda obra Onde tem pessoas Tem defeitos Tem falhas Mas a sua missão É como a igreja A igreja católica Ela tem uma missão Ela é santa A Canção Nova Também é E ela tem uma missão Claríssima Salvar o máximo De pessoas Que a gente puder Levar para Jesus É um privilégio Poder fazer parte Dessa missão Um sim nos precedeu Para que pudéssemos Admirar Tão grande obra Um homem Precisou desafiar A lógica desse mundo Padre Jonas Abib Um coração Pobre Um desbravador Uma alma profética Um pai Eu não sei falar do padre Sem me emocionar Eu não estou falando De uma coisa Estou falando de um pai De uma pessoa Que eu amo Vou conseguir O padre Jonas Eu me emociono De falar dele Porque ele é uma referência Não só para mim Mas para muitos jovens A minha geração Né? Esses dias Eu disse para ele Padre Jonas Se eu fosse definir o senhor O senhor é o profeta do amor E da alegria Porque quando Eu o conheci Em 73 Eu era uma jovem Desanimada Eu era uma jovem Na depressão Por várias perdas Por situações Na minha vida Quando ele sorriu Para mim E falou de Cristo Eu vi que Jesus É a alegria dos homens Quem está me vendo aí Que não tem vontade De dar um abraço Um beijo para Jonas Porque eu mais escuto Eu falo junto Ah, eu tenho um sonho Aí eu falo junto Com a pessoa Eu queria dar um abraço No padre Jonas Mas não vai dar agora Porque ele não está podendo Eu falo Não adianta Eu estou dando um abraço nele Padre Jonas Nem palavras Porque Acho que se Não fosse ele Acho que Nenhum de nós Estaríamos aqui Com todo o respeito Do mundo Mas o padre Jonas É um insano Porque quem olha Ele não tem limites Por isso essa coisa Do daime almas Porque para ele não tem Enquanto tiver Pessoas Necessitadas De ouvir o evangelho Então isso no padre Sempre me encantou Ele chega no lugar Muda tudo Tudo começa a chorar Olha ele Esse é o padre Jonas O padre Jonas Para mim É um profeta Ele é ousado Ele é ungido Ele é um comunicador De Deus Do evangelho E que faz de tudo Para esse evangelho Chegar a todos Os que ele puder Ele ensinou Como é que faz Todo mundo copia hoje Lógico Nada de criptoscopia Todo mundo copia hoje O padre Jonas Mas quem foi pioneiro Quem acreditou Quem ensinou Como é que você mantém Uma TV Foi ele Ele teve essa coragem Conversar pela rádio Os meios de comunicação Com uma pessoa Com uma radinha De meio quilowatt Pegava bem Até metade do cemitério As alminas Metade do cemitério Eu via Os outros bairros Não via nada Tão fraca que era a rádio Ele já falava Do sistema Que ensinou a comunicação Muita gente riu Desse homem Porque o ser comunicador Não basta anunciar Falar de Deus Ou proclamar a palavra O comunicador É aquele que comunica a vida E ele comunica a vida O padre Jonas Habib Ele sempre nos ensinou Mas ele nos ensinou Não falando Vivendo E ele sempre viveu Em caráter de urgência Tudo era urgência E se ele pudesse Ele estava aqui agora Ele estava pregando Ele estava proclamando Mas hoje especialmente Ele é o comunicador Na dor O padre Jonas Sempre nos dizia Deus não vai nos poupar Dos sofrimentos Porque quando nós Fomos pregar Nós vamos conseguir Sentir a dor Daquela pessoa Porque como não amar Um homem desse O que ele fez Tão inovador Para o mundo A maneira Que ele fez Então a gente se emociona Porque é de verdade É de verdade Esse projeto E é um privilégio Investir a vida Na missão De evangelizar Eu sou muito agradecida Ao padre Jonas Se eu posso falar Alguma palavra Para ele É gratidão Obrigada pelo seu sim Obrigada pelas noites Mal dormidas Pelo cabelinho branco Né? É Pela saúde gasta Na evangelização Isso nos motiva Então esse fato De Deus não nos poupar Também é uma lição De projeto Daime Almas Porque a primeira alma Que Deus quer É a minha Nossa vida E o nosso sim Se renovam A cada dia Ao romper da aurora A nossa alma Vigia A espera Do Senhor Que vem Porque sabemos Ele virá E não tardará E no amanhã Onde estaremos? Eu vou estar sempre Com o padre Jonas Eu só vou sair Da casa nova No caixão Recomendado já Com o estampo De Nossa Senhora de Fátima Em cima Mas eu vou estar sempre Com o padre Jonas Sempre vou amar O padre Jonas Sempre Eu tenho muitas fraquezas Muitos defeitos Muitas mazelas Mas eu digo Eu quero morrer Por esse projeto Daime Almas Então eu quero Fazer parte disso Eu quero estar Cada vez mais Velinha Cabelo branco Né? Cada vez mais Branco Mais envelhecida Nesse desafio De buscar alma De mostrar Para o mundo Que Deus Nos ama Incondicionalmente E que todo mundo Tem jeito Eu preciso continuar Em frente Então essa força Motora Literalmente Que é o projeto Daime Almas Vai alimentando A minha vocação Que aonde eu estiver Eu sou Canção Nova Aonde Se tiver vida Em mim Aonde a Paula estiver Na Canção Nova Em qualquer lugar Do Brasil E do mundo Ela respira Essa missão Né? E ela foi criada Para isso Quero estar evangelizando Até Jesus voltar No meu coração Tem tantos sonhos Ainda para evangelizar Que ainda não foram Concretizados O Pai João A gente vai sonhar Com o evangelho Na casa das pessoas Onde ela está E esse sonho Chama-se Projeto Daime Almas Chama-se Sistema Canção Nova De comunicação Caminhamos sim Caminhamos na confiança Que o nosso Pai do céu Nunca nos deixará Sem o seu auxílio Que tudo o que temos É para a salvação Dos filhos de Deus É responder ao clamor Dai-me almas Dai-me vidas Dai-me salvação O que me vem no coração Agora assim Para dizer olho no olho Né? É que Quando nós Temos Deus Nós somos muito felizes As tribulações vêm As dificuldades virão Mas em Deus Nós temos essa certeza Que tudo passa Só Deus Basta Então seja bem-vindo Você que está aí E que vai escutar Esse projeto E vai se encantar Com esse projeto E vai vir também Fazer parte Desse projeto Do Monsenhor Jonas Abib Porque não é um projeto dele Né? Ele escutou de Deus Acreditou Vá Realize E chame os jovens Faça com os jovens Que com os jovens É mais fácil E ele está convidando Continua convidando Deus continua nos convidando Para essa missão Me leve até as pessoas E tenho certeza Que você vai ser uma pessoa Extremamente realizada E grata Eu quero dar aquele abraço Né? Apertado Aquele suspiro dobrado Para você Nosso sócio Para os anjos Para os anjos da confiança Porta a porta Tudo isso é projeto Da Emia Alma Os arrecadadores Os que estão no anonimato Mas também Para você Que quem sabe Vai Ver esse documentário Que mal conhece A Canção Nova Então quero dizer Para você O barco já está Em alto mar Então vamos juntos Pescar homens Para Deus Pescar pessoas Dispostas também A levar essa mesma Experiência de encontro Pessoal Que nós tivemos com ele Leve para a sua casa Leve para a sua família Mas se expanda Leve para outros também Porque de fato Os tempos são urgentes E a nossa missão Não pode parar Nós precisamos Resgatar almas Então muito obrigada Eu quero agradecer Muito a Deus Por essa oportunidade E a você E vamos chamar outros Sabe por quê? Porque é muito bom Ser de Deus Take 4 Âncora 3 Que beleza né É um sonho Um sonho de Deus Realizado no nosso meio É sonho de Deus Que a TV Canção Nova Chega ao seu lado Algo novo Começa a surgir Pelos ares Nosso Brasil Esse novo É o que Deus nos dá Como amar E ficar pra lutar Já começa a nos contagiar Pois foi dela que Deus Não quis usar Já começa a nos contagiar Pois foi dela que Deus Só quis usar Humanamente era impossível Mas porque essa é uma obra de Deus Parece que Ele quis mostrar É coisa minha Esta câmera Esta câmera evangelizou Essa câmera levou Programas na sua casa Nós queríamos fazer programas de qualidade Queríamos Mas não tínhamos as câmeras Nós íamos esperar A ter as câmeras Muita gente Muita gente nos humilhou Gente o padre Jonas Foi humilhado Muitas vezes E aguentei firme A humilhação Né Do Jonas Estar tendo Essa coragem humilhante Né De fazer programa Com essas câmerazinhas Olha a câmerazinha Desse jeito Fiz Fiz e vou fazer Quando um dispositivo misterioso aparece Esses três amigos encaram uma jornada de aventuras através do tempo Eu vou levar vocês ao tempo e ao lugar em que a desobediência Destruiu o mundo Em uma viagem com Cris, Joy e Gizmo Explore toda a Bíblia Não perca Superbook Sábado Às cinco e meia da tarde Aqui na TV Canção Nova Olá Agora eu vou te apresentar O Centro de Atendimento Comunitário O CAC Vamos lá Ele é um projeto da área de assistência social Mantido pela Fundação João Paulo II Que oferece cursos e atividades como Informática básica Robótica Marketing digital 3D para games Culinária Crochê e tricô Designer de sobrancelha E muito mais Todas essas atividades promovem a inserção social e a valorização da vida Graças à generosidade de várias pessoas Você também pode fazer parte Juntos podemos construir um mundo melhor Natal chegando e bate a dúvida Qual é o melhor presente para as crianças e adolescentes? Chega de dúvidas O melhor presente é livro E a Paulinas tem os melhores livros infantos juvenis Contos de fadas Clássicos eternos Histórias bíblicas E muito mais Sem dúvidas Livros da Paulinas São os melhores presentes Natal de amor Paulinas Bendito seja o Senhor que ouviu a voz da minha súplica Nele confiou meu coração E fui socorrido Salmo 27 Versículo 6 Neste tempo em que comemoramos 20 anos da primeira festa da misericórdia celebrada na Canção Nova Queremos oferecer a vocês textos marcantes que nos levam a uma conversão verdadeira E motivam uma caminhada rumo a fonte inesgotável de misericórdia Confira uma seleção de documentos e pregações importantes para o registro histórico e espiritual da Divina Misericórdia Organizados por mim, Daniela Miranda e o Padre Alex Consagre-se você também a Divina Misericórdia Produtos Canção Nova Presentes que transformam vidas Programa Circulando dessa semana Você vai conferir lugares de beleza, cultura e muitas curiosidades Direto da Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte Vem circular comigo! Música Este programa é livre para todos os públicos Música 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 Oh, 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 zona Brasil Oh, 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 zona Brasil Nós já estamos no ar Nós vamos cantar essa música mais uma vez Eu quero que você levante a bandeira do Brasil Quem trouxe a bandeira da sua caravana também, quem trouxe aí para as câmaras mostrarem para toda a nação brasileira, que nós estamos aqui orando pelo Brasil também glorificando a Deus por tudo aquilo que vivemos no ano de 2022, as vitórias do Senhor mas também orando pela nossa nação, pelo nosso povo por isso levanta aí a bandeira do seu estado, estou vendo o pessoal ali do Pará da sua comunidade também da sua caravana, grupo de oração Nossa Senhora de La Salete Igaratinga, Minas Gerais Paróquia São Miguel Jequitinhonha, Minas Gerais tem mineiro aqui agora também tem muita gente do Pará, cadê o pessoal do Pará? aqui, ali, ó muita gente, tem alguém do Nordeste aí? vocês são da onde, povo lindo? Aracóas muito bem na palma da mão, vai! é chegada a hora de celebrar a vitória de Deus na sua vida vem com alegria comemorar os feitos de Deus na sua história partilhar com os irmãos tudo o que Deus fez e juntos proclamar a vitória a glória do Senhor e cantar numa só voz eu sou de Cristo vem pra terção nova participar 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 de novo de novo Vem pra canção nova participar Rosana Brasil Rosana Brasil Rosana Brasil Rosana Brasil Rosana Brasil Mais uma vez! Pra terminar, vamos ver se vai dar certo aí Eu sei que a maioria aí já tem uma idadezinha depois dos 40, né? Mas não tem problema Na hora que a gente for cantar aquela primeira parte assim Rosana Brasil A gente vai pro lado, todo mundo primeiro pro seu lado direito Vamos lá? Vamos tentar! Rosana Brasil É, tá bonito Mas quem puder, você vai sair de um lugar um pouquinho Nem que seja assim Tá bom? Quem puder, sai com alegria Pro lado direito, depois pro lado esquerdo Vamos testar de novo? Rosana Brasil E a última, Rosana, lá de baixo, vai! Rosana Brasil De novo, mais uma vez, vai! Vamos lá! Pro ensaio que foi bom Agora vai ser valendo, hein? É chegada a hora de celebrar a vitória de Deus Na sua vida Vem com alegria comemorar os feitos de Deus Na sua história Partilhar com os irmãos tudo o que Deus fez E juntos proclamar a vitória do Senhor E gritar numa só voz Eu sou de Cristo! Vem pra canção nova Participar Vai, vai! Vai! Rosana Brasil Rosana Brasil De novo! Rosana Brasil Rosana Brasil Rosana Brasil Eu quero ver bem forte! Oh, 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 oh Rosana Brasil Fraterina! Oh, 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 oh Rosana Brasil Diga pro sermão que tá do seu lado Se o Espírito Santo agir em mim Fala pro sermão que tá do seu lado Se o Espírito Santo agir em mim Se eu permitir Quando Ele está aqui Eu verdadeiramente Sou livre Sou livre É só o esquenta, hein? Eu quero ouvir comigo assim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Faz um gesto comigo Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre De novo Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Todo mundo da esquerda pra direita assim comigo, ó Tu és bem-vindo aqui Este lugar é teu Pra você Visita as nossas almas Agora sim, ó Poder do alto vem Pra cima Aviva os corações Traz liberdade a todos nós Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Vai Tiaguinho Comigo assim, ó Tchá, tchá, tchá Tá bonito, hein, gente? Vocês são demais Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Este lugar é teu Visita as nossas almas Mas Poder do alto vem Chama ele, vai Poder do alto vem Pra cima Aviva os corações Traz liberdade a todos nós Quando o Espírito de Deus Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre E aplaudo o Espírito Santo de Deus Ele age no nosso meio Nos libertando Nos curando Pegue o seu braço Pegue o seu braço Inspira um pouquinho agora O Espírito Santo é esse Ruar, sopro Que gera vida Inspira mais uma vez Vai Deseje esse Espírito Santo De Força, intrepidez Ousadia Perseverança Ele que nos dá os seus dons Ele que em nós produz frutos De santidade Sem o Espírito Santo nós não somos nada Por isso Nós uma vez mais pedimos Venha sobre nós Espírito Santo Sobre a sua voz e peça com tuas palavras E com toda a alegria Você que estava na tristeza, na angústia E já foi liberto Nesta hora, eu sinto que o Senhor está fazendo isso Clame aquele que pode Tudo em tua vida O Espírito de Deus Que aviva os nossos corações Que renova as nossas forças Venha nos batizar nessa manhã Uma vez mais Espírito Venha revigorar o nosso ânimo Venha nos capacitar Para ouvirmos a palavra de Deus E mudarmos de vida Venha sobre nós Espírito Santo Vinge Espírito Santo Sobre a minha mente Sobre o meu coração Sobre todo o meu ser Venha sobre nós Sobre esse lugar Venha Espírito Santo E nos conduza Nós queremos agora também Estender as mãos sobre o Márcio Mendes E pedir sobre ele Esse Espírito Santo Peça com tuas palavras Diga Venha Espírito Santo Sobre meu irmão Sobre o Márcio Sobre a sua vida Sobre a sua história Sua vocação O seu ministério Venha sobre ele Poderosamente Dando a unção A unção do profeta Que ele fale Aquilo que tu tens para nós Nesta manhã Vinde Espírito Santo de Deus E nós entregamos o Márcio E a nossa vida Nas mãos Da bem-aventurada Virgem Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vamos nos sentando Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo aqui Este lugar é teu Visita as nossas almas Mais uma vez Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Este lugar é teu Visita as nossas almas Para terminar Para terminar Só você Com a mão no coração Tu és bem-vindo aqui Tu és Este lugar é teu Diga Visita a minha alma Visita a minha alma Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A paz de Jesus Esteja com você Deus te abençoe Osana Brasil Que seja de verdade Vitória de Deus Na sua vida Também você estar aqui Nunca nós visitamos Um lugar sagrado Sem receber de Deus Ali uma graça Havia uma graça Esperando você Nessa sua vinda Aqui a canção nova Eu quero convidar A todos nós Que estamos aqui A tirar do nosso coração A desconfiança De que nós Estamos aqui Nesse Osana Brasil De que nós Viemos visitar Este lugar sagrado De que nós Viemos até Agradecer a Deus Pelas vitórias Por muitas graças Alcançadas Mas tirar A tentação Que nos diz Que tem certas Coisas na nossa Vida Que vão continuar Iguais Não vão continuar Iguais Porque o nosso Deus É poderosíssimo Não vou dizer A vocês Eu vou dizer A você Você não Não sairá Daqui Sem Deus Ouvir a sua Oração E sem Atender Você Você será Atendido Pelo Senhor A sua oração Será eficaz Vai ter Força Porque nós Somos sempre Tentados A desconfiar O medo Que você Tem É fruto Da desconfiança Quando a gente Qual é O sintoma De quando A gente Fraqueja Na fé É o medo O medo Do futuro Medo Da doença Medo Da morte Medo De perder Um ente Querido Ponha O medo Para fora Agora Porque você Tem Jesus Com você Você tem Jesus Você não Está só A sua Vitória É fruto Da presença De Deus Na sua Vida Levante Bem alto A sua mão Direita E diga Eu tenho Deus Comigo A minha vitória Tem nome A minha vitória É Jesus Bata no seu peito E diga Eu sou uma pessoa De fé Eu acredito Na força Da oração Eu acredito No poder Do Espírito Santo Eu acredito Na presença Viva de Jesus No meio de nós Eu acredito Quem acredita Diga Eu acredito Quem acredita Em Jesus Diga Eu acredito Em Jesus Vivo Ressuscitado Amém 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 Diga ao seu Irmão Que está Sentadinho Do seu lado Nosso Senhor Tem para você Muito mais Do que você Imagina É grande A obra Do Senhor Para a sua Vida Segure a mão Desse seu Irmão E diga Você tem Pai Olha nos Olhos dele Diga Você tem Pai E esse Pai Te ama E esse Pai É rico Você não Vai levar Daqui Trocado Você vai Levar Herança E grande Abra sua Bíblia Comigo No evangelho De São Marcos No capítulo Nove Versículos Do Catorze Ao Vinte e nove Evangelho de São Marcos Capítulo nove Versículos do catorze Ao vinte e nove Todos encontraram Marcos nove Do catorze Ao vinte e nove Escute a palavra De Deus Quando voltaram Para junto Dos discípulos Encontraram-nos Rodeados Por uma Rodeados Por uma Grande Multidão E os Escribas Discutiam Com eles Logo Que a multidão Viu Jesus Ficou Admirada E correu Para saudá-lo Jesus Perguntou Que estáis Discutindo Alguém da multidão Respondeu-lhe Mestre Eu trouxe A ti O meu filho Que tem um espírito Mudo Cada vez Que o espírito O agride Joga-o No chão E ele Começa A espumar Ranja os Dentes E fica Completamente Duro Eu pedi Aos teus Discípulos Que o expulsassem Mas eles Não conseguiram Jesus Lhes respondeu Ó geração Sem fé Até quando Vou ficar Convosco Até quando Vou Suportar-vos Trazei-me O menino Levaram-no Quando O espírito Viu Jesus Sacudiu Violentamente O menino Que caiu No chão E rolava Espumando Jesus Perguntou Ao pai Desde quando Lhe acontece Isso O pai Respondeu Desde criança Muitas Vezes O espírito Já o lançou No fogo E na água Para matá-lo Se podes Fazer Alguma Coisa Tem Compaixão De nós E ajuda-nos Jesus Disse Se podes Tudo É possível Para quem Crê Imediatamente O pai Do menino Exclamou Eu creio Mas ajuda-me Na minha Falta de fé Vendo Jesus Que a multidão Se ajuntava Ao seu redor Repreendeu O espírito Impuro Espírito Mudo E surdo Eu te ordeno Sai do menino E nunca mais Entres nele O espírito Saiu gritando E sacudindo Violentamente O menino E este Ficou Como morto Tanto Que muitos Diziam Morreu Mas Jesus O tomou Pela mão E o levantou E ele Ficou de pé Depois que Jesus Voltou Para casa Os discípulos Lhe perguntaram Em particular Por que Nós Não conseguimos Expulsá-lo Jesus Respondeu Essa espécie Só pode Ser expulsa Pela Oração Palavra Palavra Da Salvação Vamos Aplaudir Com Força A palavra De Deus Aplauda Para Valer O que Foi Que Aconteceu Aqui Esse Homem Fez O que Muitos De vocês Aqui Estão Fazendo Esse Homem Tinha Um Filho Que Era Tomado Por um Espírito Diabólico Que O Atacava E ora Jogava ele No fogo Ora Jogava ele Na água Para Matá-lo Muitas Pessoas Quando Olham Essa Passagem Dizem Assim Mas Isso Aqui Não Era Coisa De Espírito Isso Daqui É Uma Doença Isso Daqui É Epilevera Epilepsia Contudo Epilepsia Não É Doença Epilepsia É Um Sintoma Tanto Que A Epilepsia Ela Pode Ser Originária De Vários Problemas Uma Pessoa Pode Desenvolver A Epilepsia Por Causa De Um Grande Choque Emocional A Pessoa Pode Ter Epilepsia Porque Tomou Uma Pancada Na Cabeça A A pessoa Pode Ter Epilepsia Porque Na Hora Do Parto Faltou Oxigênio No Cérebro Dela E Eu Poderia Ir Enumerando Para Você Várias Situações Que Tem Uma Raiz Diferente Uma Da Outra Que Produziu Esses Sintomas Epiléticos Na Vida Da Pessoa No Qual Ela Cai Se Contorcendo Toda E Neste Caso Aqui A Palavra De Deus Nos Mostra Que Esse Jovem Tinha Esses Ataques Epiléticos Por Causa De Uma Vexação Diabólica Inclusive Aqui No Palco Desse Centro De Evangelização Muitas Libertações Aconteceram De Pessoas Que Estavam Com Problemas Seríssimos Manifestando Inclusive Enfermidades No Seu Físico Por Causa De Opressão Espiritual Nesse Palco Aqui Do Centro De Evangelização Pregou Um Homem Chamado Padre Rufus Não sei Se você Ouviu Falar Dele E Um Dia Foi Trazido Ao Padre Rufus Para Ele Orar Um Homem Que Não Falava Mais Já Tinha Anos Que Ele Não Pronunciava Sílaba E O Padre Rufus O Atendeu Em Oração E Era Um Mal Espiritual Era Uma Opressão Diabólica Então Num Fim De Semana Ele Chegou Participou Do Acampamento Durante A Semana O Padre Rufus Foi Rezando Por Ele E Durante A Semana Esse Homem Começou Começou A Pronunciar Alguma Coisinha E Chegando Outro Fim De Semana Continuou O Acampamento De Oração Padre Rufus Trouxe Aqui No Palco Para Que Ele Pudesse Testemunhar Que Já Tinha Tido Um Progresso Através Da Oração E Quando Rezaram Por Ele Colocaram O Microfone Para Ele Dizer Aquele Pouquinho Que Ele Conseguia Aquele Homem Foi Libertado Completamente Começou A Falar Novamente Era um Problema Físico Sim Mas Qual Era a Raiz Espiritual E Muitas Outras Situações Eu posso Contar Para Você E E a Situação Desse Pai Ela Era Tão Difícil Tão Terrível Que Me Faz Desconfiar De Uma Coisa Eu Li Aqui Essa Passagem E Descobri Quem Foi Que Foi Levar O Menino Para Jesus Rezar Quem Cadê A Mãe Hã Aqui Nesse Centro De Evangelização Quem É Mãe Levanta A Mão Quando Seu Filho Fica Doente Quem Que Leva Ele No Hospital Ah Não É O Seu Marido Não Se O Seu Marido Pegar Seu Filho E Levar No Hospital Sem Você O que Isso Significa Você Morreu Estou Certo Porque A Gente Que É Pai Até Acompanha Mas Normalmente A Mãe Não Se Abstende Levar O Filho Gente Porque Que Essa Mulher Não Estava Lá Porque Provavelmente Ela Já Havia Falecido Porque Talvez Ela Não Aguentou A Dor De Ver Aquele Filho o tempo inteiro vivendo essa vida e esse pai se dispõe a pegar aquela situação que o torturava interiormente e levar aos pés de Jesus porque ele ouviu falar que Jesus poderia trazer resposta para o problema e a dor que o filho dele estava vivendo como muitos que estão aqui trouxeram diante de Jesus nesse acampamento de oração as suas necessidades é verdade ou não é verdade? quantos chegaram aqui trazendo para colocar aos pés de Jesus a súplica em favor de alguém que está sofrendo quantos vieram aqui rezar pelo seu próprio matrimônio quantas mães estão aqui trazendo do lado o seu filho as que não puderam trazer do lado trouxeram no coração um filho para entregar a Jesus uma filha para entregar a Jesus quantos aqui no meio de nós se trouxeram diante de Jesus por causa também de uma opressão ou por causa de um mal físico ou de um problema aparentemente intransponível e esse pai fez a mesma coisa mas a palavra de Deus nos mostra que havia uma deficiência nesse pai e também nos discípulos que talvez a gente diga assim mas esse homem teve muita fé porque ele pegou o filho dele ele levou esse menino debaixo de um sol quente aquele sol da Palestina ele enfrentou as multidões ele estava ali esperando para ver se Jesus dava uma resposta é um homem de fé Jesus inclusive repreende esse homem pela falta de fé porque chega uma certa altura que ele vira para Jesus e diz se tu podes alguma coisa ou seja esse homem não tinha a menor ideia do que Jesus poderia fazer por ele ele foi lá porque todo mundo ia ele foi lá porque falaram para ele que talvez alguma coisa pudesse acontecer não havia fé suficiente então porque que ele levou o filho aquele homem podia não ter fé mas ele tinha amor e quando a gente tem amor por alguém a gente nunca desiste é verdade ou não é verdade quem tem amor vai até o fim insiste quando já não há mais resposta quando já não há mais saída quando já não há mais solução é por amor que muita gente mantém uma família de pé você concorda? é por amor que uma mãe aguenta um filho que ninguém mais aguenta é por amor que muita gente doente não morre porque se morrer por causa da doença não fica ninguém para cuidar do outro que vai ficar para trás o amor aumenta a vida tem gente que ama tanto que não se permite morrer você já deve ter ouvido essas situações da pessoa que estava no leito de morte e alguém ter que chegar e dizer para ela assim vai vai com Deus já ouviu? se entrega você já lutou demais agora só sofrimento e começa a dizer vai em paz fulano vai ficar bem beltrano a gente vai cuidar só quando a pessoa se convence que aqueles que ela ama estarão bem cuidados é que a pessoa se vê em paz para partir porque tem gente que ama tanto que até adia a morte por causa da necessidade de cuidar do outro mas a esse homem faltava fé tanto que Jesus diz isso para ele e Jesus diz isso para os apóstolos porque havia ali um bate-boca eles estavam discutindo se você me perguntar porque que eles estavam discutindo estavam discutindo porque o pai pegou o menino porque falaram para ele que Jesus poderia curá-lo e quando o pai chegou lá ele teve uma bruta de uma decepção quando ele chegou lá Jesus não estava no começo quando eu entrei na canção nova às vezes o padre Jonas estava marcado para ir pregar num lugar e aconteceu alguma coisa e ele não podia ir mas era o padre Jonas quem ia mas ele não podia ir aí que que eles faziam mandava quem mandava a gente em vez de chegar o padre Jonas chegava eu gente que decepção do povo chegava outros que ninguém conhecia mas graças a Deus não chegava o padre Jonas mas sempre chegou Jesus e quem ia para os encontros nunca ficava sem Deus o único que pode transformar a vida da gente mas que é uma decepção é e veja o povo chegava lá pegaram o menino foram levar o menino e quando chegaram lá o povo não o pai e quando ele chegou lá cadê Jesus não estava e sabe o que é pior Jesus tinha ido rezar tinha subido a montanha e ainda tinha levado os três melhorzinhos com ele Pedro Tiago e João e os nove que ficaram não davam conta do serviço já tinham rezado pelo menino e o menino não ficava curado então veja que interessante não sei se você já viu oração de carismático acontecendo pega e coloca a pessoa no meio um começa a rezar vê que não dá conta chama o outro lembra que é quando dois ou mais estiverem reunidos no meu nome eu estarei no meio deles aí coloca a mão os dois começa a rezar não acontece aí vem mais um aí quando viu já estavam os nove rezando pelo menino e nada acontecia e o pai angustiado pensava gastei meu tempo a toa me iludi mais uma vez tantas vezes eu busquei a cura desse rapaz e agora que eu tive de novo uma esperança que frustração porque não vai dar em nada quando o pai estava indo embora desistindo quem que aparece Jesus e aparece exatamente no momento em que estava acontecendo uma discussão e Jesus pergunta o que vocês estão discutindo e o pai toma a frente da conversa e faz um desabafo eu trouxe o meu filho para o senhor rezar cheguei aqui o senhor não estava nem o senhor nem um desses três aí que são os mais famosos ficaram esses nove banana aqui um rezou pelo meu filho após o outro e o menino parece que continua igual até piorou e aí Jesus olha para os discípulos que ficaram e diz homens homens de pouca fé até quando vou ter que aguentar a falta de fé de vocês e Jesus diz trazei-me o menino aí traz o menino coloca na frente de Jesus e Jesus pergunta para o pai olha como Jesus é maravilhoso gente olha como Jesus ele tem em mente a cura da pessoa por inteira Jesus pergunta para o pai há quanto tempo aquilo acontece e o pai começa um desabafo que não termina mais acontece desde que ele era pequenininho você consegue ver a dor desse pai no relato que ele traz desde que meu filho era novinho um espírito diabólico entrava nele e jogava ele na água jogava ele no fogo de todas as maneiras tentava matá-lo nós não tínhamos sossego nós nunca tivemos paz nós não aguentamos mais meu filho está sempre doente esse negócio entra nele ele fica todo enrijecido se contorce depois fica todo duro se o senhor pode alguma coisa ajuda-nos gente o pai não pede ajuda para o filho só ele pede ajuda para ele também nem é na sua bíblia que você vai ver está escrito aí não é se tu podes ajuda meu filho se tu podes ajuda-nos porque o pai também não aguentava mais só que Jesus vira para aquele pai e diz assim como é que você falou meu amigo se podes é por isso que seu filho está desse jeito se podes e diz para aquele pai tudo é possível para quem tem fé talvez você chegou aqui nesse centro de evangelização nesse acampamento de oração Osana Brasil entusiasmado motivado por tantos testemunhos que você escutou inclusive pelos apelos dessa pessoa que te convenceu a vir e talvez na sua cabeça você pensasse assim será que nosso Senhor vai poder fazer alguma coisa por mim será que dessa vez vai acontecer algo diferente meu Deus se tchau 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 tchau